Boa tarde, caros colegas, espero que se encontrem todos bem, bem-vindos à nossa reunião livre hoje, dia 2 de Freire, espero que estejam todos especialmente bem de saúde. Continuamos com muitos casos de Covid, muitos casos de isolamento e, portanto, com certeza que muitos com preocupações em termos da gestão do tempo e da gestão de tudo aquilo que tem a ver com procedimentos quer familiares, quer de colaboradores de escritórios, no âmbito da gestão de tudo aquilo que vivemos. Ainda assim, temos que enfrentar tudo isto e tentar que a nossa vida decorra dentro da normalidade, principalmente para nós, contabilistas certificados, que sabemos que temos um mês, que é o mês de Freire, que eu diria que é o mês mais pesado do ano para todos nós. E por isso, espero que se consigam organizar, mesmo dentro destas vicissitudes, para conseguir levar tudo a bom porto. Bom, começando aqui por uma boa notícia, porque nem tudo nos pesa, aqui da parte da ordem tudo fazemos para simplificar a vida, simplificar procedimentos e hoje conseguimos implementar mais um que achamos que será muito útil a todos os colegas e que será de uma utilização fantástica para todos. Como sabemos, estas reuniões livres que foram implementadas à distância desde a altura em que a pandemia surgiu e que tivemos que encerrar as reuniões livres presenciais, trouxeram-nos uma nova forma de estar, uma ligação entre todos. E uma das coisas que muitos colegas pediam é que gostam de ver posteriormente e gostavam de identificar os assuntos, por vezes têm que acompanhar posteriormente à reunião livre. E que era difícil pesquisar e encontrar o momento em que foram falados determinados assuntos. E então conseguimos, e foi hoje disponibilizado a todos os colegas, algo que para quem usa o TOC Online já estava a ser implementado nas reuniões livres do TOC Online e que conseguimos hoje lançar para estas reuniões livres. Está a funcionar desde o princípio deste ano. O que é que isto significa? Significa que vão ter hoje uma possibilidade de conseguir aceder aos conteúdos todos das reuniões livres com métodos de pesquisa muito práticos e operacionais para encontrarem as matérias que precisam. Portanto, agradeço que coloquem aí o tema. Deixe-me só aqui explicar como é que se entra. Já agora se me der só um bocadinho. Portanto, caros colegas, boa tarde a todos. Estando aqui na página principal do site da Ordem, occ.pt, entrando aqui depois no menu da formação, temos depois aqui o portal das reuniões livres e o tamanho das reuniões livres do TOC Online. Portanto, clicando aqui no portal das reuniões livres, temos acesso então a esta página aqui com acesso depois às reuniões livres todas passadas, não é? A doutora ainda cá não está, naturalmente. Se eu clicar, por exemplo, se eu clicar aqui então na reunião livre da semana passada, vou ter acesso depois aos respectivos conteúdos. Doutora Paula, se vê a favor. Então, vá para cima, se faz favor. Portanto, mais uma vez repetindo, o acesso é pelo tema das formações, dentro da formação vão ter então esta parte que se chama portal das reuniões livres. E aí vão ter a possibilidade de pesquisar, portanto, formação. O Jorge está outra vez a fazer a introdução, o portal das reuniões livres, e entram então e têm acesso, quer às reuniões livres que estão disponíveis para consulta, pode clicar em cima do portal. Exato, obrigada. Quer a todas as reuniões livres em que podem entrar e ir e pesquisar o que é que foi tratado e irem ponto a ponto, ou fazer uma pesquisa em cima, lá em cima de tudo, que tem um modo de pesquisa, por formador e depois introduzem o tema. Pode clicar aí na seta da pesquisa, se faz favor. Só uma nota, só estão disponíveis neste momento a partir de 2022. Sim, só ficaram deste ano já. Portanto, clica aí na pesquisa, por favor, para abrir os formadores. Clica em cima da seta da pesquisa. Pronto. Se clicar em cima da seta da pesquisa, têm os formadores regulares da reunião livre, que estão cá, e os não regulares, portanto todos aqueles que tiveram prestações durante estas reuniões livres que estão disponíveis. Está o caso do doutor Abílio, doutor Amanda, doutor Anabel, doutor Jorge, Marília, ministra do trabalho também cá teve, se quiserem pesquisar aquilo que ela nos anunciou e que se poderá pôr agora em prática, palmar os rebastos. E a seguir, ao lado, na caixa ao lado, não baixes, por favor, aí, introduzem o tema que querem pesquisar. Por exemplo, se quiserem pesquisar os temas que o doutor Abílio falou, põem na pesquisa, selecionam o doutor Abílio. Pode pôr aí, por favor. A seguir, na caixa vazia, vão introduzir o tema que querem ver que o doutor Abílio possa ter tratado. Por exemplo, tributações autónomas. Clica, põe, escreve aí, tributações autónomas. E aparecem as intervenções do doutor Abílio em que falou sobre tributações autónomas. Neste caso, não revelou registos porque, provavelmente, desde 1 de janeiro, o doutor Abílio não falou de nenhuma situação de transparência de tributações autónomas. Por exemplo, se quisermos transparência fiscal, já tem aí duas situações em que o doutor Abílio falou sobre esses casos e podem consultá-las e ouvir só. a parte que o doutor Abílio falou sobre essa temática. Portanto, eu acho que vai ser muito útil para nos orientar, para nos ajudar a revisitar temas e para acederem àquilo que estejam a pesquisar mais concretamente. Se não souberem bem o que estão a pesquisar, a própria entrada na reunião livre com os resumos, em que podem clicar e vai para o momento em que se falou e que se abordou sobre essa temática, também vos vai ajudar a aceder a matérias que não tenham uma ideia concreta sobre o tema, mas queiram ir ver, entretanto, a questão. Portanto, acho que esta pesquisa está muito operacional. foi, de facto, desenvolvida a pedido de muitos colegas e acho que é uma pesquisa fundamental e fantástica para, mais uma vez, nos ajudar no nosso trabalho. E, portanto, é muito importante. Agora, se calhar, clicava o Jorge só para ver o vídeo. Clica em cima. Está a demorar um bocadinho. Também não vamos perder aqui tempo, depois vocês clicam. Já está a funcionar, só que aqui na nossa plataforma aqui do YouTube é que não está a ser visionado. Os colegas, quando clicarem ali, aqui assim, aparece, depois abre a janela do YouTube. Eu já agora posso só compartilhar também aqui onde está o YouTube, só para verem que é verdade. Pronto, o caso de aparecer será, assim, algo como isto. Pronto, não é? A lógica, pois, será um bocadinho esta. Vai para o tema e aquele formador que vocês querem pesquisar sobre o tema que querem ouvir e clicam e ouvem só aquela parte. Pronto. Acho que vai ser muito útil para todos. Espero que aproveitem muito bem. Todas estas coisas, como sabem, dão muito trabalho a construir. Já queríamos ter construído antes. Mas foi quando foi possível fazer uma coisa que tivesse, obviamente, toda ela operacional. Se tiverem algo mais a sugerir para melhorar esta ferramenta, se acharem que não corresponde àquilo que seria desejável, ou se tiver erros, vão nos comunicando para irmos melhorando sempre esta questão. Portanto, lembro que a primeira reunião que está disponível é a primeira de 2022. Portanto, vamos começar a trabalhar e a disponibilizar isto a partir da primeira reunião de 2022. Portanto, creio que vai ser muito útil para todos e que vão conseguir aqui encontrar mais uma ferramenta importantíssima para o nosso trabalho. Vamos agora a questões operacionais e práticas do mês de fevereiro. O mês de fevereiro é um mês complicado para todos nós. Nós sabemos isso, temos consciência disso, não é novidade, sempre foi assim, não é de agora que ele é diferente. Quando cada um de nós assumiu funções perante um cliente, já tinha consciência da quantidade de obrigações que tinha em cada um dos meses. E nós, e eu já vos disse isto muitas vezes, em primeiro lugar temos que analisar estas situações, primeiro tendo em conta que ainda bem que temos estas tarefas, ainda bem que temos muitas das tarefas que temos como, no fundo, funções exclusivas dos contabilistas certificados, e que não somos nós que criamos as obrigações, é o Estado que cria as obrigações para as empresas e as empresas têm que as cumprir e o seu parceiro para as cumprir é o contabilista certificado. Portanto, é a primeira coisa que todos nós temos que ter consciência. Depois disso, também temos consciência que os nossos honorários praticados têm que ter em conta sempre este conjunto de obrigações que tem meses em que está mais sobrecarregado e meses em que está menos sobrecarregado. É claro que se nós chegarmos ao mês de fevereiro sem o trabalho feito ao longo de todo o ano, pois é claro que o mês de fevereiro e os meses seguintes de encerramento se tornam muito pesados. Mas, mais uma vez, aquilo que eu vos tenho pedido e que vos propus foi acompanharmos-nos aqui, ao longo de todo este processo de encerramento, para trabalharmos em conjunto e, com orientações que são semelhantes para todos nós, conseguirmos levar todas estas tarefas a bom corto e sem aquele peso que muitas vezes se transmite sobre estarmos completamente sobrecarregados. Cada um de nós, ao assumir funções, tem que saber que as assumo em conformidade com aquilo que já existe. O futuro poder-nos-á trazer redução, diminuição, junção de obrigações. Mas, as obrigações que temos hoje são estas. E, quando assumimos funções, sabíamos que eram estas. O problema, volto a dizer, está em muitas vezes praticarmos honorários abaixo daquilo que devemos praticar para a quantidade de obrigações que temos e, depois, não conseguimos fazer face a elas e estamos sempre sobre uma pressão enorme que põe em causa, muitas vezes, até a qualidade do trabalho porque a opção de ter muitos clientes porque temos baixas avanças não é uma solução que permita o exercício desta profissão. E é isto que eu vos tenho transmitido e é isto que vos quero transmitir, nem que seja repetindo todas as reuniões livres a partir de agora. Vamos trabalhar em conjunto e vamos conseguir gerir tudo isto. Como é que se gera o processo? Cada um de nós terá, e não somos melhores uns do que os outros, cada um tem os seus processos. Cada um terá os seus procedimentos instalados em cada um dos seus escritórios. Mas há uma questão que todos temos que ter em conta e que todos temos que ter consciência. É que nós já sabemos os prazos que temos que cumprir e temos que trabalhar para ter todas as obrigações atempadamente feitas para cumprirmos os prazos que nos comprometemos perante os nossos clientes. Independentemente de serem os prazos que podem ser anteriores. E isso é que é importante, é termos consciência daquilo que nos comprometemos perante os nossos clientes. E que saibamos, claro, cobrar os honorários dignos, realistas, face à quantidade de obrigações que temos. Portanto, volto a repetir um bocadinho a conversa que ficou da semana passada e que não deixarei de reforçar, que temos que fazer este trabalho todo em conjunto. Portanto, este mês de fevereiro é um mês que efetivamente é um mês fundamental para todos nós. É um mês de fecho, é um mês em que muitas das operações ficam concluídas, que temos que concluir os registros todos, de todas as operações, incluindo as reconciliações bancárias. A tempo de entregarmos as declarações do IVA, mensais ou trimestrais, que vão ser, no fundo, a declaração, a última do ano, que já deve haver refletido tudo aquilo que foi registado referente à empresa. Restando depois, e apenas, de facto, aquilo que temos, que é os apuramentos de fecho do exercício, e aquilo que as decisões teriam de ser tomadas, pós termos toda esta informação registada. Acho que uma das questões que é extremamente importante, e já vem de trás, é nós termos a noção de que os nossos clientes têm que nos dar a documentação antecipadamente, e que isso é algo que não podemos prescindir sobre pena, depois não podermos cumprir as nossas obrigações. E as nossas são as deles, os nossos clientes. Nós estamos a agir em nome dos nossos clientes no cumprimento destas obrigações. E por isso, é esta sensibilidade que temos que efetivamente fazer. E quando ouvimos questões como contabilidades low cost, contabilidades a baixo preço, troca de clientes por preços mais baixos, temos que nos insurgir contra isto. E não basta dizer que somos contra, temos que o praticar. Porque se não o praticamos, estamos a viciar o mercado, estamos a destruir a nossa profissão, porque depois não temos tempo para cumprir a quantidade de obrigações que existem. Este ano, temos uma rotatividade de contabilidades como há muito não se via. Tudo à procura de preços menores. E somos nós, contabilistas certificados, que permitimos que exista essa rotação. Na casa, na nossa casa, vemos, nas nossas costas, vemos as costas dos outros. Nunca se esqueçam disto. São ditados populares que nos ditam muito aquilo que podem ser as nossas boas decisões. E por isso, meus caros, ou nós conseguimos agir, ou de facto ver nas redes sociais, uma lista enorme de obrigações para este mês, quais ditas com algum gozo, custa-me muito que seja este o caminho da profissão. Porque eu, quando assumi responsabilidades perante o meu cliente, eu sei quais eram as obrigações que tinha que cumprir. Não é por as elencar numa lista que elas são mais ou menos. É porque eu tenho que saber quando assumo responsabilidades. Quando defino um valor para acompanhar aquele meu cliente, eu tenho que ter noção disto. E, se nós não nos valorizarmos, se nós não soubermos que efetivamente o nosso trabalho é cada vez mais árduo e mais difícil de cumprir, a culpa não está no Estado, nem está nos nossos clientes, está em nós. Os nossos clientes só nos valorizam se nós nos demos ao respeito. E quando nos temos de dar ao respeito? Temos de nos dar ao respeito todos. Portanto, meus caros, é verdade, é verdade, o colega está-me ali a dizer que eu disse o ditado popular ao contrário, é nas costas dos outros que vemos as nossas, é verdade, é mesmo isso. E realmente tem toda a razão. Mas a verdade é esta, e é nisto que temos que refletir, e eu vou bater nesta tecla muitas vezes até conseguirmos mudar mentalidades. Mais uma vez volto a dizer que este ano há uma rotatividade enorme de clientes, há uma troca de contabilistas enormes sempre por preços mais baixos. E eu pergunto-me, como é que esses colegas conseguem fazer preços mais baixos? Como é que esses colegas conseguem chegar ao mês de fevereiro e estar de consciência tranquila e em família e a respeitar os prazos de descanso e a cumprir as obrigações que têm, que são muitas, levando a venças baixas e tendo muitos clientes? E mais, não digo, mas teria muito a dizer aqui. Mais uma vez, fica para a vossa reflexão. Disse-vos esta semana, em alguns grupos, e a Ordem também vai divulgar essa informação, que a modelo 22 já está disponível. Foi sempre uma coisa que eu tenho lutado há muitos anos. E espero que acompanhem a razão deste, do crer tanto, que cada vez as declarações anuais fiquem disponíveis mais cedo. Como sabem, nós conquistámos, e em conjunto com outros partidos políticos, a questão dos 120 dias para a disponibilização das declarações anuais. Portanto, modelo 3, modelo 22 e ex. foi uma conquista importante, mas que o objetivo dela não é adiar as obrigações, é antecipá-las. É pressionar a autoridade tributária para ter disponível o quanto antes estas obrigações e nos permitir o planeamento dos 120 dias. Este ano, pela primeira vez, temos a modelo 22 disponível no dia 1 de fevereiro. E no dia 1 de fevereiro, a modelo 22 está disponível para nós podermos ir arrumando trabalho. Que é uma das questões que eu, quando falo com muitos colegas, vejo que nem sempre todos têm o mesmo planeamento. E, se me permitem dar-vos esta sugestão, eu acho que o planeamento de juntar tudo para o fim, entregar tudo no fim, pode não ser um bom planeamento. Portanto, aquilo que, e parece-me a mim, e estou aqui a sugerir-vos, se quiserem acompanhar aqui, num processo comum de encerramento de contas, fazermos em conjunto durante este período. Portanto, neste momento, nós estamos a ultimar os lançamentos de dezembro, porque temos a declaração do IVA agora durante o mês para entregar, quer seja a trimestral, quer seja a mensal, o seu prazo, como sabem, é até ao dia 20 de fevereiro. Neste caso, como é fim de semana, é até ao dia 21. E, o que significa que, se nós vamos enviar a declaração do IVA do último trimestre, ou do último mês, temos que ter os registros contabilísticos feitos. E os registros contabilísticos não é só custos e rendimentos, ou gastos e rendimentos. Os registros contabilísticos é ter uma reconciliação bancária concluída e feita, que eventualmente pode faltar algum tipo de informação, de reconciliações finais, que os clientes ainda nos possam ter, ainda possam não ter enviado toda a informação. Mas, 98% das operações está registrada, incluindo as reconciliações e a parte toda bancária. Agora, há uma questão que efetivamente é extremamente importante. Se a reconciliação bancária não for feita ao longo do ano, como é a nossa obrigação, porque é para isso que os nossos clientes nos pagam, não é para registrar gastos e rendimentos, os nossos clientes pagam-nos para fazermos contabilidade, para cumprirmos os procedimentos contabilísticos, e os procedimentos contabilísticos incluem tudo isso. E o trabalho é ao mês. Não é um trabalho anual, não é chegar agora e fazer as reconciliações do ano inteiro. Isso não é trabalho de um contabilista. O trabalho do contabilista é fazê-lo ao longo do ano e chegar agora e ter, obviamente, algumas situações que possam não ter sido identificadas, mas que são uma minoria que se resolvem rapidamente. E quando chegamos à entrega da declaração do IVA no dia 20, à última declaração do IVA do ano 2021, nós temos todos os registros feitos. e depois só precisamos efetivamente fazer algumas análises em algumas empresas, em outras nem isso, porque já têm características que não precisam de ter grandes análises e proceder e começar a proceder ao encerramento das atividades e ao IVA da modelo 22 e depois da IES. A modelo 22, neste momento, já está disponível. A IES vai estar disponível, infelizmente gostava que já tivesse, mas só vai estar disponível no dia 15 de março. Porque eu, por exemplo, gosto de enviar o modelo 22 e enviar o IES. Porquê? Porque tenho as coisas feitas, estão trabalhadas naquele momento e é ali que eu me quero, quero terminar aquela empresa para não dar mais ao trabalho, não voltar atrás, não voltar a analisar. E com isto, poupamos muito tempo. Porque se eu agora termino as operações do IVA, reconciliações e tudo, e paro, e vou fazer o ano 2022, e não dou seguimento aos trabalhos de encerramento, depois quando volto, já me esqueci de algumas informações. Já não sei se a reconciliação, realmente vieram todos os documentos, se eu não os registrei, vou voltar a pedir ao cliente se eles faltam, e portanto, e andamos nisto vezes consecutivas. É isto que nos faz perder muito tempo no nosso trabalho. Por exemplo, andarmos à espera de estratos bancários, etc., é uma perda de tempo. Que nós temos que, cada vez mais, exigir que os nossos clientes percebam as nossas necessidades para podermos cumprir também aquilo que são as nossas tarefas. Acho que hoje já estamos num patamar completamente diferente do ponto de vista da confiança, da relação com os nossos clientes, para que estas coisas não aconteçam, não entrassem os nossos trabalhos. Portanto, em boa rigor, e se nós cumprirmos aquilo que é o nosso papel, neste momento, temos praticamente todas as operações do ano 2021 lançadas, até dia 21, seguramente, teremos que as ter, incluindo reconciliações bancárias. porque se as reconciliações bancárias não estiverem feitas nesta altura, como devem estar, e não estou aqui a falar de nada que não seja algo que esteja dentro das nossas, que seja diferente ou que esteja fora das nossas funções, não. As reconciliações bancárias fazem parte do tratamento dos dados do mês, e não do ano seguinte. E é aqui que depois faz a diferença entre porque é que uns conseguem levar preços mais baixos e outros não conseguem. E, portanto, há que ter este equilíbrio e termos capacidade para assumir o que conseguimos fazer e como e o que não conseguimos fazer. Por isso é que eu insisto nos preços. Se conseguirem fazer com as avanças baixas o trabalho todo, atempadamente, muito bem. Mas tenho muitas dúvidas porque todos nós somos contribuístas certificados. Sabemos o trabalho duro que temos todos os meses para fazer um trabalho com qualidade. E só quem não o faz, com esse rigor, é que realmente se pode dar ao luxo de praticar preços mais baixos. E eu digo luxo porque é um luxo praticar preços mais baixos. Destroem-se, destroem os colegas e ainda se dão a esse luxo. Portanto, eu vou repetir isto às vezes que for necessária. Não gostam? Podem não ouvir as reuniões livres. Tenho sempre essa opção. em relação a esta matéria, portanto, este mês é extremamente importante que este planeamento de trabalho seja duro, difícil e focado. Para que tudo se consiga fazer em função daquilo que é o objetivo final, que é termos no final de fevereiro a generalidade dos procedimentos feitos e em março fazermos a prestação de contas, as demonstrações financeiras e enviarmos o máximo de modelo 22 que pudermos e assim que for libertada a ES, as IES. E encerrarmos o quanto antes com o exercício de 2021. Este tem que ser o nosso foco, o nosso objetivo. Avançando agora para outras matérias, embora esta seja das mais importantes na nossa vida, vamos olhar agora para outras questões. Como todos sabemos, nós ainda estamos a viver períodos de pandemia e períodos de pandemia têm associado apoios. Os apoios, como sabem, em dezembro e em janeiro incluíram também incluíram novos lay-offs e apoios à retoma que as atividades ao regredirem um pouco por causa do excesso de casos de covid e de confinamento acabaram por ter algumas situações em que tiveram que recorrer outra vez ao apoio à retoma progressiva. Há efetivamente problemas naquelas situações que durante o mês de dezembro e durante o mês de janeiro querem recorrer ao lay-off e ao apoio à retoma progressiva que não se está a conseguir fazer. Está-se a tentar arranjar uma solução, a Segurança Social ainda não conseguiu até mesmo em termos de base legislativa, portanto está-se a procurar haver uma acomodação destas situações para se poder resolver. Por isso nós estamos atentos, estamos a acompanhar as situações, não há nenhuma razão para que não se faça, mas efetivamente ainda não se consegue fazer. Em relação também à regularização dos créditos e dos valores nomeadamente a redução de taxa relacionada com a EFP que estava previsto ser regularizado e pago e entrar em crédito conta corrente agora em janeiro, a Segurança Social ainda não conseguiu acabar os procedimentos de regularização destes créditos. Portanto, é natural que não consigam ainda ou que não tenham ainda recebido ou sido notificados destes créditos. Portanto, é efetivamente uma das questões que está a incomodar muitos contabilistas e clientes e que é de facto uma situação desagradável quem optou por pagar a totalidade para não ter problema depois com as com os certidões de não dívida mas que ainda não foi ressarcido dos valores que pagou mais. Nós temos estado a acompanhar a situação a informação que temos por parte da Segurança Social é que estou a fazer todos os esforços uma vez que não conseguiram pagar em janeiro como tínhamos dado esta informação vão pagar vão tentar pagar em fevereiro mas vamos atualizando em função também desta informação. em relação aqui aos procedimentos e às obrigações de fevereiro já sabem que do ponto de vista do agregado familiar para a declaração automática de IRS há uma série de obrigações a cumprir durante o mês de fevereiro e portanto não se esqueçam que a maior parte delas se não for cumprida tirando a validação das faturas consegue-se cumprir na modelo 3 ou preencher dados mas não se esqueçam realmente da questão da validação das faturas porque é extremamente importante a validação das faturas por exemplo é muito importante para quem tem atividades abertas como sabem atividades da categoria B e também para quem tem categoria B no regime simplificado por causa daquela componente de percentagem para atingir o máximo dos coeficientes portanto é algo que vai obrigar também em relação à nossa gestão de tempo ou a alertarmos ou sei que muitos colegas são os colegas a fazer estes procedimentos e portanto é importante que realmente se vá pelo menos alertando ou mesmo resolvendo algumas das questões que possam causar constrangimentos posteriormente outra das coisas também que é importante alertar modelo 10 nós na reunião passada alertámos para uma série de situações relacionadas com o modelo 10 que nos dão problemas todos os anos acho que os principais temas foram focados nomeadamente a possibilidade de haver rendimentos que são de um ano e como o pagamento se faz no outro ano esta possibilidade de ir no modelo 10 de um ano diferente daquele em que se tem que declarar os rendimentos e vice-versa e portanto acho que isso ficou claro tem dentro da retoma tem lá esses diapositivos e portanto vão lá e vão consultá-los porque é de facto uma das situações que mais vezes e que mais dúvidas despertam nesta altura em relação à questão das modelos 10 portanto têm lá disponível aquilo que falámos na reunião livre passada para poderem consultar outro dos problemas que está a existir esta semana é que no dia 1 de fevereiro portanto ontem abriu a possibilidade de pedir o apoio do IAPMEI para compensar o aumento do salário mínimo e é efetivamente uma das obrigações que vamos ter adicional este mês que tem a ver com este pedido de apoio este pedido de apoio é um apoio que o Estado disponibilizou para fazer face ao aumento do salário mínimo de 665 euros para 705 e o Estado criou um apoio para permitir apoiar 20% do valor desse diferencial o que significa que efetivamente o Estado vai atribuir 112 euros por trabalhador ou 56 euros conforme seja um salário entre os 665 e os 705 que é o atual salário mínimo todos aqueles que tiveram o salário mínimo de 665 euros e que tiveram que passar para os 705 têm o apoio máximo dos 112 euros mas esta situação como não podia deixar de ser está-nos a trazer alguns problemas nós gostaríamos muito de realmente conseguirmos ter algum destes processos que não nos desse problemas mas infelizmente o processo todos os processos são complicados têm muita informação subjacente e portanto acabam por nos dar problemas e em relação a este apoio do IAPMEI que tanto pode ser requerido ao IAPMEI como ao Turismo de Portugal conforme o cai das empresas as empresas ligadas ao turismo pedem no site do Turismo de Portugal as outras empresas pedem no site do IAPMEI e efetivamente está a haver um constrangimento porque a Segurança Social comunicou ao IAPMEI quais são os trabalhadores elegíveis com base nas remunerações declaradas no mês de dezembro portanto entregues entregues em em janeiro referente ao mês de dezembro é a NABELA não é? DRIs de dezembro entregues em janeiro certo? Correto Pronto Isto significa que com base nisso a Segurança Social informa o IAPMEI e o Turismo de Portugal e quando vamos submeter este pedido aparecem-nos lá os trabalhadores que são elegíveis e o que está a acontecer a muitos colegas é que os trabalhadores que estão a aparecer não correspondem àqueles que estão e realmente ou estavam na empresa com o salário mínimo pronto e realmente há aqui alguns constrangimentos que temos que analisar e aquilo que eu vos diria sobre quem está a ter problemas com este apoio é em primeiro lugar não submeter já o pedido se efetivamente estão a acontecer isso pode ser por diferença de um cêntimo dois cêntimos porque qual é que é o problema que está a existir e é isto que nós estamos a analisar com a Segurança Social e como estamos a analisar com a Segurança Social esperemos para a semana já ter aqui e já percebermos o problema que está a acontecer a maior parte dos problemas estão a existir porque a remuneração porque houve faltas porque houve baixas porque houve outras situações e por isso são neste âmbito o maior número de situações que estamos a detectar problemas porque parece-nos a nós e é isto que queremos identificar já temos muitas reclamações da vossa parte que chegaram aqui à ordem para as situações da diferença da diferença entre os números de trabalhadores elegíveis e portanto agradeço que nos enviem estamos a fazer essa análise com a Segurança Social portanto o que é que é importante se realmente quando forem submeter virem que os trabalhadores escolares estão elegíveis não são aqueles que vocês acham que estão corretos enviem-nos façam-nos um print enviem-nos enviem-nos com o NIS e com o NIF para nós sabermos e podermos dar indicação à Segurança Social e gostava antes que nos enviassem para nós analisarmos a questão a vossa DRI com o valor da remuneração e o número de dias que consideraram porque achamos que o problema está concentrado aí o problema é que quando há faltas e quando há outras questões o que é que acontece acontece que quando a Segurança Social vai extrapolar através de uma regra três simples para os 30 dias pode haver aqui uma diferença de cêntimos até um euro e portanto o que é que vai acontecer vai acontecer que se na prática vai gerar uma diferença que vai dizer que aquele trabalhador não tinha o honorário mínimo não tinha o ordenário nacional consequentemente não é elegível e é isto que temos que identificar e perceber se efetivamente é isto que está a acontecer portanto se for efetivamente isto que está a acontecer nós vamos reportar todos os casos à Segurança Social portanto não deixem de nos fazer chegar os casos para podermos agir o quanto antes e de nos identificarem podem enviar para o e-mail dos apoios Luís se não se importa pôr a passar outra vez o nosso e-mail dos apoios que é o e-mail que nós usamos para estes problemas dos apoios que é apoioss ou apoioss arrobaocc.pt que é no fim e portanto para reportarmos e para ultrapassarmos mais uma vez esta questão rapidamente ainda temos algum tempo até ao final do mês porque é o prazo para enviar este pedido ao IAPMEI é até ao final deste mês de fevereiro atenção que estes prazos são perentórios depois não abrem nem são adiados nem se pode fazer posteriormente e por isso tenham em conta isso para adiarem agora para se resolver estes problemas e não se submeterem já se estiverem perante uma destas situações mas estarem atentos para depois não perder obviamente os prazos respectivos portanto na prática temos aqui um conjunto de obrigações que vão corresponder efetivamente a muitas das preocupações que se vão concentrar neste mês acredito que é um mês intenso um mês que precisamos ter foco que precisamos de estar concentrados e acredito que a maior parte dos colegas vão conseguir fazer como a modelo 22 e como estava a dizer há pouco já está disponível contando os 120 dias o prazo é aquele que já está previsto no código do IRC que é terminar a 31 de maio a sua entrega claro que estamos em antepandemia e se for necessário poderá ser pedido um ajustamento gostaria muito que não fosse necessário por nós próprios pelos contabilistas para que possam findar o exercício 2021 e passar para o 2022 quanto mais cedo fizermos e eu digo isto há muito tempo melhor faremos todos os nossos trabalhos andar com dois exercícios ao mesmo tempo de facto é aquilo que nos causa mais pressão para além disso já sabemos que obviamente que os bancos os nossos clientes hoje em dia são muito mais exigentes e querem as informações atempadas e portanto o que nós trabalhamos é com esse objetivo com esse fim de termos os resultados a nossa prestação de contas em informação financeira e portanto concentrem-se não naquilo que são os prazos legais mas sim a dar informação útil e atempada aos clientes que é isso que se pretende portanto eram estes os principais recados ou mensagens desta reunião livre creio que estamos em condições de a partir da próxima reunião livre entrar nos novos horários e no novo funcionamento o novo horário e o novo funcionamento significa que esta reunião livre vai começar vai continuar a começar às 13h30 e às 15h30 e vai terminar às 18h e às 18h começam as presenciais e as presenciais vão mudar de hora portanto isso é uma das chamadas de atenção que eu gostaria de fazer hoje as as nossas reuniões livres presenciais que vão iniciar na próxima semana dia 9 já vão ser feitas em todas as capitais distrito e vão iniciar em meia hora mais cedo vamos iniciá-las às 6h e terminá-las às 8h da noite portanto vai ser aqui uma das mudanças que vamos ter em termos de horários uma das coisas que vos chamo já atenção em relação à próxima reunião livre tendendo a que estamos num período ainda de pandemia vai ser necessário apresentar em teste para estarem presentes portanto vamos tentar que tudo seja feito com segurança e dado o número o grande número de casos que temos não conseguimos controlar as pessoas que vão estar no local porque não é com inscrição prévia fizemos em dezembro a possibilidade para a inscrição e realmente não resultou as pessoas acabaram por não se inscrever portanto nós vamos avançar definitivamente com os reuniões livres agora mas uma das coisas que pedimos enquanto este processo estiver em níveis tão altos de casos de covid é pedirmos o teste para poderem estar presentes e por isso desta forma no próximo dia 9 já todos podem acompanhar as reuniões livres presencialmente portanto vamos ver se tudo corre bem e se temos efetivamente tudo certinho quem tem a terceira mesmo para quem tem a terceira dose nós estamos a pedir teste só agora para o mês de freio atendendo ao número de casos que existem portanto como sabemos a terceira dose por tesmo estamos mais protegidos de uma forma grave mas não estamos protegidos de transmitir nem estamos protegidos de e portanto as únicas coisas que efetivamente vão ser aceites é o teste ou o certificado de recuperação porque o certificado de recuperação como sabe quem o tem pode inclusivamente estar positivo e portanto esse é aceite portanto para bem de todos e para que efetivamente tudo corra bem e isto é só agora para o mês para esta do dia 9 de fevereiro se calhar para a última de fevereiro já não vamos ter esta já não vamos pedir isto vamos efetivamente pedir para trazerem o teste porque queremos que seja tudo o mais seguro possível portanto volto a repetir que as reuniões livres presenciais iniciam no dia 9 de fevereiro e vão mudar de hora em vez de ser às 18h30 como eram passam para as 18h e até às 20h em vez de ser às 20h30 já sabemos que elas prolongam sempre por mais tempo e por isso é que também estamos a ajustar este horário para ver se não se prolongam tão noite dentro como era o caso de muitas esperemos que gostem de retornar às reuniões livres presenciais acho que vai ser muito importante para todos nós estas vão continuar este modelo da distância e podem continuar a acompanhar tudo aquilo que precisem efetivamente aqui nesta reunião livre à distância e depois nas presenciais mais virado mais virado para aquilo que precisam das vossas das vossas zonas dos vossos casos particulares estar mais à vontade com os formadores portanto esperemos que tudo corra bem e que rapidamente este bicho papão com que temos vivido que se chama covid nos deixe trabalhar em paz trabalhar com calma sem pensarmos que na semana a seguir podemos ficar duvidos portanto vamos ver se tudo volta um bocadinho à normalidade do ponto de vista aqui institucional era isto também que vos tinha a dizer mais uma vez lembrar-vos que o plano de formação já está disponível que os créditos da formação vão voltar a estar a vigor este ano portanto tiveram suspensos em 2020 e 2021 como sabem tiveram suspensos porque com a pandemia o que era importante era realmente termos formação mas controlá-la era difícil por exemplo estas reuniões livres em Youtube nós não conseguimos ter um mecanismo para controlar e para atribuir os créditos por quem está aqui presente e por isso é que se suspendeu agora vamos retomar no fundo com tudo aquilo que é o normal e consequentemente os créditos também vamos tentar ir um bocadinho pelo caminho da normalidade e isso é extremamente importante também vos queria aqui partilhar umas questões do ponto de vista institucional que são questões que nós vamos ter que olhar para elas este ano com enfim com outra com outros olhos nomeadamente as questões dos deveres de lealdade a interligação com o Conselho Jurisdicional na parte disciplinar e partilhar um pouco convosco alguns resultados de processo etc para perceberem um bocadinho também qual é que é o nosso caminho porque acho que isto também vai ser muito importante no caminho do cumprimento do dever de lealdade no cumprimento dos honorários enfim nós temos o artigo 16 que nos diz que nós não podemos praticar honorários que não sejam capazes de cobrir aquele trabalho que nós temos e portanto é extremamente importante que não podendo definir um valor mínimo como sabem porque a autoridade da concorrência não nos permite não podendo dar qualquer tipo de identificação não deixa de estar no nosso estatuto esta obrigatoriedade uma das questões que também nos satisfez muito nos últimos tempos e que temos vários tribunais a decidir neste sentido e que eu acho que é uma informação importante que vos devo transmitir é que todas as sociedades de contabilidade como sabem tem que estar e de acordo com o nosso estatuto tem que estar registadas aqui na ordem infelizmente há um número enorme de sociedades que não está registada na ordem para além de estar registada na ordem tem que nomear um responsável técnico e isso é uma obrigatoriedade que todos temos que cumprir o que é que tem estado a acontecer e isso por um lado dá-nos alguma satisfação é que os tribunais têm vindo a considerar que as sociedades de contabilidade que não estão registadas na ordem e que não têm nomeado diretor técnico os seus contratos são nulos portanto levando muitas muitas vezes em caso de processos nomeadamente relacionado com honorários em dívida a anulação dos processos por este motivo portanto as sociedades são obrigadas a estar não é uma coisa facultativa são obrigadas a estar inscritas na ordem e nomear um responsável técnico já enfim é uma questão que tem a ver com esta diretiva dos serviços que eu não concordo mas é o que está no estatuto e dificilmente se consegue alterar que é o facto de os sócios de sociedades de contabilidade não terem que ser contabilistas como sabemos pelo menos uma percentagem deveria ser pelo menos é a minha opinião na opinião de outros é que não mas o que está no nosso estatuto é que podem ser 100% não contabilistas para comatar isso o que é que isto significa que quem exerce a atividade de contabilidade as sociedades têm que estar registadas na ordem e têm que ter nomeado um diretor técnico que tem que ser um contabilista certificado no fundo se responsabiliza tecnicamente ora bem isso nem sempre acontece e há um incumprimento enorme por parte das sociedades de contabilidade felizmente os tribunais têm estado agora a decidir dizendo que as sociedades de contabilidade que se intitulem como tal que não estejam registradas na ordem e que não tenham diretor técnico são nulas e são inassistentes e até já propuseram o encerramento oficioso de várias o que nos dá uma satisfação muito grande portanto o caminho tem que ser de exigência tem que ser de rigor e de confiança numa profissão que é uma profissão de interesse público garante que todos os profissionais estão capacitados para o exercício das suas tarefas o exercício das suas tarefas atempadamente com qualidade e rigor como se quer numa profissão tão exigente como esta portanto é bom que efetivamente hoje em dia estes problemas comecem a ser interpretados e clarificados da forma correta nomeadamente pelos tribunais para que efetivamente tudo comece a ser mais escrutinado e mais avaliado porque só pode exercer esta profissão quem tem idoneidade para tal e a idoneidade supõe também o cumprimento das obrigações estatutárias que estão referidas para o exercício destas atividades portanto com isto termina aqui esta parte da nossa reunião livre passando ao doutor Jorge e doutor Anavel apesar de aparecer quem é que temos hoje como consultores Jorge doutora Paula só antes de terminar pedir só que se quiser falar um bocadinho do teletrabalho e da questão das despesas não sei se depois tenho aqui uma questão está bem é uma questão também um bocadinho polémica bom quanto à questão do teletrabalho e já que o Jorge me pediu ainda antes de passar a palavra só fazer aqui uns comentários são os comentários que a ordem tem feito e tem sido aquilo que temos veiculado sobre esta matéria o que é que acontece há uma lei que foi aprovada que diz que as sociedades as sociedades as empresas que têm trabalhadores as empresas individuais entidades enfim todas as entidades que têm trabalhadores e que estão em teletrabalho as empresas são obrigadas a pagar-lhe a compensação do acrescente de custos que têm por estar em teletrabalho mas como sempre e nós sabemos isso melhor que ninguém a lei é raramente é feita objetivamente e aqui até quando começou a discussão nós alertámos logo para o problema de que isto não pode ser avaliado comenta-de-comenta aumenta-aumente e pagamentos senão não se vai a lado nenhum se efetivamente o objetivo é pagar um valor o valor deve ser determinado inclusivamente pela autoridade tributária e pelo ministério do trabalho a nível do código contributivo qual é o limite máximo que se entende como razoável e a partir daí as empresas decidem em conformidade dentro da obrigatoriedade da lei com aquilo que entendem que devem compensar os seus trabalhadores mas infelizmente a lei não é assim tão objetiva o que a lei diz é que o trabalhador tem que ser ressarcido pelo seu crescimento de gastos e tem que comprovar esse crescimento de gastos ora para bom entendedor não é meia palavra basta e portanto como é que um trabalhador consegue rapidamente e sem expor um bocadinho também a sua vida privada comprovar este aumento de gastos isto é extremamente complicado já é complicado enfim a aprovação da lei mas isso é a legisladora enfim se entende que as pessoas que estão em teletrabalho devem ser ressarcidos concordemos ou não concordemos é aquilo que está na lei agora dizer que aquilo tem que ser calculado em função de provas isso depois dá-nos um problema porque a própria lei refere que isto não é uma vantagem económica para o trabalhador portanto não é criptado em RS e que é um custo para a empresa mas depois não diz efetivamente como comprovar nem como calcular esta diferença e isto é que nos causa sempre os maiores problemas nós a ordem dos contabilistas certificados que somos práticos objetivos e que sabemos que os problemas depois vêm-nos parar às mãos só vemos aqui uma resolução para este problema sendo definido pela autoridade tributária e pelo código contributivo um valor até ao qual não existe a tributação para evitar inclusivamente abusos agora há outro tipo de custos por exemplo um dos custos que está lá previsto na lei é se tiver que comprar equipamentos por exemplo um computador tem que ser ressarcido enfim são coisas muito subjetivas porque será que o computador é só para o uso da empresa ou vai partilhá-lo com o uso privado como é que vai determinar ou como é que a empresa verifica a determinação de tudo isto isto não é execuível e quando não é execuível depois os problemas vêm para nós portanto realmente a solução que nós propusemos sobre esta matéria foi efetivamente a empresa definir uma nota interna para os seus trabalhadores definindo as regras que quer aplicar e essas deviam ser escudadas depois com uma portaria da Secretaria de Estado de Assuntos Fiscais a definir valores que depois a Segurança Social acompanharia em termos de Código de Trabalho nos limites daquilo que não seria tributado para não dar aso a excessos como nada disto ficou legislado desta forma acho que neste momento as empresas se não quiserem pagar como não conseguem aferir a diferença de curso a não ser que o trabalhador seja tão expedito que o consiga aprovar o que não me parece fácil pode não pagar mas também se uma empresa quiser atribuir e definir um valor também não me parece que neste momento haja qualquer impedimento disso antes pelo contrário pode ser uma forma de cumprir a lei agora claro que sob pena de daqui a uns meses a autoridade tributária vir dizer que o valor é excessivo e que tem que ser tributado por isso é que a definição de um valor máximo seria confortável para todos à semelhança do que existe com subsídio de refeição subsídio quilómetros ajudas de custo enfim tudo aquilo que não é palpável portanto aquilo que propomos aos contabilistas certificados que tem este problema entre mãos é que o documento seja assinado pela gerência da empresa quem se vai responsabilizar sobre os valores a pagar aos trabalhadores é a gerência da empresa se a gerência da empresa quiser verificar mais ou menos estes problemas que o faça se nós estivermos a falar em termos do que é que podem ser os valores enfim pode haver uma razoabilidade de 20 euros 30 euros 40 euros 50 euros por muitas situações dos trabalhadores mais do que isso parece-me completamente excessivo mas também pode acontecer por exemplo se for o equipamento já não é este o valor claro portanto aquilo que acho que nós contabilistas nos devemos salvaguardar nesta situação é ter um documento escrito da empresa a dizer o que é que definiu em relação a isto e como é que vai fazer a sua métrica uma vez que a lei não diz a partir do momento em que há uma consistência na forma como se faz para os trabalhadores eu acho que estamos já perfeitamente à vontade para assumir esta matéria do ponto de vista formal o que é que eu acho que deve ser feito acho que este valor deve ser feito deve ser atribuído no recibo do ordenado é um valor não sujeito a tributação mas fica lá evidenciado e depois vai na DMR como não sujeito e portanto e assim fica tudo certinho se mais tarde há TV a dizer não esse valor é excessivo não há base para o seu cálculo não foi calculado de acordo com o que está na lei tem que acrescer olha o que mais pode acontecer é acrescer esses valores e portanto enfim e será uma questão que teremos muito para discutir daqui para a frente portanto acho que devemos agir é com bom senso aqui e com equilíbrio a lei fez a lei diz que as empresas têm que pagar os trabalhadores diz uma forma que não é execuível se as empresas não quiserem pagar conseguem justificá-la se as empresas quiserem pagar também tentarão justificar da melhor forma para não ter problemas do ponto de vista das limitações fiscais portanto é isto que me parece mais correto dizer sobre este assunto sendo que não é um assunto taxativo como nós gostamos porque nós é tudo certinho tudo certinho e portanto ainda assim dá-nos obviamente sempre alguma uma insegurança mas diz que esteja escrito pelos pelos empresários a decisão que tomaram em relação a esta matéria salvaguarda-nos também a nossa responsabilidade e portanto é isto que eu digo eu como trabalhador de uma empresa não daria as minhas faturas à minha empresa nem me sentiria confortável em fazê-lo e acho que é uma questão até de RGPD porque o que vai acontecer é que muitos têm até as faturas em nome de outras pessoas de companheiros de maridos enfim cada um terá a sua vida e não são as empresas nem os setores das empresas para tomar estas decisões que podem entrar na vida privada de cada um portanto acho que isto são questões que nem se devem pôr portanto só vejo uma solução para esta matéria é de facto ela estar definida um limite máximo pela autoridade tributária e o valor ser definido pelas empresas pela gestão das empresas na atribuição aos trabalhadores pode ficar uma cláusula de à generalidade todos aqueles que estiverem em teletrabalho enfim definir isso para não haver mais uma vez os abusos que depois às vezes se verificam portanto é isto que se oferece dizer sobre este assunto o Jorge não o deixei completamente confortável eu sei mas já lhe dei pelo contrário acho que foi muito explícita obrigado já o deixei aqui com diretriz também temos aqui algumas perguntas sobre o SAFT até quando é que é para enviar já agora respondo não é como sabemos na proposta do orçamento de Estado que foi chumbada estava uma proposta para passar para o dia 5 essa proposta não passou portanto até hoje até agora e até haver alteração na lei será até o dia 12 de Fevereiro e portanto aguardemos a próxima proposta do orçamento de Estado essa também por acaso já que falámos nisto só dizer aqui uma questão é uma das preocupações que nos tem levantado é muito questões relacionadas como quando é que vamos ter orçamento definições etc e eu sobre isso gostaria de vos dizer que me parece que dados timings das eleições da formação do governo que aquilo que perspectivamos é ter um orçamento publicado e entrar em vigor por volta de 1 de junho 1 do mês 6 portanto a proposta provavelmente aparecerá para discussão durante o mês de abril abril-maio e depois a sua publicação portanto vai entrar com certeza em vigor acho maio muito cedo portanto provavelmente será 1 de junho portanto aí já teremos que nos preocupar com essas informações e com essa questão também muito bem era isto agora sim passo outra vez a palavra ali ao doutor Jorge Carrapiço até já e espero que continue muito obrigado senhora bastonária acho que as suas intervenções sobre o teletrabalho acho que nos vão ajudar a todos não é quer aqui aos contabilistas e principalmente às empresas acho realmente também muito importante essa definição muito bem hoje vamos ter também connosco o doutor Rui Bastos que ele vai entrar mais ou menos por volta das 5 horas para responder questões de IRC e também algumas de IVA e depois vamos também ter o doutor Paulo Bragança por volta das 18 horas que nos vai ajudar também aqui no esclarecimento de questões de IRS e também de património entretanto eu pedi ao Luís Patulei se é a favor voltar a colocar aqui o nosso site da Ordem para só dar ali mais uma breve explicação relativamente aqui à plataforma das reuniões livres portanto como como explicámos há bocadinho para aceder ali à plataforma ao portal das reuniões livres passadas para vermos as respostas que foram dadas entramos aqui no site aqui depois no separador da formação vamos escolher o portal reuniões livres e entramos aqui no portal das reuniões livres e depois tal como a senhora bastinária estava a explicar há bocadinho eu só vos queria dar também só aqui uma pequena nota que penso que não terá ficado claro na pesquisa aqui por por tema e por formador o que é que nós podemos fazer por exemplo aquela situação que eu estávamos a explicar ali há bocadinho posso escrever aqui o doutor Abilo Sousa e o tema quero ver o que é que o doutor Abilo Sousa já respondeu sobre transparência fiscal não é? portanto transparência fiscal pronto e eu pronto isto aqui o que é que vai acontecer quando eu clico aqui na lupa vai-me aparecer todas as reuniões livres onde o doutor Abilo Sousa falou sobre transparência fiscal não aparece logo diretamente o local onde ele fala sobre transparência fiscal mas sim as reuniões livres onde ele falou sobre transparência fiscal e portanto eu depois posso aceder aqui à reunião livre clicando aqui no respectivo link da reunião livre e depois volta para a página da reunião livre onde tem cá as questões todas e aqui qual é que é a nossa sugestão podem utilizar depois aqui a ferramenta de pesquisa do Google por exemplo de localizar e volta a colocar então depois as palavras transparência fiscal transparência fiscal transparência fiscal e depois andando aqui com a setinha para baixo vou parar então depois ao sítio por exemplo há aqui uma questão que fala de transparência fiscal respondido pelo doutor Abilo e portanto se eu clicar depois aqui diretamente então abre a janela para ir para o YouTube então aí sim já no local onde o doutor Abilo está a falar sobre transparência fiscal portanto a lógica a lógica aqui é esta é utilizar depois aqui a ferramenta do browser de internet de localizar diretamente aqui na página que está aberta e portanto vai parar depois ao sítio ao local onde está respondida a questão neste caso pela doutora Abilo sobre transparência fiscal portanto era só esta primeira nota Luís podes retirar muito obrigado espero que a ferramenta vos seja útil estavam aqui alguns colegas a perguntar se vai ser disponibilizado também reuniões livres de anos anteriores vai ser difícil sinceramente vai ser difícil até porque nós não mantemos não enfim por questões aqui também de organização não conseguimos manter todas as questões que estavam lá arquivadas no email das reuniões livres que já acontecem desde março abril de 2020 aquilo era uma imensidão de questões e não conseguimos ter esse arquivo e ele foi simplesmente eliminado e portanto dificilmente isso vai acontecer eventualmente podemos colocar mais uma ou duas do final duas ou três do final de 2021 mas muito mais para trás não vai ser sequer possível em termos técnicos fazermos isso e portanto provavelmente o que vai acontecer é que vai ser a partir de agora enfim em relação depois ao passado vamos ver se conseguimos disponibilizar mais uma ou outra mas vai ser sempre mais complicado muito bem então vou então dar aqui resposta a algumas colegas e começando aqui pela colega Ana Barreto que é contabilista de cercar número 44.060 que tem aqui precisamente a questão das despesas sociais em teletrabalho da compensação pelas despesas sociais em teletrabalho e enfim por esta questão colocou a colega Ana Barreto e também algumas questões que nos têm feito chegar aqui através da pasta CC e de outras formas eu pedi também à senhora bastonária como já viram para dar a sua opinião e a opinião aqui institucional da ordem relativamente a esta matéria e é uma matéria que como estão a ver não é simples não é simples de definir e a colega Ana Barreto coloca aqui alguns cenários não é práticos que depois não conseguimos determinar efetivamente facilmente aqui um valor de compensação não é a colega dá aqui alguns exemplos quer dizer todos nós já tínhamos pensado nestes exemplos a colega dá aqui alguns exemplos por exemplo se determinada a empresa tem depois tem por exemplo tem lá um posto de carregamentos de carros elétricos para utilização pessoal e se isso depois vai influenciar no valor do consumo de eletricidade que não tem nada a ver com o teletrabalho se por exemplo está em regime de trabalho em teletrabalho durante uns dias e depois em trabalho presencial durante outros como é que vai ser aferido esse montante enfim eventualmente poderia ser por porção dos dias está em teletrabalho é isso que corre um bocadinho da lei portanto isto no caso em concreto é aqui o arquivo 166 e 168 do código de trabalho que nos define esta questão do acordo de teletrabalho e depois das respectivas despesas nomeadamente o número 4 do artigo 168 a colega pergunta ainda como é que depois se faz a validação se é só um mês de faturas de encargos que é relevante para aferir depois o custo durante todos os meses penso que a lógica que está ali pelo menos definida não é essa a lógica é em função dos dias em concreto teletrabalho do mês em concreto teletrabalho em função do mês anterior ou do período anterior ao acordo ou eventualmente do período homólogo ou seja do mês do ano anterior mas tudo isto é complicado é complexo e tal como a senhora bastonária referiu e a colega Ana Barrito também refere aqui há faturas que nem sequer vêm em nome do próprio trabalhador não é? Vêm em nome de outras pessoas de familiares do cônjuge e quer dizer a empresa não tem nada a ver com isso e depois existem faturas mais ou menos complexas com pacotes de telecomunicações que têm eletricidade não têm eletricidade a complexidade é imensa e realmente é muito complexo estar um trabalhador perante a sua entidade de empregador a estar ali a comprovar estas despesas portanto teria muito mais lógica tal como a senhora bastonária referiu e muito bem eu também concordo a 100% definir-se aqui um teto máximo tal como acontece por exemplo um pouco à semelhança não é bem mais uma coisa mas um pouco à semelhança desde este custo e da utilização de viatura própria ao serviço da empresa os chamados quilómetros para definir ali uns limites máximos não é? portanto e aí toda a gente estaria muito mais confortável relativamente a esta questão e portanto é isto basicamente é isto que eu tenho a dizer colega Navarrete não é não está definido claramente dificilmente vai ser definido e enfim portanto aqui a sugestão que a senhora bastonária referiu isso a sugestão que nós temos estado a dar aqui na ordem dos nossos parceiros é haver aqui um acordo aqui instruções internas da própria entidade empregadora mediante acordo com os seus trabalhadores para se ter aqui uma forma de apurar estes valores que sejam mais claros e objetivos possível mas quer dizer nós não podemos estar aqui a dizer que tem que ser desta ou de outra forma porque existem muitas situações complexas como já vimos e portanto é um tema que provavelmente vai ter novos desenvolvimentos nos próximos tempos e com certeza também cá estaremos para vos dar nota destes desenvolvimentos mas para já a colega Ana Barreto e todos os colegas é isto que temos a dizer sobre esta matéria muito bem então continuando vou dar resposta aqui à colega à colega Lina Fernandes que é contabilista certificado número 18508 a colega tem aqui duas questões e a primeira questão diz respeito aqui a um tratamento contabilístico concretamente há aqui um determinado empresa que tem material sanitário e material de revestimento de chão de paredes enfim que está exposto não é que foi está em exposição que é para depois os potenciais clientes poderem verificar e poderem eventualmente fazer as respectivas encomendas as respectivas compras este material todo foi fornecido pelos fornecedores peço desculpa aqui a redundância através de uma respectiva fatura dos fornecedores portanto a empresa que em concreto contabilizou estes encargos com este material que foi fornecido para a exposição como um ativo fixo tangível e portanto enquanto esteve a ser montado ativo fixo tangível em curso e depois estar acabado em ativo fixo tangível eu concordo com isso acho que esse tratamento contabilístico está absolutamente correto e a colega depois em função da estimativa de vida útil determinou aqui uma taxa de depreciação de 20 anos portanto uma vida útil de 5 anos enfim também me parece perfeitamente razoável face àquilo que está aqui em causa que é este material de exposição portanto o objetivo daquele material não é a venda é a mera exposição a demonstração para os clientes portanto a classificação como ativo fixo tangível está perfeitamente correta e eu concordo também com o que a colega refere qual é a dúvida da colega a colega depois refere que em função das vendas que aquela empresa faça daquele material daqueles fornecedores os fornecedores e portanto há aqui também um contrato de exclusividade os fornecedores acabam por atribuir por atribuir um rapel e portanto emitem notas de crédito com o rapel e no fundo o rapel é um desconto comercial relativamente a essas compras que esta empresa faz para atender às vendas que faça de materiais daqueles fornecedores e a colega pergunta enfim e aquele rapel e o valor do desconto comercial enfim é no fundo para também compensar o valor do material que foi instalado lá na parte da exposição e a colega pergunta se essas notas de crédito o rapel devem abater ao valor do ativo fixo tangível e aí é que a resposta é já negativa não não o ativo fixo tangível está está reconhecido está registrado começou a sofrer depreciações a partir do momento em que ficou devidamente instalado e se é possível o seu uso e já não pode ser alterado com estas notas de crédito dessas notas de crédito do rapel o que devem influenciar vai ser um desconto sim mas descontos relativamente às compras de inventários desta entidade portanto devem ser registadas estas notas de crédito do rapel é na conta 318 para abater para descontar ao valor das compras de inventários relativamente aos bens que estão a ser adquiridos para revenda por esta entidade portanto na conta 318 e assim é que estará é que estará correto e portanto não vai influenciar de todo aqui o registro do ativo fixo tangível nem vai alterar as quantias escrituradas nem as depreciações nem nada disso portanto vai influenciar é o custo vai diminuir o custo das compras dos inventários e o respectivo custo dos inventários depois a colega refere que estas faturas relacionadas com a instalação deste material para exposição que foi classificado como ativo fixo tangível a colega refere que reúne as condições para utilizar o benefício fiscal do crédito fiscal e se tornar o investimento 2 e a colega pergunta se depois a emissão destas notas de crédito iria influenciar também o calco daquele benefício fiscal e a resposta é negativa não porque estas notas de crédito do rapel influenciam é os inventários e não estes ativos fixos tangíveis a seguir a colega Lina ainda tem aqui outra questão que é uma questão relacionada com o IVA nomeadamente a aplicação das isenções do artigo 14 do código do IVA neste caso o fornecimento de bens e de manutenção de reparação de embarcações se estes fornecimentos no caso em concreto é fornecimento de material para pavimentar o chão de barcos de turismo que neste momento estão no estaleiro Viana do Castelo e portanto se este enfim aqui o armador enfim aqui a entidade está a explorar o navio não sei se propriamente é o armador mas quem está a explorar aqui o navio entregou aqui a declaração de enquadramento para a aplicação da isenção nos termos do número 8 do artigo 29 do código do IVA e a colega vem perguntar se efetivamente o fornecimento destes materiais estão abrangidos pela isenção do artigo 14 ou não e eu diria que eventualmente sim desde que esta embarcação se trate enfim seja enquadrada nas embarcações que estão lá previstas nas alíneas do artigo 14 do código do IVA que fala destas isenções nomeadamente da alínea D da alínea F enfim da alínea E que andam por ali naquelas naquelas naquele número 1 do artigo 14 do código do IVA e ali as embarcações estão definidas neste caso em concreto estão definidas por exemplo embarcações que sejam embarcações de navegação marítima em alto mar e nomeadamente para transporte remunerado de passageiros e portanto se for o caso e portanto e se a declaração entregue pelo armador por quem está a explorar um navio que é uma declaração que até está agora devidamente explicada no ofício circulado 30.216 de 2019 se essa declaração vier com essa informação em concreto sim o fornecedor é obrigado a aplicar aquela isenção da alínea D do número 1 do artigo 14 do código do IVA e portanto a resposta neste caso sim é afirmativa na aplicação desta isenção se cumprir todas estas condições e se a declaração for emitida agora nos termos e de acordo com as características que vêm devidamente explicadas pela autoridade tributária no ofício circulado 30.216 de 2019 que foi publicado em 12 de novembro muito bem passando à questão seguinte temos aqui a questão da colega Ana Santos que é contabilista certificado número 31.406 portanto a colega diz que tem aqui um está a fazer contabilidade de um novo cliente e tem aqui algumas dúvidas nos tratamentos controlísticos e fiscais relacionados aqui com este cliente portanto este é um cliente que tem a atividade de café vende bebidas também no café e vende também tabaco é um trabalhador independente e ele está neste momento enquadrado no regime especial de isenção do artigo 53 do código do IVA portanto estará no regime simplificado não terá contabilidade organizada e está também enquadrado no regime especial de isenção do artigo 53 do código do IVA porque enfim aqui o volume de negócios não atinge os 12.500 euros colega a colega ainda refere aqui 10.000 euros de volumes de negócios mas neste momento o limiar do regime de isenção do artigo 53 são 12.500 euros qual é que é a dúvida da colega a dúvida da colega tem a ver como contabilizar as vendas do tabaco se devem ser realizadas como prestações de serviço ou como vendas em termos contabilísticos pressupondo que estamos a falar de um que este empresário em nome individual está a revender tabaco portanto ele compra tabaco e revende tabaco estes 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 massas de tabaco têm que ser registados como inventários e depois como vendas de bens de inventários outra coisa diferente cara colega não sei se é o caso mas deixa-me só referir também outra coisa diferente são aquelas máquinas de venda de tabaco e muitas vezes o que acontece é que essas vendas automáticas essas máquinas de venda automática de tabaco o que acontece é que elas são colocadas lá por uma outra empresa e que geralmente depois o que os cafés recebem é apenas uma mera comissão por essa para a disponibilização do espaço para a venda do tabaco e depois recebem uma comissão em função das vendas nesse caso se é esse o caso então já não estamos a falar nem de inventários nem de vendas de bens de inventários mas sim numa prestação de serviços que é as comissões portanto há que perceber muito bem efetivamente se o empresário está a vender especificamente de tabaco ou se está apenas a disponibilizar o espaço para lá ter uma máquina de venda automática que é operada por um outro sujeito por uma outra empresa e que recebe apenas as respectivas comissões e portanto há que perceber isso cara colega Ana Santos portanto também lhe deixa aqui esta nota depois ainda pergunta-se se há um regime especial para o tabaco sim em termos de IVA há um regime especial para o tabaco mas o regime especial para o tabaco aplica-se concretamente na revenda de tabaco portanto se compra tabaco para revender tabaco compra e inventários para vender inventários como tabaco aqui estas operações de compra e de venda de tabaco não estão sujeitas a IVA há um regime particular que é um regime que está previsto no decreto-lei 346 barra 85 23 de agosto que determina que aqui estas compras e revendas de tabaco não estão sujeitas a IVA portanto nem sequer tem que ir para a decoração periódica do IVA e depois a colega ainda pergunta relativamente à venda das bebidas em concreto diz que está a registrar como vendas ora aqui já não concordo colega portanto estamos a falar de um café e portanto o café a atividade que exerce é uma atividade de serviços de alimentação e bebidas principalmente essa atividade que exerce de disponibilização de fornecimento de refeições e de bebidas mas são classificados serviços e portanto devem ser classificados como serviços portanto a mera fornecimento de bebidas ao balcão de bebidas na esplanada seja em garrafa seja em copo seja aquilo que for e eventualmente com refeições tudo isso é enquadrado como serviços e não como vendas em concreto não é? e portanto é dessa forma que deve fazer a respectiva contabilização e portanto a compra de estes bens alimentares quer bebidas quer bens alimentares comida devem ser classificados até como matérias primas para serem utilizadas na relação destas prestações de serviços portanto o tratamento contabilístico apropriado é este cara colega a seguir temos uma questão da colega Leonor Soares que desta vez não colocou aqui o número de membro Leonor Soares que é uma questão de inventários que foi colocada no dia 27 de janeiro às 2022 às 15h52 muito bem portanto a colega refere que tem aqui uma empresa que faz importações e exportações portanto compra bens de países terceiros e exporta e faz vendas de bens para países terceiros portanto a lógica de importação e exportação para efeitos do IVA é quando há movimentações físicas de compra ou de venda para países fora da União Europeia ou para os chamados territórios terceiros territórios que pertencem à União Europeia mas que para efeitos de IVA estão enquadrados como países terceiros a colega diz que a mercadoria vai diretamente para o destinatário e provavelmente o que a colega que está aqui a dizer é que as mercadorias não chegam a entrar dentro do território nacional e portanto nem sequer do espaço europeu e portanto provavelmente o que está a acontecer é que compra num país terceiro vende a um cliente a um fornecedor de um país terceiro vende a um cliente também de um país terceiro e as mercadorias são expedidas diretamente entre os dois países terceiros por exemplo pode estar a comprar mercadorias nos Estados Unidos da América para vender para o Brasil e as mercadorias vão ser expedidas diretamente dos Estados Unidos da América para o Brasil refere que a colega refere que recebeu hoje uma fatura do fornecedor de compra dos bens com data de emissão de 27 de dezembro de 2021 e sendo que refere que a mercadoria que vai se destinar neste caso é Moçambique foi embarcada só em janeiro de 2022 e deverá chegar ao destino só em fevereiro de 2022 e a colega pergunta como proceder contabilisticamente isto é um assunto que nós já temos abordado aqui várias vezes portanto vamos por supor que estamos aqui a falar de compra de inventários para revenda de inventários a colega também nos dá mais informação mas para isso que estamos a falar porque estamos a falar de mercadorias portanto em primeiro lugar coloca-se a questão de qual é que é o momento em que eu devo reconhecer a compra dos inventários é com a data da fatura é com a data da despedição dos bens é com a data em que os bens chegam ao destino aqui neste caso nem seria os armazéns da empresa mas seria o destino que era os armazéns do próprio cliente desta empresa portanto tendo estas datas todas afinal qual é que é o momento em que eu posso reconhecer no balanço a compra dos inventários o respectivo a ativos inventários e esta resposta aqui está dependente principalmente dos acordos comerciais que são estabelecidos entre a empresa e o seu fornecedor e como estamos a falar aqui de comércio internacional são aqueles acordos internacionais que estão até definidos com aquelas signas são os chamados incoterms e portanto está muito dependente do acordo comercial que foi firmado com aquele fornecedor portanto este acordo comercial é que vai determinar o momento em que a empresa portuguesa aqui adquirente dos bens toma posse dos bens toma controle dos bens isto tanto pode acontecer à porta da fábrica do fornecedor no porto de embarque antes de passar à morada do barco já pode acontecer dentro do barco pode acontecer no porto de destino antes de passar à morada pode ser já no porto após o descarregamento pode acontecer quando os bens estão a ser disponibilizados à porta do cliente portanto pode ser aqui em vários momentos e portanto temos que ver é este incoterm que é que nos vai definir o momento em que eu vou fazer o reconhecimento da compra na conta 31 e depois nos respectivos inventários e outra coisa importante e também depois há a aplicação da respectiva taxa de câmbio porque naturalmente provavelmente esta fatura não vem em euros porque o fornecedor é de país terceiro e portanto o fornecedor não vem a fatura do fornecedor não vem de euros tem que se aplicar a respectiva conversão para euros aqui para a moeda funcional para a moeda de relato e tem que se aplicar a taxa de câmbio também desta data da data em que se faz o reconhecimento do inventário da compra dos inventários é portanto é neste momento não é necessariamente a data da fatura não é a data em que os bens chegam necessariamente há que verificar concretamente é a data em que a empresa toma posse dos bens toma controle os bens são colocados à sua disposição e isso depende aqui deste acordo comercial do respectivo incoterno esta é que é a realidade não é? e depois o reconhecimento do rédito pela venda dos bens ao seu cliente também é a mesma coisa também vai depender do acordo de incoterno que a própria empresa estabelecer com o seu cliente e também só nesse momento é que vai fazer o reconhecimento do rédito portanto o rédito colegas aqui em termos contabilísticos a norma do rédito e a norma dos inventários estão muito próximas não é? quando nós estamos a falar de rédito de vendas de bens no fundo estamos a determinar o momento em que eu reconheço o rendimento mas depois a norma dos inventários também diz que ao mesmo tempo eu devo reconhecer o gasto das vendas não é? e isto tudo quando estamos a falar de vendas e de operações que ocorrem no decurso no chamado decurso ordinário da atividade da empresa na atividade de expediência específica da empresa no core business desta entidade portanto são normas tão interrelacionadas portanto tudo isto será nos nos mesmos momentos e portanto a colega pergunta se eu devo registar se a colega deve registar esta estes inventários ainda em dezembro de 2021 ou só em 2022 isso tem que constar já do inventário e provavelmente depois já tem que fazer parte da comunicação dos inventários até tudo isso vai depender vai depender necessariamente deste tal incoterm e do momento em que devo fazer o reconhecimento repare que não é relevante se os bens chegam aqui às instalações da empresa portuguesa ou não porque mesmo que eu já tenha de reconhecer antes de 31 de dezembro de 2021 este inventário o que vai acontecer é que depois vou registar estas mercadorias como mercadorias em trânsito por exemplo há uma conta específica para isto é assim que depois eu também vou declarar isto na comunicação dos inventários à autoridade tributária esta é a lógica muito bem eu vejo que o doutor Rui Bastos já está connosco cumprimento muito boa tarde seja bem-vindo doutor Rui Bastos passo-lhe a palavra desde já obrigado até já ora muito boa tarde doutor Jorge Carrapes doutor Ana Bela todos que nos estão a ouvir vamos então responder aqui algumas questões que nos foram interessadas questões nomeadamente na área do IRC e benefícios fiscais e também em matéria de IVA e é precisamente com o IVA que vamos começar é uma questão relacionada com a aplicação da verba 2.23 da lista 1 anexo ao código do IVA uma questão colocada pela colega Célia Marisa contabilista certificado 68.972 e a colega basicamente coloca-nos a seguinte questão se para o proprietário de um imóvel poder beneficiar desta taxa reduzida de IVA de 6% no caso do continente em vez dos 23% no âmbito de uma reabilitação de um imóvel que se situa numa área de reabilitação urbana que procedimentos são necessários ela consultou o portal da habitação basicamente o portal da habitação enquadra genericamente o benefício que está aqui subjacente precisamente a verba em causa e continua a colega referindo ou questionando que tendo em consideração que já foi solicitada à Câmara Municipal uma certidão barra uma declaração atestando que o imóvel se localiza na Aru denominada área de reabilitação urbana facto que se confirma se entregando isto ao empreiteiro é facto suficiente para a aplicação da taxa de IVA de 6% nas faturas de construção civil nos serviços de construção civil ou será necessário junto da AT encetar algum tipo de comunicação este tema da taxa reduzida de IVA e da verba 2.23 da lista 1 anexo ao código do IVA é um tema que reconheço tem oferecido aqui alguma controvérsia no que diz respeito à sua aplicação desde logo e esclareço a colega que não é necessário nenhum tipo de comunicação AT para se aplicar a taxa reduzida de IVA o que deverá ser isso sim é o dono do imóvel entregar a referida certidão ao construtor civil para que estas estejam em condições de aplicar corretamente a taxa de IVA de 6% mencionar a verba 2.23 mencioná-la na emissão da fatura e portanto isto não necessita de qualquer tipo de comunicação prévia ou posterior à autoridade tributária agora o que interessa aqui atender é por um lado à redação da verba 2.23 para saber exatamente o âmbito da sua aplicação e por outro lado quais são os entendimentos qual tem vindo a ser o entendimento da AT relativamente à aplicação desta verba recordo que a referida verba 2.23 refere que beneficia da taxa reduzida do IVA neste caso a taxa de 6% as empreitadas de reabilitação urbana tal como definida em diploma específico ora o diploma específico que regula a reabilitação urbana é o decreto lei 307 barra 2009 e da leitura da verba 2.23 resulta um conjunto de requisitos cumulativos desde logo que estejamos perante uma operação de reabilitação urbana ou seja tem que haver aqui uma desculpa uma empreitada de de reabilitação urbana terá que ser realizado em imóveis ou espaços públicos localizados na área de reabilitação urbana ou no âmbito de operações de requalificação e reabilitação reconhecidas de interesse público nacional não será este último caso que está aqui invertido será mais os dois primeiros itens o que é que a AT grosso modo tem referido sobre esta matéria considera até que este decreto de lei que regula a reabilitação urbana não se limita ou determina que a reabilitação urbana em áreas de reabilitação urbana resulta não só não apenas da delimitação da tal ARU da delimitação da área de reabilitação urbana mas também da existência de uma operação de reabilitação urbana a desenvolver nas referidas áreas através de um instrumento próprio e portanto um plano de promenor de reabilitação urbana ou seja quer isto dizer e refere frequentemente até em diversas fichas doutrinárias que a localização de um prédio em área de reabilitação urbana não constitui por si só condição suficiente e bastante para se afirmar que estamos perante uma operação de reabilitação urbana para além da área de reabilitação urbana e do imóvel estar integrado numa área de reabilitação urbana cumulativamente exige-se de acordo com aquela que tem vindo a ser a posição da AT que a operação em concreto se consubstancie numa operação de reabilitação urbana ora a entidade competente para certificar se determinado projeto se enquadra ou não no âmbito de uma operação de reabilitação urbana é como sabemos a Câmara Municipal mas há aqui um pressuposto subjacente é que existe esta operação de reabilitação urbana ela esteja regulamentada esteja aprovada e esteja divulgada ou seja não basta a delimitação da área da reabilitação urbana é preciso a existência de um instrumento legal por norma publicado na Diária República a dizer que para aquela área de reabilitação urbana existe aprovado um projeto de operação de reabilitação urbana que vem definir as condições em que a reabilitação urbana deverá ser operada estes dois requisitos cumulativos entende a AT que devem subsistir para que a operação em causa beneficie da taxa reduzida de IVA de 6% quer isto dizer tem entendido a AT que não basta uma certidão a dizer que o imóvel se localiza numa ARU numa área de reabilitação urbana deverá também a referida certidão precisar que a reabilitação em concreto se configura se coaduna configura uma operação de reabilitação urbana à luz do instrumento legal próprio que foi aprovado e divulgado onde essa operação se encaixe não havendo a aprovação da ORU portanto da operação de reabilitação urbana para aquela área de reabilitação urbana tudo indica que neste caso a Câmara não está em condição de se certificar que aquela reabilitação em concreto consubstacia numa operação de reabilitação urbana tem vindo a ser este o entendimento da AT sobre esta matéria artículo de exemplo e por ser a ficha doutrinária mais recente que eu estive a consultar aconselho a leitura da ficha doutrinária 21.440 de 1 de julho de 2021 onde vem de certa forma vertida esta posição da AT que eu acabei de vos referir ou seja duas condições cumulativas a existência do MARU e a referência à operação de reabilitação urbana conforme instrumento legal aprovado para o efeito por parte do município em concreto portanto chama a colega atenção para esta situação no entanto é documento suficiente a certidão do município para validar a aplicação da verba 2.23 não são necessárias quaisquer diligências adicionais junto da AT para que isso se verifique a seguinte questão é nos colocada pela colega Ana Couto e é uma questão relacionada com tributações autónomas o âmbito da aplicação do artigo 88 do Código IRC em particular o número 15 do artigo 88 do Código IRC estamos a referir-nos ao agravamento em 10 pontos percentuais das taxas de tributação autónoma quando uma empresa apur prejuízo fiscal é este o tema desta questão agravamento das taxas de tributação autónoma a colega diz-nos que utilizou o simulador da ordem verificando que uma empresa com prejuízo em 2021 e tendo iniciado a atividade em 2021 a taxa de tributação autónoma que é apurada pelo simulador será a taxa agravada em 10 pontos percentuais quando pela leitura que fez de matérias relacionadas com tributações autónomas deduz que se mantém este desagravamento ou este não agravamento colega eu confirmo isto não tive oportunidade de facto para testar o simulador mas certamente depois ou a doutora Ana Bela Santos ou o doutor Jorge Carrapiço poderão dar o feedback desta questão poderá ser uma limitação do simulador não estou a dizer que o seja mas vou tentar fazer um enquadramento legal desta situação repare antes de mais nada nós devemos atender ao quadro 13 da modelo 22 o quadro 13 da modelo 22 que existe para a modelo 22 de 2021 e já existia para a modelo 22 de 2020 portanto não é algo propriamente novo tem aqui dois campos o campo 13.1 e o campo 13.3 o campo 13.1 é para a aplicação ipsi verbis do artigo 88 número 15 do código de IRC o artigo 88 número 15 do código de IRC o que é que nos diz diz-nos que o agravamento em 10 pontos percentuais das taxas de tributação autónoma não é aplicável no período de tributação de início de atividade e no período de tributação seguinte ou seja desde logo por aqui estamos em condições de responder à questão da colega se iniciou a atividade em 2021 ainda que apure prejuízo fiscal em 2021 não há lugar ao agravamento em 10 pontos percentuais das taxas de tributação autónoma justifica-se planamente a aplicação desta norma porque é normal no arranque da atividade as empresas darem prejuízo serem tributadas de forma gravosa neste contexto não se justificaria daí a razão de ser do número 15 do artigo 88 pelo que a colega deverá assinalar o campo 13.1 do modelo 22 e assim salvaguardar o não agravamento das taxas de tributação autónoma isto é uma norma estrutural que está no nosso código todos os anos é de aplicar esta norma depois ainda temos uma norma de natureza transitória uma norma de natureza temporária que se aplica exclusivo aos exercícios 2020 e 2021 estamos a falar do artigo 375 da lei do orçamento de estado para 2020 portanto da lei 75b barra 2021 e este artigo 375 invoca ainda duas situações em que também não há o agravamento das taxas de tributação autónoma desde logo no seu número 1 refere que não é aplicável o agravamento das taxas de tributação autónoma em 10 pontos percentuais para empresas que apuram prejuízo fiscal no ano a que respeita neste caso seria o ano 2021 para os tributações 2020 e 2021 quando o sujeito passivo tenha obtido lucro tributável em um dos três períodos de tributação anteriores basta um dos três períodos de tributação anteriores ter apurado lucro tributável portanto olhando para o 2021 tendo como referência o ano 2021 olhávamos para os anos de 18 19 e 20 havendo lucro tributável em qualquer um destes anos não há lugar ao agravamento das tributações autónomas desde que em 2019 e em 2020 tanto nos dois anos tanto nos dois anos anteriores estamos a falar do ano 2020 e do ano de 2021 haja lugar à entrega atempada da modelo 22 e da IES outra circunstância em que também não há agravamento das taxas de tributação autónomas é o número 2 do artigo 375 que nos diz que tendo como referência o ano 2021 não se aplica o agravamento em 10 pontos percentuais das taxas de tributação autónoma quando correspondem ao período de tributação de início ou a um dos dois períodos de tributação seguintes não apenas um como está no número 15 mas nos dois períodos de tributação seguintes ora este número 2 do artigo 375 está previsto no campo 303 da modelo 22 se vocês olharem para o campo 303 da modelo 22 refere lá a sinal este campo se iniciou a atividade em 2018 19 20 ou 21 bom porque 18 porque se olhamos para os dois anos seguintes vai calhar em 2020 e portanto aplicava-se ao ano 2020 as empresas que iniciam 19 ainda que apresentem prejuízos em 2021 não vem a sua taxa de tributação autónoma agravada 19 20 ou no próprio ano de 2021 portanto é quase que um alargamento da aplicação do número 15 do artigo do artigo ao ano ao segundo ano seguinte e não apenas ao próprio ano e ao ano seguinte e depois neste campo 303 refere-se lá a data da colocação do início da atividade respondendo respondendo à colega que iniciou a atividade em 2021 e apurou o prejuízo em 2021 não há agravamento das taxas de tributação autónoma devendo preencher o campo 13.1 do rosto portanto da modelo 22 continuando a questão agora colocada em sede de IVA voltamos aqui ao IVA e voltamos ao IVA para falarmos aqui do regime especial de tributação da margem aplicável ao comércio de viaturas usadas a colega Vera Constâncio coloca-nos aqui a seguinte questão no apuramento do IVA pelo regime da margem de viaturas em segunda mão deve ser liquidado o IVA da margem de lucro tendo em conta o preço de compra e o preço de venda correto? Confirmo a questão que se coloca é o alcance destas duas definições preço de compra e preço de venda a creche que não devem ser considerados no cálculo da margem as despesas de reparação confirmo a margem que é ferida é uma margem bruta pelo que não devemos adicionar ao preço de compra para efeitos de cálculo da margem as despesas com reparação da viatura o IVA destas despesas é normalmente deduzido mas as mesmas não são somadas ao preço de compra para efeitos do apuramento da margem que é assim uma margem bruta preço de venda menos preço de compra ignorando nomeadamente as reparações e coloco aqui um exemplo se a compra foi no valor de 10 mil a venda é no valor de 15 mil 15 mil com IVA incluído a margem com o IVA incluído será de 5 mil euros portanto temos que expurgar da margem o IVA a 23% portanto 934 euros e 96 cêntimos sendo que a base líquida de IVA serão os 4.065 euros os 4.065 acrescento eu vão para o campo 3 da declaração periódica e o IVA o 934 vão para o campo 4 da declaração periódica acrescenta ainda que no caso de veículos em segunda mão adquiridos no estrangeiro em que é pago o ISV às entidades portuguesas questiona se poderá ser somado o valor do imposto portanto do ISV para apuramento da margem exemplo coloca a colega se a compra foi no valor de 10 mil euros suportou o ISV de 2 mil e a venda foi por 15 mil euros será a margem de 3 mil euros ou seja soma o ISV ao valor da aquisição e o remanescente é a margem os 3 mil euros e assim a margem líquida seria 2.439 euros líquida de IVA sendo o IVA 560 euros ou o ISV não poderá entrar no cálculo do valor da margem colega eu desde já colega e restantes colegas que nos estão a ouvir chamo a vossa atenção para a existência de um manual sobre esta matéria um manual da ordem sobre esta matéria precisamente sobre a aplicação do regime especial tributação da margem no comércio de veículos automóveis portanto necessariamente usados e para além desse facto eu quero referir a colega e responder à colega desde já objetivamente para que não haja dúvidas que o ISV não é somado ao valor da aquisição portanto no exemplo que deu em que adquiriu por 10 mil suportou o ISV de 2 mil e vendeu por 15 mil a margem é mesmo os 5 mil o ISV não é somado ao valor da aquisição para efeitos de cálculo da margem repare o artigo 4º do regime especial de tributação da margem diz-nos basicamente que a margem apura-se pela diferença entre o preço de venda e o preço de compra na definição do que é preço de venda e o que é preço de compra devemos ter em conta o seguinte preço de venda é o valor da contrapestação que eu recebo do cliente é o montante pelo qual eu vendi à partida com o IVA incluído como é óbvio o preço de compra é o preço que eu pago ao fornecedor quaisquer despesas que eu suporto a posteriori pagas a terceiros nomeadamente o próprio ISV não deverão ser somadas ao preço de compra aliás recordo que a linha F do número 2 do artigo 16º remete para a tal legislação especial para o tal regime especial de tributação de bens em segunda mão estamos a falar do decreto-lei 199 barra 96 mas o próprio artigo 16º diz-nos que faz parte da base tributável os impostos suportados no ato do consumo a reforçar esta ideia para que não haja dúvidas o artigo 17º número 3 do RITI refere também também ele que o ISV faz parte da base tributável ora para que o ISV o imposto sobre veículos automóveis faça parte da base tributável para que haja IVA sobre ISV eu não o poderei somar ao valor de aquisição no cálculo da margem porque se eu somar o ISV ao valor de aquisição no cálculo da margem estou a diminuir o valor da margem e consequentemente estou a diminuir o valor do IVA que vou liquidar consequentemente não deverei somar o ISV ao preço de aquisição para efeitos do cálculo da margem nomeadamente como acontece no caso em apreço num contexto de uma aquisição intercomunitária de bens reparem no pressuposto da aquisição intercomunitária de bens ser feita ao abrigo ela própria ao abrigo do regime da margem razão pela qual devemos ter especial cuidado no descritivo da fatura esta aquisição não está sujeita à IVA nem sequer é mencionada na declaração periódica claro que vou suportar o ISV com entrega da DAVE para efeitos de legalização da viatura esse ISV não deve ser somado ao preço da aquisição para efeitos do cálculo do valor da margem ou seja o valor da margem será o preço de venda menos o preço que eu dei pela viatura ou seja o valor que eu paguei ao fornecedor por essa viatura sendo de também de não somar também é expurgada a base de deputada também não deverei somar ao preço da aquisição eventuais custos de legalização de viatura eventuais reparações manutenção ou outras prestações de serviços relativamente a essa viatura eventualmente despesas de transporte dessa viatura sendo elas despesas e suportadas após a compra e portanto não é o preço que eu paguei ao fornecedor são despesas subsequentes não deverão ser somadas ao valor de compra para efeitos de cálculo da margem a margem é margem bruta preço de venda menos preço de compra e portanto estes montantes incluindo o ISV não devem diminuir a margem ao serem somadas ao preço de aquisição logo não devem ser somados ao preço de aquisição ora continuando agora com uma questão relacionada é uma questão que decorre já da julgo eu que da reunião livre anterior o colega na sequência da reunião livre anterior coloca-nos aqui uma questão relacionada com a transparência fiscal e com a atualização de benefícios fiscais por redução à coleta reunião livre onde teve a intervenção do doutor Abílio Souza foi mencionado que deveríamos utilizar uma coleta virtual no anexo G da IES no campo G1 os benefícios no campo G05 e no IRS no anexo D o campo 902 a dúvida do colega é como determinar esta coleta virtual e coloca a mesma questão se é o valor que consta no campo 346 da modelo 22 que é a matéria coletável não isenta o colega desde já corrobor eu tive a oportunidade de ouvir corrobor na íntegra o que foi dito pelo doutor Abílio Souza na resposta à sua questão efetivamente o que foi dito pelo doutor Abílio Souza estou a corroborar aqui é que o que deve ser tido em conta é a denominada coleta virtual vamos ver se me consigo explicar da melhor forma sobre esta questão reparem o tema que está aqui em cima da mesa é deduções à coleta de benefícios fiscais apurados pelas sociedades abrangidas pelo regime de transparência fiscal como nós sabemos temos no atual ordenamento jurídico diversos benefícios fiscais que operam por dedução à coleta temos o SEFEI 2 temos a DLRR temos o REFAI temos o CIFIR portanto benefícios fiscais suscetíveis de se aplicar às empresas que têm a particularidade de estar abrangida pelo regime de transparência fiscal mas que são suscetíveis de ser aplicadas qual é o pormenor que está aqui em causa destas empresas de transparência fiscal é que estas empresas de transparência fiscal e referindo nomeadamente às sociedades simples de administração de bens ou às sociedades profissionais o colega não especifica que tipo de sociedade é que está aqui em causa vou partir por suposto são estas sociedades estas sociedades limitam-se a apurar a matéria coletável e param aqui poderão eventualmente prosseguir para o quadro 10 se houver lugar a tributações autónomas quer dizer que em princípio o único IRC que as empresas abrangeiras pelo regime de transparência fiscal paga é o IRC das tributações autónomas coloca-se aqui a questão e se estas empresas tiverem deduções à coleta nomeadamente por via de benefícios fiscais como é que estas deduções à coleta são aproveitadas se é que são aproveitadas a dedução à coleta é aproveitada mas vejam se me percebem se eu vou imputar ao sócio a matéria coletável que vai integrar a esfera do sócio como rendimento já líquido da categoria B matéria coletável esta que é elencada no campo G79 portanto do anexo G da IES e que vai ser imputada no campo 401 do anexo D da modelo 3 ora se eu imputo a matéria coletável ao sócio que vai integrar como rendimento já líquido da categoria B do sócio ou seja se é o sócio que vai ser tributado e não a sociedade faz todo o sentido que seja também o sócio a beneficiar da dedução à coleta que em condições normais quem beneficiaria era a sociedade ora mas para que isto aconteça para que isto aconteça eu tenho que determinar qual seria a coleta da sociedade se ela estivesse no regime normal nós sabemos que no regime de transparência fiscal para no cálculo da matéria coletável qual seria o passo seguinte aplicar a taxa de IRC e determinar a coleta e depois determinar as deduções à coleta ora como não chega a calcular a coleta é por isso que se denomina esta coleta vamos determinar a coleta virtual ou seja este conceito de coleta virtual é para dizer qual seria a coleta se a empresa estivesse no regime normal porque só assim estão em condições de saber qual é o montante do benefício fiscal que eu poderei deduzir a essa coleta quer isto dizer que respondendo à questão do colega não é a matéria coletável que está no campo 346 da modelo 22 que tem como referência para o cálculo da coleta virtual é mesmo a coleta a coleta que seria determinada na esfera da empresa ou seja o que o colega terá que em bom rigor fazer é aplicar a taxa do IRC à matéria à matéria coletável da empresa e assim determinar o valor da coleta esta coleta deve ser mencionada no campo no que diz respeito ao ao anexo G só aqui procurar esta coleta deve ser mencionada no campo G01 do anexo G da IES o montante de tal coleta virtual aplicando a taxa de IRC à matéria coletável portanto no campo G01 e no campo G05 é aí que eu vou colocar o valor do benefício fiscal que vai abater essa coleta e que depois vai ser refletido no campo 902 do anexo D da modelo 3 esta imputação é feita à luz do artigo 90 número 5 do código IRC é o artigo 90 número 5 do código IRC que nos diz que a dedução à coleta é imputada ao sócio na mesma percentagem em que lhe foi imputada a matéria coletável repare colega deixe-me dar-lhe um exemplo prático da aplicação disto imaginemos que o colega não refere qual é o benefício fiscal imaginemos que o benefício fiscal em causa era o DLRE portanto são por lucros retidos e reinvestidos imaginemos uma entidade abrangida pela transparência fiscal que tem uma matéria coletável de 9 mil euros já disse não é a matéria coletável que vai servir de coleta virtual não é a matéria coletável que é imputada no campo 902 do anexo D da modelo 3 portanto nem é matéria coletável que vai ao campo guia 05 não é a matéria coletável que se tem que tomar como referência mas imaginemos que a matéria coletável desta empresa é de 9 mil euros o que é que nós temos que fazer nós paramos na modelo 22 paramos aqui não continuamos ora vamos simular a modelo 22 como se fosse uma empresa do regime normal aplicamos a taxa de 17% daria uma coleta virtual de 1530 de 1530 euros ora no pressuposto de haver aqui uma aplicação da DLRR nós sabemos que para uma microentidade a DLRR só pode ir até 50% da coleta ou seja a dedução do DLRR só pode ir até 50% da coleta ora se a coleta virtual é de 1530 euros os 50% daria 765 euros ora no pressuposto de eu ter uma reserva de 5400 euros eu possa bater 10% de 5400 euros portanto possa bater 540 euros sem problema porque o limite da coleta virtual seria repito 765 euros logo possa bater na íntegra os 10% da reserva ou seja os 540 euros mas se a reserva DLRR fosse de 8000 euros isto daria uma dedução à coleta de 800 euros mas eu não posso imputar esta dedução à coleta ao sócio porque no limite no limite que é 50% da tal coleta virtual eu teria 765 euros de limite desta coleta quer dizer que nos 800 euros apenas poderia imputar como benefício fiscal de por dedução à coleta ao sócio no anexo D os tais 765 e na que tivesse direito a 800 no pressuposto da reserva DLRR ser de 8000 só lhe poderia imputar os 765 euros no campo 902 do anexo D da modelo 3 claro que isto não obsta a que haja necessidade no caso concreto da DLRR de preencher o anexo D da modelo 22 porque nomeadamente o campo 727 do quadro 75 do anexo D da modelo 22 quer isto dizer colegas é um tema que tem surgido algumas questões sobre este tema primeiro as empresas abrangidas pelo regime de transparência fiscal são suscetíveis de beneficiar dos benefícios fiscais de produção à coleta cumpridos os respectivos requisitos primeiro ponto segundo ponto da mesma forma que eu vou imputar a matéria coletável no caso concreto das sociedades profissionais e das sociedades simples de administração de bens no caso concreto dos ACES já seria o lucro tributável ou o prejuízo fiscal mas no caso concreto das sociedades de simples administração de bens ou das sociedades profissionais da mesma forma e na mesma percentagem que eu imputo a matéria coletável ao sócio como rendimento líquido da categoria B vou imputar as deduções à coleta a que a sociedade teria direito o que me obriga de certa forma a simular o preenchimento da modelo 22 a simular o cálculo da coleta virtual para fazer este raciocínio ora a dedução que eu vou imputar ao sócio é aquela a que a sociedade teria direito porque na prática estamos a tributar o sócio mas em substituição da sociedade portanto é esta a linha de raciocínio que devemos ter nesta situação da imputação de deduções à coleta nomeadamente de benefícios fiscais aos sócios reparem não é só a coleta que devemos ter em conta é também as limitações que os benefícios fiscais têm porque a DLRR manda até 50% da coleta outros benefícios fiscais têm como limite 25% da coleta devemos também ter em conta estes limites na imputação aos sócios dos benefícios fiscais a lógica é sempre a mesma o sócio beneficia das gestões à coleta que a sociedade beneficiaria se apurasse IRC em condições normais e este propósito e complementando já agora aconselho ao colega a leitura nomeadamente de uma ficha doutrinária que é o processo de informação vinculativa 15282 sobre este tema o colega coloca ainda uma questão que está anexada à questão que colocou e que tem a ver com a distribuição de gratificações do balanço no âmbito de uma sociedade de transparência fiscal e isso tem aqui alguma particularidade colega não tem particularidade nenhuma vejamos as gratificações do balanço por norma o que acontece as denominadas gratificações do balanço pagas aos trabalhadores são gastos são gastos fiscais portanto desde pagas até ao final do ano seguinte àquilo a que respeitam os lucros são considerados gastos fiscais não há aqui limitação se forem pagos nomeadamente aos sócios gerentes ou seja trabalhadores que tenham também parte de capital na empresa superior a 1% direta ou indiretamente há aqui um limite para a aceitação deste gasto e esse limite é o dobro da remuneração média mensal o valor pago acima desse limite terá que ser acrescido mas isto são contas que se fazem no quadro 7 da modelo 22 e as sociedades que estão abrangidas pelo regime de transparência fiscal preenchem normalmente o quadro 7 da modelo 22 ou seja não há particularidades nem contabilísticas nem de ordem fiscal no que diz respeito à distribuição das gratificações do balanço ao nível do apuramento do lucro tributável porque as sociedades abrangidas pelo regime de transparência fiscal apuram normalmente o seu lucro tributável claro que contabilisticamente depois registra numa conta 6.3 por contrapartido numa conta 272 faz o registro contabilístico e faz as eventuais correções fiscais que sejam devidas nomeadamente por via da linha O do artigo 23A do código do IRC como faria em qualquer outra empresa a questão seguinte é nos colocada pela colega Judite Ribeiro e basicamente vem também falar nessa questão da imputação de deduções à coleta aos sócios de uma sociedade abrangida pelo regime de transparência fiscal é uma sociedade de transparência fiscal que apurou um resultado contabilístico de 2.400 euros que vai ser imputado aos sócios na proporção das suas cotas conforme determina o artigo 6º do código do IRC e só que há aqui uma particularidade é que foi feita pelo inquilino dessa sociedade uma retenção na fonte nas rendas que lhe foram pagos portanto a sociedade tem um inquilino o inquilino tem contabilidade organizada pagou as rendas com retenção na fonte à taxa de 25% e coloca a questão de como tratar contabilisticamente e para efeitos fiscais esta retenção na fonte para contabilisticamente não há aqui qualquer particularidade que eu esteja a visualizar portanto deverá refletir a retenção na fonte na conta 242 agora fiscalmente o que vai acontecer é sendo a retenção na fonte uma dedução à coleta da mesma forma que há bocado disse para os benefícios fiscais esta retenção na fonte vai se refletir no anexo D da modelo da modelo 3 portanto o anexo D do sócio na mesma porcentagem da matéria coletável que lhe foi imputada e portanto também a retenção na fonte irá operar na esfera do sócio como dedução à coleta terá é que preencher o campo G06 do anexo G da IES para refletir a imputação desta dedução à coleta efetivamente reforço que em termos contabilísticos não há aqui especificidades a este nível e portanto deverão ter em conta esta imputação e o preenchimento correto do anexo G da IES pois o anexo G da IES vai cruzar com o anexo D da modelo 3 ou seja vai haver um cruzamento da informação entre aquilo que a sociedade imputa ao sócio e aquilo que o sócio acolhe para efeitos da sua tributação a este propósito entre outros aconselho a leitura do parecer técnico da ordem 20.358 onde esta mais ou menos esta informação está e bem está e bem espelhada a colega Paula Reis coloca-nos aqui uma questão relacionada com com o IVA e uma questão relacionada com a aplicação da autoliquidação do IVA portanto o que está aqui em causa é a aplicação do artigo segundo número 1 a linha J do código do IVA ou seja a aplicação da regra da inversão do sujeito passivo nos serviços constançivos a colega anexa duas faturas do mesmo fornecedor emitidas ao seu cliente cuja atividade é a montagem e reparação das sensores vamos aqui a falar grosso modo elevadores ambos se tratam de uma subcontratação a subcontratação não altera a natureza da aplicação da regra da inversão do sujeito passivo alerto desde já e em ambas é faturado um serviço relacionado com a construção civil numa delas o IVA é com autoliquidação que lhe parece correto na outra é debitado o IVA à taxa normal e gostaria de saber qual é o tratamento correto a aplicar nestas circunstâncias bom eu antes de me referir ao descritivo das faturas e não tenho aqui mais dados para além daqueles que estão relacionados com o descritivo da fatura mas o descritivo da fatura é importante eu chamo os colegas cada vez mais a vossa atenção para a importância do descritivo das faturas um descritivo insuficiente das faturas poderá ter consequências ao nível da correta aplicação das normas do IVA quer da regra da inversão quer da eventual limitação do direito à adoção é sempre importante nós termos em atenção apesar de ser um aspecto formal mas ter em atenção ao descritivo das faturas mas relacionados com esta matéria eu chamo a atenção para o seguinte o ofício circular 30.101 da direcção de serviços do IVA vem-nos basicamente dizer que no seu anexo 2 vem-nos dar uma lista exemplificativa de serviços aos quais não se aplica a regra da inversão do sujeito passivo estão aqui estou a citar assistência técnica manutenção e reparação de equipamentos que fazem parte do imóvel nomeadamente elevadores ou seja serviços de mera reparação e manutenção de elevadores não está abrangida pela regra da inversão do sujeito passivo já estará abrangida pela regra da inversão do sujeito passivo nomeadamente instalações elétricas e outros serviços que estejam elencados na portaria número 19 barra 2004 são vários os serviços que estão relacionados na portaria 19 barra 2004 e eu chamo a praticar atenção para o seu parágrafo 9 que faz referência a ascensores escadas mecânicas e tapetes rolandes quer isto dizer o seguinte quando a montagem a instalação deste tipo de equipamentos implica uma obra implica trabalhos de construção civil incluindo as instalações elétricas então é suscetível da operação estar abrangida pela regra da inversão do sujeito passivo e esta situação é basicamente retratada e aconselho ao colega a ler esta informação vinculativa na ficha doutrinária número 660 de 6 de junho de 2010 onde veio mais ou menos retratar isto que eu acabei de referir e já agora pode ser complementada também com a ficha doutrinária processo número 12825 12825 de 9 fevereiro de 2018 efetuado este enquadramento legal e doutrinário se me permitirem a colega elenca aqui faturas onde terá que se aferir em concreto se estes pressupostos estão preenchidos ou não quando fala na reparação do acesso à casa das máquinas em que no caso em concreto foi liquidado IVA eu acabei de dizer que um serviço conforme está elencado no anexo 2 do tal ofício circulado que há bocado vos referi que estão excluídos assistência técnica manutenção e reparação de equipamentos desde que não impliquem serviços de construção civil ou seja se a reparação do acesso à casa das máquinas não implica serviços de construção civil é uma era reparação de equipamentos então não está abrangido pela regra da inversão do sujeito passivo e haveria lugar à liquidação do IVA já no que respeita à montagem de uma rampa fixa parece-me a mim que é um serviço seguido de instalação ou montagem de fixação ao imóvel que implicando serviços de construção civil estariam abrangidos pela regra da inversão do sujeito passivo já quanto à fatura que me refere aqui de modernização do elevador repara esta questão é tão genérica que a questão que se coloca é mas isto a modernização do elevador implicou ou não implicou serviços de construção civil porque se implicou estará abrangido pela regra da inversão do sujeito passivo se não implicou então está no âmbito dos serviços de meras reparações e neste caso já não está abrangido pela regra da inversão do sujeito passivo ok portanto temos que averiguar em concreto o âmbito da aplicação destas 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 destes serviços para percebemos se estão ou não abrangidos pela regra da inversão do sujeito passivo sendo que se me permitirem eu acho que às vezes isto é uma opinião muito pessoal em caso de dúvida se calhar mais vale aplicar a regra da inversão porque é que eu digo isto porque qual é a consequência de eu liquidar o IVA quando se deveria aplicar a regra da inversão é do lado lá ver cortado o seu direito à dedução nos termos número 8 antigo 19 no código do IVA ou seja ver vedado a dedução do IVA porque o IVA que foi liquidado na fatura não o deveria ter sido mas isto é uma opinião muito pessoal e vai da interpretação que cada um faz ao caso em concreto porque eu admito na perspectiva de um computadorista que tem quase que tirar aqui um curso técnico de construção civil para perceber qual é a natureza destes trabalhos e para perceber qual é o alcance destes destes da sua da sua aplicação mas julgo que com este ofício circulado e com estas duas informações vinculativas está aqui o quadro conceptual digamos assim para aplicar a cada caso esta situação repito quando falam em modernização do elevador se não houve aqui serviços de construção civil que estiveram aqui subjacentes que eu não sei muito bem qual é o alcance desta expressão não percebo nada disto que não devem compreender se não houvesse serviços de construção civil seria de liquidar o IVA na fatura no caso a reparação do acesso às máquinas da mesma forma se não houver aqui trabalhos de construção que estejam inerentes também não seria de aplicar a regra de inversão caso haja este trabalho de construção civil que implica aqui estas reparações e nomeadamente trabalhos estes que estejam elencados no anexo 1 do tal ofício circulado onde se inclui entre outras coisas que às vezes poderá escapar as próprias instalações elétricas também é considerado um serviço de construção civil portanto isto não se resume a pá e picareta se me permitirem a expressão também estaria abrangido pela regra da inversão do sujeito pacífico este tema da regra de inversão do IVA no serviço de construção civil é aquela velha questão que me faz lembrar coisa que nasce torta tarde ou jamais se endireita portanto abriu-se aqui de tal maneira o âmbito da aplicação da regra da inversão que passados estes anos todos portanto desde salvo erro 2007 aqui nós estamos aqui a discutir o que é que está abrangido o que é que nos está abrangido pela regra da inversão quando a aplicação do IVA deveria ser mais ou menos devia ser fácil em termos da sua interpretação daqui das normas no entanto não podemos recorrer aqui à jurisprudência terminal de justiça porque está uma norma nossa digamos assim que nos foi facultada mas que é nossa e portanto tem estas particularidades que estão aqui em causa a colega Paula Oliveira coloca-nos duas questões duas questões relacionadas com IRC a primeira questão está relacionada com taxas de depreciação portanto a colega o que nos diz é o seguinte a empresa tem um CAI principal que é a organização de atividades de animação turística e tem um CAI secundário que é o aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial a colega Paula Oliveira e coloca-nos aqui a questão relacionada com a taxa de depreciação a aplicar a um barco a um barco para o exercício da sua atividade não é um barco portanto é um barco para o exercício da sua atividade daí que esteja aqui em causa a depreciação e a consideração como gasto fiscal desta depreciação refere a colega que o material do casco é em plástico reforçado com fibra de vidro e nas tabelas do decreto regulamentar as opções para efeitos de taxas de depreciações só existem para barcos de ferro madeira ou borracha e pergunta-nos qual o correto enquadramento bom colega eu percebo quer dizer não percebo eu não percebo barcos mas percebo é o seguinte e acho que é esta a mensagem que deve ser passada quando não há e é isto que nos diz o artigo 5º número 3 do decreto regulamentar 25 barra 2009 quando não há taxas previstas para determinados equipamentos estas taxas têm que ser estimadas têm que ser estimadas em função da estimativa da vida útil para esses equipamentos agora o que é que eu sugeria à colega reparem o que está aqui em causa é a durabilidade do barco quanto maior for a durabilidade do barco menor será a taxa de depreciação e a questão que eu coloco é o seguinte comparando com os 3 tipos de revestimentos que existem no decreto regulamentar portanto ferro madeira ou borracha qual é aquele que a fibra de vírus que está aqui em causa comparativamente se equipar em termos de durabilidade portanto se ele tem uma durabilidade superior a qualquer um dos que está aqui então eu aconselho a aplicar a menor taxa de depreciação destas 3 que estão previstas no decreto regulamentar porque a menor taxa de depreciação irá corresponder o maior período de vida útil e acho que é uma boa referência utilizar a que tiver menor taxa de depreciação das 3 que estão elencadas no decreto regulamentar invocando que sendo um barco com casco de plástico reforçado com fibra de vidro a durabilidade será sempre igual ou superior a qualquer um dos 3 que estão lá previstos e assim seria um bom critério utilizar a menor taxa de depreciação dos 3 itens que estão aqui elencados no que diz respeito à segunda questão a segunda questão é uma questão que oferece aqui alguma para dizer muita complexidade no entanto muitas empresas estão confrontadas com esta questão uma empresa sua cliente tem estado inativa há cerca de 3 anos e tinha no seu inventário cerca de 6 mil euros em mercadorias entregou a loja ao senhorio com todo o recheio inventários móveis computadores etc e fez para o efeito a declaração que envio em anexo que basicamente vai dizer isto é vosso fiquem com isto e façam disto o que vocês quiserem portanto fica ainda a carga do senhorio a eventual eu sublinho aqui eventual remoção de detritos lixos eventuais utensílios restos de toques incapazes limpeza da loja ou eventuais reparações e portanto eles dão-lhe o destino que entenderem quanto ao conteúdo da loja face ao exposto solicita a nossa ajuda em como deve proceder para efeitos de abate dos bens que constam quer nos inventários quer no imobilizado bom colega eu aqui temos de ter o seguinte temos de ter em conta o seguinte temos de ter em conta que estamos a falar de uma loja que é abandonada e é abandonada digamos que com todo o seu recheio e temos desde logo que dividir isto entre ativos fixos tangíveis e inventários por um lado e por outro lado dividir a resposta a esta questão em componente contabilística e componente fiscal e dentro da componente fiscal ainda temos que subdividir o enquadramento desta resposta em IVA e IRC reparem que com a entrega das instalações e consequente perda a favor do proprietário destas obras a entidade deixa de controlar ativos e deixa de esperar quaisquer benefícios económicos futuros destes ativos portanto é claro que deverá proceder ao desreconhecimento desses ativos em termos contabilísticos ou seja deverá também em termos contabilísticos refletir o abate destes ativos nomeadamente dos ativos fixos tangíveis e também dos inventários como não poderia deixar de ser claro que se esta entrega ao senhorio é feita de forma onerosa o tratamento é um se é feito de forma gratuita como tudo indica não recebendo qualquer indemnização o tratamento é outro se eu fixar um preço no abandono portanto se eu fixar um preço se eu fixar uma indemnização o senhorio fica com as benfeitorias mas paga-me um determinado valor a título indemnizatório então este valor é o valor de realização para efeitos do cálculo das mais ou menos valias que estão aqui subjacentes no caso do ativo fixo tangíveis ou no cálculo do preço de venda no caso dos inventários e trato isto como apuramente de mais valia ou menos valia resultante da diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada destes itens sendo que tenham em conta as depreciações que aplicam-se até ao período anterior ou até ao mês anterior no caso de aplicar o regime dos duodécimos se não existir qualquer tipo de indemnização a pagar pelo proprietário ou locatário e perdendo-se as benfeitorias a favor da sociedade a única hipótese que para efeitos de IRC existe para considerar o gasto decorrente da menos valia que é contabilisticamente apurada é por via do artigo estamos a falar de ativos fixos tangíveis é por via do artigo 31b número 3 do código de IRC o artigo 31b número 3 do código de IRC separa duas situações distintas o abate que resulta de algo extraordinário que resulta de um sinistro que resulta de uma inundação que resulta de um incêndio elenca este tipo de situações com requisitos muito próprios ao nível das obrigações da documentação fiscal estamos a falar do número 1 do artigo 31b causas anormais comprovadas e o 31 número 3 31b número 3 falamos de desvalorizações excepcionais a epígrafe do artigo é perda por imparidade em ativos não correntes aquilo que nós antigamente conhecíamos como desvalorizações extraordinárias e esta depreciação extraordinária se quiser entender desta forma esta desvalorização extraordinária nos termos do número 3 pode ocorrer nomeadamente por via do abate físico desmantelamento ou abandono das instalações ora para que isto ocorra é necessário haver um conjunto de formalismos que interessa cumprir caso contrário o gasto não vai ser aceito por efeitos fiscais e terá que ser acrescido no quadro 7 modelo 22 desde logo um auto de abate assinado por duas testemunhas identificando os factos que originaram o abate o auto deve ser acompanhado da relação discriminativa dos elementos em causa contendo relativamente a cada ativo a descrição o ano e o custo da aquisição bem como o valor líquido contabilístico e o valor fiscal deve ainda existir uma comunicação ao serviço de finanças da área do local onde aqueles bens se encontrem com uma decência mínima de 15 dias o local a data e a hora do abate físico e o total do valor líquido fiscal dos mesmos isto são o pressuposto que está aqui subjacente para que o gasto seja aceito para efeitos fiscais ainda há depois a consideração para efeitos diva e para efeitos diva abrimos aqui outra linha de raciocínio é que eu deduzi o IVA destes destes bens e eu deduzi o IVA destes bens no pressuposto do IVA haver-se repercutido como IVA liquidado quer isto dizer o quê? com o artigo terceiro número 3 a linha F do código do IVA diz que quando são retirados os bens da empresa e em geral afetos a fins alheios à sua atividade que é o caso haverá lugar a necessariamente liquidação do IVA por via do valor normal desses bens o valor dos bens reportados à data da afetação e não obstante isto que eu acabei de dizer para efeitos de IRC o 31B vale para aceitar o gasto fiscal para efeitos de IRC mas não inibe por si só a necessidade de liquidar o IVA porque os bens em causa também permitiram a sua dedução e é algo que nós devemos ter aqui em atenção este artigo 3º número 3 da linha F remete depois para o artigo 16 número 2 da linha B que é a base tributável que é o valor dos bens reportados à data da afetação para efeitos de liquidação do IVA destes equipamentos de forma a ficar salvaguardada a neutralidade do IVA e ainda assim convém fazer também a participação dos inventários quando há abate de inventários quando há distribuição dos inventários não porque tal esteja no código do IRC mas porque torna-se necessário para evitar a presunção a que alude o artigo 86 do código do IVA que diz o que está nos inventários e não está no armazém presume-se vendido ok portanto tenham em conta esta questão claro que já não seria assim se eu cobrasse um preço por estes bens porque se eu cobrasse um preço por estes bens então eu liquidaria IVA sobre este preço seja qual for o preço que foi fixado sem prejuízo aqui da aplicação da norma de preço de transferência em matéria de IVA que está no número 10 do artigo 16 mas isto aplica-se quando nomeadamente do lado de lá não é permitido o direito à dedução no caso o senhorio por exemplo não ter direito à dedução que eventualmente seria o caso poderia-se aqui aplicar um género preço de transferência qual deveria ser o valor normal destes bens mas grosso modo se for aplicar um preço uma indemnização a alugar a liquidação do IVA caso contrário a um mero abandono temos de ter em conta que há aqui uma afetação dos bens a fins alheios a fins fora da atividade atributada e portanto a alugar a liquidação do IVA e liquidação do IVA que tem como referência o valor desses bens à data desta afetação à data desta afetação a fins alheios sobre esta matéria eu aconselho o colega ou os tantos colegas que estejam interessados sobre a mesma a ter como referência uma um parecer técnico da ordem que poderão encontrar sobre o tema imparidades em mudança de loja de 15 de novembro de 2021 de 15 de novembro de 2021 que trata também esta temática o colega José Pedro Batista coloca-nos aqui uma questão relacionada com o Código Fiscal ao Investimento e nomeadamente com uma zona do Código Fiscal ao Investimento que é uma zona mais obscura se me permitirem o termo mais cinzento digamos assim que tem a ver com os benefícios de caráter contratual ou seja estes benefícios de caráter contratual benefícios fiscais contratuais ao investimento sobre benefícios tal como o próprio nome indica tem por base a existência de um contrato já sabemos que o Código Fiscal ao Investimento está caduco se me permitirem a expressão ou seja nós vamos ter que ter um novo Código Fiscal ao Investimento adaptado ao novo quadro comunitário de apoio por isso é que se vocês olharem para o número 1 do artigo 2 diz-nos lá que até 31 de dezembro de 2021 podem ser conseguidos benefícios fiscais de natureza contratual isto que caducou o Código Fiscal ao Investimento e terá que haver um novo regime geral de isenção por categorias adaptado ao novo quadro comunitário de apoio para que o Código Fiscal de Investimento se adapte e encaixe no regime geral de isenção por categorias porque não se esqueçam que estes benefícios fiscais são a maioria deles são benefícios fiscais de natureza regional e portanto estão sujeitos às regras do regime geral às regras comunitárias do regime geral de isenção por categorias as orientações de auxílios regionais ao ar já foram divulgadas mas o regime geral de isenção por categorias que pelo menos que seja o meu conhecimento ainda não foi publicado também da última vez foi publicado em meados de 2014 portanto é normal que desta vez também seja publicado em meados deste ano mas o colega que nos coloca é que estamos a falar aqui de uma empresa que celebrou com o Estado português um contrato atribuição de concessão de exploração de depósitos de diversos minerais metálicos bom, o que eu tenho a dizer é que à luz do que era o anterior Código Fiscal do Investimento nomeadamente o âmbito objetivo dos benefícios fiscais contratuais ao investimento a indústria extrativa estava lá prevista como sendo uma das beneficiárias deste quadro portanto corroboro aqui a opinião que é veiculada pelo colega José Pedro Batista de que à luz do anterior quadro seria suscetível mas como ele diz e bem naturalmente que a opinião agora solicitada estou a citar tem sempre que ser analisada no âmbito das regras dos auxílios de Estado em vigor até de dezembro de 2021 no pressuposto que o novo quadro comitário de apoio mantenha essas mesmas regras portanto eu já respondi a este mesmo colega na última reunião livre em que estive presente precisamente sobre esta questão do Código Fiscal do Investimento daquilo que será o novo Código Fiscal do Investimento à luz do novo quadro comitário de apoio portanto e corroboro que à luz das regras antigas seria uma entidade visada para este efeito claro que há outros requisitos subjetivos e objetivos que nem sequer vamos aqui equacionar porque nem sequer obviamente são aqui retratados o colega Pedro Gonçalves coloca-nos aqui uma questão sobre sobre o seguinte sobre o SEFEI 2 e basicamente o que nos diz é que há uma empresa que o beneficiou em 2020 do SEFEI 2 e agora vai despedir um trabalhador por a extinção do posto de trabalho e coloca-nos aqui uma questão sobre como efetuar a reposição do benefício ou seja se é por via da substituição do modelo 22 de 2020 onde o benefício foi consagrado ou se é no ano em 2022 no ano em que ocorre o despedimento que entrega uma modelo 22 repondo o benefício que foi oferido em 2020 e preenchendo o campo 372 do quadro 10 da modelo 22 é uma questão singela mas é uma questão que me oferece aqui muitas dúvidas e oferece-me dúvidas que resultam na minha opinião de uma lacuna do SEFEI 2 reparem o SEFEI 2 face ao SEFEI 1 trouxe uma novidade e essa novidade é muito parecida ao SEFEI 1 é quase um decalque do SEFEI 1 com uma grande novidade é que passa a ter um requisito que no SEFEI 1 não existia que é não haver cessação de contratos de trabalho durante 3 anos a contar a partir da data da produção de efeitos do benefício neste caso foi 2020 ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo ou despedimento por extinção do posto de trabalho a partir do momento em que há um despedimento por extinção do posto de trabalho deixa estar cumprido este requisito que está no âmbito da aplicação subjetiva do SEFEI 2 qual é o problema? o problema é que o SEFEI 2 tem uma norma já tinha o SEFEI 1 e foi decalcada do SEFEI 1 que é a norma do incumprimento ora, em caso de incumprimento como agir? e o artigo 8º do SEFEI 2 portanto, estamos a falar do decreto-lei da lei nº 27A de 2020 diz-nos que sem prejuízo o registro mas isto tem a ver com infrações tributárias o incumprimento das regras de elegibilidade das despesas de investimento previstas no artigo 4º e 5º e nº 1 do artigo 6º implica a devolução do IRC ou seja por via do tal preenchimento do campo que há bocado referido o campo 372 do quadro 10 da modelo 22 acrescido acrescido de juros compensatórios majorados em 15 pontos percentuais mas não refere nada diz sobre a linha D do artigo 2º deste regime que foi editada no SEFEI 2 e que não havia no SEFEI 1 portanto o que fala basicamente é da obrigatoriedade de manutenção dos investimentos nos 5 anos seguintes basicamente é isto que está aqui em caos bom colega eu tenho dúvidas sobre aplica sobre a resposta a esta questão não sei se eventualmente depois mais alguém eventualmente me poderá ajudar nesta matéria mas vamos a uma coisa o artigo 8º nada refere relativamente à questão do despedimento parece-me a mim mas isto é uma opinião meramente pessoal parece-me a mim que e é isto que a tradição tem dito reparem isto que acontece por exemplo no REFAI que tem também regras relativamente à manutenção da criação líquida de postos de trabalho parece-me a mim que o mais natural seria por via da reposição do benefício no ano em que ocorre o despedimento e entregar a modelo 22 e preencher o campo 372 do quadro 10 da modelo 22 agora parece-me a mim também mas isto é uma opinião meramente pessoal que não estando esta situação mencionada no artigo 8º não seria de aplicar aqui juros compensatórios não seria de aplicar aqui a penalidade dos juros compensatórios porque a penalidade dos juros compensatórios está direcionada ao não cumprimento dos requisitos do artigo 4º e 5º do SUFEI e nada diz sobre este novo requisito que está mencionado na linha D do artigo 2º e que nada tem a ver com a manutenção do investimento tem a ver com o não despedimento parece-me a mim que seria a interpretação mais adequada sem prejuízo de outras opiniões até mais validozas do que a minha e sem prejuízo eventualmente o colega colocar a questão via Evalcão ou eventualmente fazer um pedido de informação vinculativa sobre esta sobre esta matéria mas na minha maneira de ver a situação mais natural seria a entrega da modelo 22 agora neste ano em 2022 assinalando a reposição do benefício no campo 372 do quadro 10 da modelo 22 outra questão que é aqui colocada pela colega Maria João Breda com o termo certificado 45.597 é uma questão relacionada com a aplicação da taxa reduzida de IVA de 6% no âmbito dos serviços agrícolas o que a colega nos diz aqui é que estamos aqui a falar de um cliente dela que prestando serviços agrícolas e silvícolas recebeu uma nota de encomenda onde coloca o trabalho com recurso a um trator e coloca o trabalho com recurso a um trator à taxa de 23% quando a colega entende que seria a taxa de 6% mas por outro lado também diz que isto não é propriamente um serviço agrícola nem se trata de um terreno agrícola trata-se de um serviço com um trator portanto um trator que é utilizado para alisar as areias das dunas de modo a apagar isto entre aspas as rodadas do trator ou de outras máquinas com uma forquilha acoplada ao trator e a colega sintetiza muito bem esta ideia dizendo parece que está a pentear a areia portanto acho que sim acho que é mesmo isto em síntese o que está aqui em causa ora pentear a areia sabemos nós que os serviços de cabeleireiro não beneficiam a taxa reduzida mas obviamente foi só uma piada mas vai dar um bocadinho de encontro àquilo que eu vou referir repare colega definitivamente na minha opinião este serviço está fora do âmbito da verba 4.1 da lista 1 anexo ao código do IVA como também está fora do âmbito da verba 4.2 portanto os serviços prestados no âmbito de atividades agrícolas não parece que seja que seja o caso e portanto não parece que seja de aplicar nem a verba 4.1 nem a verba 4.2 da lista 1 anexo ao código do IVA estas estão despistadas ainda assim coloca-se a questão eventual que a colega não fala mas eu aqui avanço da verba 2.22 da lista 1 anexo ao código do IVA que nos fala em prestação de serviços relacionados com limpeza de vias públicas a dúvida estaria aqui na eventual aplicação da verba 2.22 afastada que está a questão da taxa reduzida do IVA dos serviços prestados no âmbito de atividades agrícolas ou para fins agrícolas que não é o caso ainda assim colega olhando para a natureza do serviço que é prestado não parece que estejamos a falar de limpeza nem muito menos limpeza de vias públicas eu estou mais inclinado a concordar com a nota de encomenda no sentido de aplicar aqui a taxa de IVA de 23% ainda que se considerasse o areal como uma como uma via pública digamos assim porque os jardins municipais também são suscetíveis de serem encarados como via pública para este efeito mas ainda que se encarasse não há aqui a operação de limpeza propriamente dita que está aqui subjacente limpeza no sentido de retirar detritos para esse efeito e mesmo analisando e aconselho a leitura do ofício circulado 30.177 da direção de serviços do IVA bem do encontro a esta opinião acho eu corrobora no sentido que será na minha opinião de aplicar a taxa de 23% e não a taxa de 6% ora o colega dando agora resposta à próxima questão que estão colocadas pela Lourdes Raio que nos coloca aqui uma questão relacionada com o enquadramento no regime especial de isenção do artigo 53 no caso em concreto estamos a falar de um trabalhador independente que iniciou a atividade a 1 de fevereiro de 2021 e esta data é importante 1 de fevereiro de 2021 quer dizer que exerceu a atividade durante 11 meses no ano de 2021 com uma previsão de volume de negócios de 11 mil euros ora feita a anualização ficou no regime especial de isenção porque recordo aos colegas eventualmente aos colegas que estejam aqui mais restraídos relativamente a esta matéria tal como disse há bocado o doutor Jorge Carrapiço o novo limiar é de 12.500 euros e é com 12.500 euros que devemos trabalhar em 2021 diz o colega que emitiu uma fatura recibo no portal no valor de emitiu no portal no valor de 13.140 euros o valor das faturas digamos assim do volume de negócios de 13.140 euros em 2021 sendo que a última fatura foi emitida em 4 de janeiro de 2022 de 1.300 euros ainda que respeitante a dezembro e a questão colega é com estes valores ele tem que passar para o regime normal do IVA colega sim tem que passar ainda que vá expurgar a fatura emitida no dia 4 de janeiro respeitante a dezembro ainda que expurgasse esta fatura ou seja ainda que aos 13.140 euros retire 1.300 euros e portanto seriam 11.840 euros de volume de negócios efetivo em 2021 tem que anualizar este volume de negócios para saber se continua ou não no regime especial de isenção e anualizando portanto fazendo a proporção para os 12 meses dos 11.840 daria 12.916 ou seja ultrapassa os 12.500 euros logo vê-se na obrigação durante o mês de janeiro entregar uma declaração de alterações ou ter entregue uma declaração de alterações já agora uma dica esta declaração de alterações deve lá colocar o volume de negócios anualizado e não os 11.840 porque se colocar os 11.840 o sistema vai ler aquilo começando inferior a 12.500 euros portanto deverá colocar o volume de negócios anualizado os 12.916 para ficar enquadrado no regime normal do IVA e a partir do dia 1 de fevereiro liquidar o IVA à taxa aplicável aos serviços em concreto portanto eu chamo a vossa atenção para esta questão esta questão está nomeadamente tratada se quiser ter aqui um referencial para o deixar mais seguro no exemplo 4 do ofício circulado 30.138 de 2012 30.138 de 2012 é importante o valor anualizado não só para enquadramento como também depois para verificar se continua após o enquadramento no início da atividade se continua ou não a permanecer no regime especial de isenção tenho que olhar para as faturas que eu emiti naquele ano e tenho que fazer anualização para saber se continua ou não no regime especial de isenção neste caso irá para o regime normal do IVA a colega Helena Rita contabilista certificada 92.391 coloca-nos aqui uma questão relacionada com criptomoedas ela faz alusão a uma informação vinculativa e esta informação vinculativa diz-nos basicamente o seguinte os rendimentos com as criptomoedas não podão ser qualificados como o IRS tem uma particularidade é que o IRS prevê aqui a tipificação dos rendimentos que deverão ser tributados o que não estiver tipificado não é tributado eu ou consigo encaixar os rendimentos em alguma das alíneas em alguns dos artigos da incidência do código IRS ou então ele não será tributado ora se eu consultar a categoria G nomeadamente o artigo 10º do código IRS não encontro lá a venda das criptomoedas e os ganhos com as criptomoedas se eu analisar o artigo 5º do código IRS nomeadamente do que diz respeito aos rendimentos da categoria E também não encontro lá os rendimentos derivados das criptomoedas quer isto dizer que a única categoria de rendimentos suscetível de encaixar de ser tributada no caso do negócio das criptomoedas será efetivamente a categoria B e esta informação vinculativa termina aqui com um conceito indeterminado que ninguém lhe pode dar uma resposta assertiva a dizer o que é que é o que é que não é termina dizendo que a venda de criptomoedas não é tributável face ao ordenamento fiscal português a não ser que pela sua habitualidade constitua uma atividade profissional e empresarial do contribuinte caso em que será tributado na categoria B a questão que se coloca é o que é que se considera isto de habitualidade reparem isto é um conceito indeterminado que tem que ser analisado de forma casuística habitualidade é uma prática reiterada é uma prática habitual reiterada e previsível se se verificar se houver consecutivamente ao longo do ano sucessivas transações com um objetivo claramente negocial ou seja eu costumo responder a estas questões na lógica do intuito do intuito da compra eu se compro com o objetivo de vender eu estou a praticar um acto de comércio se eu compro no sentido de investir a longo prazo no sentido de obter dele rendimentos a longo prazo de forma passiva então isto já seria da esfera particular agora a partir do momento em que há sucessivas compras e vendas uma atividade negocial desta perspectiva então isto empurra-se na minha opinião para a categoria B e será atributado no âmbito da categoria B reparem colegas isto faz-me lembrar de outras duas atividades compra e venda de automóveis ou compra e venda de terrenos também são duas atividades ou às vezes é difícil dizer se o automóvel que comprou e que vendeu dois, três, quatro automóveis num ano se aquilo é uma atividade particular ou se é uma atividade empresarial é exatamente a mesma lógica que está aqui em causa portanto este critério de habitualidade é um conceito indeterminado mas que não é novo e que é muito difícil de preencher depende de uma análise digamos que caso a caso se me permitirem a expressão e agora não tenho grandes dúvidas em dizer não conheço o caso em concreto não conheço quantas transações é que foram efetuadas quantas portanto coloco aqui se o investimento ficar em criptomoedas e se não trocar por moeda normal durante dois ou três anos não é tributado então se ficar como criptomoeda e não houver esta negociação durante dois ou três anos não deverá ser tributado porque não há aqui uma intenção de atividade corrente de atividade habitual e portanto não será efetivamente tributado agora se no mesmo ano há que sucessivas transações parece-me a mim que já seria de encaixar a categoria B e ser um rendimento da categoria B colega eu poderia sugerir que lhe colocasse a questão eventualmente através de uma informação vinculativa através de uma ficha doutrinária mas suspeito que enquanto esta matéria não estiver regulamentada vai haver novidades sobre esta matéria que decorrem da própria Comissão Europeia no sentido de harmonizar a tributação deste negócio a nível da União mas enquanto não houver vai ter sempre uma resposta inconclusiva da AT porque isto é um conceito indeterminado e sendo um conceito indeterminado o seu preenchimento a sua interpretação deve ser casuística e a resposta nunca lhe vão dizer quantas vezes é que pode negociar para considerar ou não uma atividade habitual parece-me a mim a colega Madalena Souza coloca-nos aqui um conjunto de questões inclusive simula o preenchimento da modelo 22 no sentido de aferir se o enquadramento dela está correto ou não eu vou tentar ser o mais conciso possível mas tem a ver com o seguinte é uma empresa que tem a atividade de alojamento local e arrendamento de imóveis que vai vender um imóvel afeta o alojamento local e pretende reinvestir o dinheiro da venda deste imóvel e coloca aqui um conjunto de cenários desde logo o reinvestimento se é possível o reinvestimento bom no caso do alojamento local eu diria que sim que é possível o reinvestimento mas depois coloca a hipótese de haver um reinvestimento num imóvel para arrendamento colega eu chamo a vossa atenção eu chamo a atenção da colega em particular que não é possível aplicar a figura do reinvestimento para efeitos de exclusão em 50% das mais-valias em série IRC no caso concreto de propriedades de investimento estas estão afastadas da lógica do reinvestimento eu sei ainda que nas microentidades não sejam suscetíveis de contabilizar como propriedade de investimento tenho que olhar para o conteúdo e não para a forma como é contabilizar porque ainda que seja contabilizado como ativo fixo tangível se for um imóvel para arrendamento é uma propriedade de investimento e não é suscetível de beneficiar do reinvestimento nem quando eu a vendo nem como objeto de reinvestimento como é que é colocada a questão depois fala na deliberação do aumento de capital no valor de 75 mil euros com recurso aos resultados do exercício 2021 sim é perfeitamente possível e aplica aqui a remuneração o benefício fiscal da remuneração convencional do capital social portanto respondendo às questões é possível usufruir dos dois instrumentos em simultâneo é um não impede o outro desde que com a salvaguarda da questão das propriedades de investimento o reinvestimento das mais-valias o valor de realização tem que ser feito até 2023 correto até ao final do segundo período de tributação seguinte o reinvestimento em imóveis podia ser feito em bens de estado uso com exceção das relações especiais sim é isso que diz a norma portanto o promenor dos bens usados é quando há relações especiais ou da exclusão dos bens usados é quando há relações especiais e se há alguma limitação quanto à dissolução e eventual liquidação da sociedade poderá haver no caso optar pelo benefício da remuneração convencional do capital social portanto se houver a dissolução ou a liquidação da sociedade nos 5 anos seguintes poderá haver aqui limitações no que diz respeito à devolução deste benefício no caso de liberar apenas para o aumento de capital com recurso aos resultados se preencheu bem os campos 739 740 767 eu estive a confirmar está corretamente preenchido obviamente na minha opinião e de liberar a constituição da reserva de lucros retidos e reinvestidos sim eu não vejo aqui qualquer problema eu noto aqui é uma coisa parece que a colega coloca no mesmo saco dá-me a ideia que a colega vê aqui algum tipo de incompatibilidade entre a DLRR e a figura do reinvestimento das mais valias em IRC são coisas distintas e não são incompatíveis colega a figura do reinvestimento que está no código IRC não é propriamente digamos assim um benefício fiscal na sua verdadeira exceção de benefício fiscal é uma medida de caráter estrutural que está no próprio código IRC e portanto na minha opinião a figura do reinvestimento do artigo 43 do código IRC não colide com a DLRR as duas subsistem por si e não tem qualquer limitação uma relativamente à outra a questão da colega do reinvestimento da DLRR da aquisição do imóvel em estado de uso não é possível não é possível a aquisição de imóveis em estado de uso para efeitos DLRR entendendo até como sendo estado de uso um imóvel que já tenha figurado no ativo da outra entidade portanto apenas se aplica a imóveis a bens novos genericamente estando afastados os bens adquiridos em estado de uso faltam apenas duas questões a colega Maria Emília Fernandes coloca-nos aqui a seguinte questão uma empresa transitária cliente pretende aumentar o capital social com recurso precisamente ao artigo 41 dos benefícios fiscais portanto ao regime da remuneração convencional do capital social em cerca de 150 mil euros vai fazê-lo até à aprovação de contas que será até ao final deste mês até ao final dia 28 de fevereiro numa das reuniões livres percebeu que se podia aumentar o capital até à entrega da decoração modelo 22 por isso 28 de fevereiro é possível fazer e obter o benefício fiscal já na modelo 22 de 2021 sim? confirmo como justifique fiscalmente o direito a este benefício se pela análise do balanço de 2021 não se consegue verificar este aumento uma vez que só se vai ser refletido no balanço de 2022 colegas repare que a linha A do número 2 do artigo 41A diz-nos que o aumento de capital com recurso aos lucros gerados no próprio exercício é fator de benefício fiscal desde que o registro do aumento de capital se realize até à entrega da declaração modelo 22 portanto o único requisito formal que existe é haver o registro do aumento do capital até à entrega da modelo 22 claro que isto só se vai refletir depois em termos de balanço no balanço de 2022 mas isso não inibe o acesso ao benefício fiscal portanto o único requisito é este do registro do aumento de capital conforme resulta da lei e já agora conforme já tinha resultado de uma ficha doutrinária que é a 2018 000 831 sancionada por despacho dos retais estados assuntos fiscais onde também esta questão vinha reiterada portanto suficiente o registro do aumento do capital ainda que obviamente isto não esteja expresso no balanço de 2021 porque estamos a falar da aplicação de resultados que ocorre em 2022 esta mesma empresa em dezembro de 2021 adquiriu um armazém grande parte com recurso ao crédito bancário para a sua atividade aliás já exercia a sua atividade nesse armazém mas como arrendatária isto é importante isto é importante o valor de aquisição foi 492 mil euros 400 mil euros com recurso ao crédito o IMT 31.970 euros e teve ainda outros gastos com a aquisição de 4 mil e poucos euros qual o valor de aquisição para efeitos de imobilizar bom colega eu chamo a sua atenção que isto é uma questão fundamentalmente de ordem contabilística e NCRF7 diz-nos que o valor de aquisição deverá ser o preço dado pelo bem acrescido de quaisquer encargos necessários para a colocação do seu bem em funcionamento e impostos inerentes à aquisição que não sejam reembolsáveis ora nesse pressuposto o valor de aquisição será isso mesmo será o total os 492 mil euros respondendo à questão que é colocada incluindo aqui o IMT no valor de aquisição outra questão é se poderá ter algum benefício fiscal nomeadamente o refém colega há aqui duas questões que se colocam para efeitos do acesso ao benefício do refém primeiro o refém apenas abrange ativos fixos tangíveis adquiridos em estado novo exceto construção aquisição de imóveis salvo se os imóveis forem instalações fabris ou afetos a atividades turísticas ou administrativas quer isto dizer que a aquisição de um imóvel só se terá relevância para efeitos de refém se o imóvel for afeto à atividade fabril ou à atividade administrativa da empresa caso contrário não terá e ainda assim terá que ser um imóvel novo ok ora a partir do momento em que me diz que a empresa era inquilina do imóvel em causa não podemos era arrendatária do imóvel em causa não podemos dizer que o imóvel é novo porque o imóvel já figurava no ativo desde logo do senhorio ora se figurava no ativo do senhorio não podemos dizer que a aquisição deste imóvel seja novo a aquisição do imóvel efetuado pelo arrendatário ao senhorio ou a aquisição de um imóvel efetuado pelo lucratário ao dono do imóvel no âmbito contrato de leasing não poderá ser considerado aquisição de um imóvel novo e portanto está fora do benefício do refai ou eventualmente da DLRR e portanto não é suscetível deste benefício para efeitos de refai finalmente a questão colocada pela colega Ana Silva que é colega com o contabilista certificado 64.020 que nos fala aqui de um influencer digital que publicita marcas de roupa nos seus posts e que pretende constituir uma sociedade unipessoal apesar de ainda não haver nenhum código de atividade específico a própria colega avança que será de encaixar isto no CAI 73.110 e acrescenta que esta sociedade assim ficaria enquadrada no regime de transparência fiscal uma vez que a atividade exerce se equipara a atividade ou melhor interroga estamos a fazer uma pergunta se a sociedade ficar enquadrada no regime de transparência fiscal uma vez que a atividade a exercer é que se é equiparada a que está na lista anexa ao código de IRS ao código 1333 publicitários colega sim na minha opinião sim este influencer digital é remunerado não pela sua atividade de influencer propriamente dito mas por via da publicidade que daí decorre é claramente rendimentos relacionados com publicidade que estão aqui em causa é claramente um publicitário se me permitirem e os rendimentos são rendimentos de publicitários ora se isto está conforme elenca aqui a colega no código de IRS 1333 da lista anexa do código de IRS e sendo uma sociedade unipessoal então na minha opinião estamos perante uma sociedade de profissionais e consequentemente abrangida pelo regime de transparência fiscal portanto sim é esta a minha consideração sobre a resposta e o enquadramento feito pela colega Ana Silva no que diz respeito aqui à aplicação do regime de transparência fiscal no âmbito desta atividade porque é uma sociedade unipessoal assim sendo dou por terminada a minha intervenção uma vez mais agradeço o convite que me foi endereçado e obviamente a atenção que me prestaram e devolvo a palavra não sei se a doutor Jorge Carrapiço ou a doutora Ana Bela esperando que fiquem bem e desejando a todos muita saúde e até uma próxima oportunidade Muito obrigado doutor Rui Baixo é sempre um prazer ouvi-lo foi sempre brilhante como sempre obrigado até à próxima Obrigado Fique bem Doutora Ana Bela quer o doutor Paulo Bragancio ainda não entrou penso eu mas já está a entrar mas vou passar aqui a palavra à doutora Ana Bela Obrigado Boa tarde a todos então vou aqui dar início à apresentação de algumas questões ainda são bastantes espero ter tempo para todas se não depois já sabem que daremos a resposta por escrito começo com a colega Carla Russo 87.448 a quem desde já saúdo já não nos vemos há uns tempos colega Carla Russo já com algumas saudades temos aqui uma situação de um cliente dela que atua na área da construção civil e no caso concreto está a trabalhar neste momento na Holanda nos Países Baixos não vou entrar nessa polémica Holanda Países Baixos a empresa a empresa portuguesa cliente da colega Carla presta estes serviços não nos diz propriamente quem é o cliente partimos do pressuposto seja também uma empresa e destacou dois trabalhadores seus para para trabalharem lá o que implica estarem lá fisicamente residirem lá e inclusive arrendaram uma habitação só que a habitação foi arrendada em nome pessoal dos colaboradores e não em nome da empresa eu creio pelo pouco que eu conheço do sistema legal e fiscal holandês que isto terá a ver inclusive com algum requisito de inscrição na Holanda e pergunta se estas rendas são aceites como gasto na esfera da empresa bem colega Carla isto é sempre aquela pergunta difícil não é porque eu não lhe posso dizer que sim por outro lado parece-me que deveria ter direito à aceitação do gasto não é ora bem obviamente que a compensação dos gastos incorridos a título pessoal pelos trabalhadores é sempre uma área onde o formalismo impera sobre a substância e portanto haverá certamente limitações na esfera da adotabilidade deste gasto se estes gastos não forem sujeitos a tributação na esfera pessoal dos colaboradores portanto esta é a resposta teórica que eu deixo para a colega refletir e depois poderemos então se necessário apresentar outras considerações face àquilo que a empresa também decida fazer eventualmente até poderá não sei se é possível fazer uma alteração do contrato de arrendamento com o senhor eu na Holanda portanto isso também depende de alguma análise que tem que ser feita porque como digo eu parece-me que na Holanda para quando alguém passa a residir na Holanda tem que se inscrever e registar na Câmara Municipal e portanto tem que apresentar um comprovativo de morada portanto estas questões também deverão ser equacionadas sob o ponto de vista local segunda questão a empresa portuguesa está a faturar a empresa holandesa portanto partimos do pressuposto que é um sujeito passivo de IVA e de imposto sobre as sociedades na Holanda relativamente aos serviços de construção civil prestados na Holanda e diz que está a fazê-lo no regime de autoliquidação e a colega questiona se perante as alterações sobre a localização das operações este enquadramento está correto bem ao colega começamos por dizer que não houve alterações relativamente à localização das operações para operações entre sujeitos passivos como será aqui o caso ora bem portanto eu penso que a colega estará a falar das alterações respeitantes ao regime do OSSE mas o OSSE e portanto a possibilidade das obrigações declarativas e do pagamento do IVA serem cumpridos a partir do Estado Membro de Registro mas isto apenas se aplica nas operações com não sujeitos passivos com consumidores finais que não é aqui o caso portanto aqui a partida a operação portanto sendo o Centro de Serviços de Construção Civil portanto serviços relativos portanto a Construção Civil e relativos a imóveis esta operação será localizada na Holanda e em princípio no Código do IVA holandês haverá uma norma similar que nós temos no Código do IVA português no artigo 2º número 1 alínea J em que o adquirente é o sujeito passivo do imposto e portanto o cliente é que procede à autoliquidação do imposto não estando o sujeito passivo português registado para efeitos de IVA na Holanda Note que se esta empresa tivesse a prestar serviços a particulares aí teria que se registar na Holanda Agora dar também nota colega e nós temos tido aqui vários casos na OCC de colegas que nos reportam transações em países do Benelux e na França sobretudo há um grande escrutínio das autoridades fiscais destes países relativamente à presença fiscal dos trabalhadores e em termos correspetivos dos empregadores terá que acautular também se esta empresa portuguesa não terá de facto um estabelecimento estável para efeitos de arcediva na Holanda uma vez que tem lá aparentemente um estaleiro de construção por um período prolongado mas isto já é uma segunda etapa da análise portanto que tem que ser considerada naturalmente mas para já para o que lhe interessa parece-me que a operação está a ser devidamente faturada com evatoliquidação e depois pergunta finalmente em relação a esta questão a esta operação também empresa portuguesa recorre prestadores de serviços trabalhadores independentes que têm atividade aberta em Portugal mas que estão a trabalhar na Holanda e emitem o chamado recibo verde no regime normal do IVA portanto sem isenção e pergunta se estes prestadores estão a emitir bem as faturas e se poderão emitir as faturas no regime de evatoliquidação uma vez que prestam serviços de montagem e instalação de telecomunicações e internet nas obras subcontratadas pelo cliente portanto eles no fundo são se eu bem entendi o que está em causa são subcontratados pela empresa portuguesa que depois prestará os serviços ao cliente holandês e os serviços que estão aqui em causa são a montagem e instalação de telecomunicações agora não percebemos exatamente portanto são nas obras portanto são são dos imóveis mais uma vez partindo do pressuposto que o enquadramento destas pessoas está correto e que estes trabalhadores independentes não têm uma instalação fixa na Holanda que é também algo que tem que ser acarculado por eles porque também não sabemos a duração destas obras mas partindo desse pressuposto o facto de eles estarem na Holanda não os qualificam à partida para ter uma instalação fixa na Holanda a menos que haja aqui um período de permanência duradouro mas portanto dizia eu que primeiro eles têm uma atividade aberta em Portugal e portanto são sujeitos passivos de IVA em Portugal faturam a um adquirente português por serviços que não são localizados portanto em Portugal que são serviços relativos às tais montagens e instalações de telecomunicações em obras na Holanda ora bem o que é que o que é que devemos averiguar sobre a localização destes serviços então dar aqui uma nota de que vamos ver se estes serviços são relacionados com imóveis e vamos aqui seguir as orientações administrativas da autoridade tributária este respeito em concreto aqui o ofício circulado 30.191 2017 sobre localização das prestações de serviços relacionadas com imóveis em que apenas são considerados serviços relacionados com bens imóveis e portanto localizados no local onde está situado o imóvel os serviços de instalação ou montagem de máquinas ou equipamentos que após a instalação ou montagem possam ser considerados bens imóveis não parece ser aqui o caso portanto a instalação ou montagem manutenção e reparação assim como a inspeção e a fiscalização de máquinas ou equipamentos que não façam ou que não venham fazer parte dos bens imóveis não não sei portanto não configura serviços ou bens imóveis concluindo portanto o que o que me parece mas faltaria aqui alguma portanto alguma melhor detalhe das operações é que estes serviços não são serviços que possam ser considerados relacionados com imóveis na Holanda mas montagem e instalação de equipamentos telecomunicações é um pouco vago e portanto sendo relacionados com imóveis de facto aqui a autoliquidação portanto o que a partida ocorreria se estes serviços forem considerados relacionados com imóveis é que a operação deveria ser localizada na Holanda sendo localizada na Holanda alguém tem que se registar para efeitos nível na Holanda resumindo colega precisamos de mais detalhe para perceber qual é o nível de incorporação destes serviços no imóvel havendo essa essa incorporação e portanto esse exercício material e incorporação dos serviços de tal modo que eles possam ser considerados após a instalação parte do imóvel então alguém tem que se registar na Holanda seja o seu cliente seja os trabalhadores independentes isto é uma questão super frequente que acontece com estes processos de subcontratação muitas vezes isto passa despercebido e portanto há que rever aí o circuito destas operações sem prejuízo tudo aquilo que eu disse no início temos que avaliar previamente a duração da presença fiscal de todas estas partes Carla Batista colega 37.227 coloca-nos aqui três questões todas elas distintas mas a primeira questão tem a ver com um tema bastante bastante polémico relativamente ao reconhecimento de impostos diferidos sobre subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos depreciáveis a colega diz que tem aqui uma compartilha do FEDER em que em 31 dezembro de cada ano é feito o reconhecimento do subsídio relativo às depreciações do exercício na proporção das depreciações dos ativos apoiados portanto debita à conta 593 e acredita à conta 788 e reconhece a anulação do imposto diferido na proporção do imposto no subsídio imputado e depois refere que faz a movimentação da conta 278 por contrapartida da conta 5932 portanto isto está correto só que não lhe vamos chamar imposto diferido vamos lhe chamar aquilo que a FAC 13 da Comissão de Normalização Contabilística chama um ajustamento ao capital próprio portanto tirando isso tirando os lançamentos estão corretos não lhe chamamos imposto diferido chamamos-lhe efeito fiscal ajustamento do que quiser pronto mas a questão da colega é a seguinte feito esta consideração e enquadramento tendo sido praticadas as taxas mínimas de depreciação no exercício 2021 devido à diminuição significativa da produção pergunta-se se serão as depreciações que dei resultares que devem ser consideradas para o reconhecimento do subsídio ou se devem ser consideradas as depreciações à taxa máxima Ora bem no âmbito do reconhecimento dos subsídios o princípio que vigora é portanto o do balanceamento dos gastos com os rendimentos como aliás está previsto no parágrafo 12 da NCRF 22 portanto aqui não relevam as considerações fiscais no reconhecimento portanto aquilo que deve-se fazer para o reconhecimento do rendimento é em função da depreciação efetiva seja ela a taxa máxima ou a taxa mínima portanto a taxa que praticar porque só assim vai conseguir assegurar o tal princípio do balanceamento depois pergunta-se quanto aos critérios de depreciação pode ser utilizada para uns ativos fixos tangíveis a taxa mínima e para outros a taxa máxima ou se tem de usar a mesma taxa para todos os ativos fixos tangíveis e pergunta ainda se for por classes por exemplo se for por classes se a taxa é definida por classes se deve ser usada a taxa mínima para o equipamento básico e a taxa máxima para o equipamento de transporte se isto é possível ou colega a taxa de depreciação deve-se sempre refletir a intensidade do uso de cada ativo não tem nada a ver com classes de ativos haverá com certeza nas classes de ativos algumas características comuns aos ativos mas a taxa de depreciação reflete sempre esta intensidade do uso e a taxa de depreciação de um bem pode ser alterada porque a estimativa da sua vida útil também pode ser alterada e parece-me que estes são os comentários pertinentes aqui a apresentar finalmente pergunta temos aqui uma situação que eu vou tentar resumir bem resumindo e concluindo já é uma questão completamente diferente aqui um cliente emitiu uma fatura no dia 20 do 12 de 2021 referente a amostras de artigos matérias-primas isto e depois no dia 20 de 2021 em 2022 emitiu uma nota de crédito para anular a fatura com o motivo desconto especial amostras o valor que está aqui em causa é bastante pequeno mas não é pelo valor que a colega pergunta esse deve efetuar o reconhecimento do rendimento em 2021 e o reconhecimento da correção deste mesmo rendimento apenas em 2022 porque na verdade o que aconteceu é que o fornecedor portanto o cliente da colega nunca deveria ter faturado as amostras ou então deveria ter emitido em simultâneo nota de crédito feira colega mas pronto só se apercebeu mais tarde pela conferência do e-fatura bem ora bem o que é que me parece vamos lá ver efetivamente a transação em 2021 nunca chegou a acontecer não é o facto de só se ter verificado em 2022 entretanto o cliente também reclamou pronto e detectou esta situação o facto de todos estes factos só terem sido identificados em 2022 parece-me irrelevante não é agora também porque efetivamente a transação não ocorreu as amostras não eram para ser faturadas e portanto nenhum rendimento deveria ser reconhecido independentemente da questão documental portanto por outro lado o facto de nós não conhecemos bem aqui os termos e condições associados a esta venda e também não sabíamos se o cliente poderia ou não poderia reclamar desta fatura e portanto importava aqui também conhecer o contexto desta relação contratual porque no fundo para o reconhecimento do rédito aquilo que é importante é verificarmos o direito do vendedor precisamente a este rédito ou como na NCRF utilizando a terminologia da NCRF o rédito deve ser reconhecido quando entre outras condições seja provável que os benefícios económicos associados à transação fluam para a entidade portanto se nenhum benefício iria fluir para a entidade em 2021 a meu ver nenhum rédito deve ser reconhecido neste exercício como digo importaria aqui conhecer as condições os termos e as condições eventualmente se o fornecedor tivesse direito de receber alguma coisa o que não parece ser o caso Sónia Ferreira eu sei interessante temos connosco o doutor Paulo Bragança vou passar então e continuarei a apresentar aqui as minhas respostas mais daqui a pouco boa tarde doutor Paulo Bragança bem vindo Olá boa tarde doutora Ana Bela viva espero que me estejam a ouvir em boas condições doutor Jorge Carrapiço viva boa tarde boa tarde a todos os colegas que nos escutam ainda e veem à distância infelizmente temos que manter então estas regras vamos ver se o contexto nos permite estar noutras condições e da forma presencial que todos nós gostamos de qualquer forma é um prazer estar aqui mais uma vez agradeço à ordem e o convite que me foi feito para poder estar aqui a partilhar estas questões ligadas às que eu trago aqui ligadas à IRS também tem imposto selo e depois aqui algumas incursões seja em IVA seja em IRC seja em segurança social portanto pretendo também com as questões que me chegaram e com o enquadramento que eu vou fazer que primeiro que se dissipem as dúvidas por parte de quem colocou as questões naturalmente e enfim tentar ser esclarecedor relativamente a dúvidas que possam ser partilhadas por outros colegas bom feito este ponto prévio iniciarei então a primeira questão e que tem a ver com o imposto selo foi colocada pelo colega Paulo Amorim membro 76763 e que enfim já tinha colocado esta questão noutro numa sessão anterior deste deste fórum mas pretendo aqui uma nova clarificação e portanto isto tem a ver com o critério ou a fórmula que é aplicada pela administração tributária em respeito a este conceito de valor de último balanço isto em sede de imposto selo e portanto sempre que há a necessidade de apurar um valor tributável em sede deste imposto imposto selo a propósito de uma participação social e portanto isto aqui tem a ver com as regras que estão previstas no artigo 15 do código imposto selo bem como do artigo 31 ambas as normas dirigem o seu enquadramento para a participação social e portanto aqui o caso em concreto qual é? uma doação de uma cota de mãe para um filho um colega identifica aqui o valor do capital social refere que são 10 mil euros a cota é transmitida na sua totalidade portanto estamos a falar de uma cota de 100% do valor do capital social depois indica ainda porque não é o acaso que o faz com certeza porque percebe o colega que é necessário apurar o valor total do capital próprio para lançar mão então da avaliação desta participação social para efeitos de determinação de valor tributável em sede de imposto selo e portanto indica aqui as várias rúbricas do capital próprio da sociedade onde inclui capital social reservas resultados transitados prestações suplementares e portanto chega aqui a um valor enfim estima o valor de 100 mil euros depois indica ainda um valor patrimonial dos imóveis da sociedade de 5 mil euros bom o que é que o colega então pergunta qual o valor que a AT vai atribuir como valor do último balanço mencionado no número 1 do artigo 15 do código do imposto selo e que vai ser considerado para ou como base do cálculo do imposto selo sabendo que o imposto e o colega salvaguarda essa situação este imposto selo vai ficar isento na medida em que a linha E do artigo 6 do próprio código do imposto selo isenta as transmissões gratuitas entre ascendentes e descendentes portanto quando o beneficiário é um descendente que é o caso o filho é o donatário e a mãe é doadora desta desta cota portanto significa que esta transmissão gratuita que está prevista na verba 1.2 da tabela geral do imposto selo vai ficar isenta é uma isenção subjetiva ok mas onde nós queremos chegar é então a este conceito de valor do último balanço o que é que entra aqui bom para a terminação do valor da transmissão de facto nós temos que somar ao valor do capital próprio também o valor que eventualmente tem que ser corrigido no balanço relativamente aos imóveis portanto os imóveis estão registrados com determinado valor valor contabilístico mas o que releva para este cálculo que nos interessa à luz do artigo 15 do código do imposto de selo é o valor patrimonial tributário e portanto tem que haver aqui esta atenção a uma eventual correção por força do valor patrimonial dos imóveis que constam da sociedade portanto o que eu alertaria ao colega é que tem que tomar em atenção o valor total do capital próprio e depois atender a esta eventual necessidade de corrigir o valor dos imóveis isto sempre por comparação do valor que está registado valor contabilístico dos imóveis registado na contabilidade por aquele que é traduzido pelo valor patrimonial desses mesmos imóveis temos que ter em atenção também que relativamente ao valor do capital social deverão ser abatidas as cotas próprias mas aqui não existem portanto porque 100% do capital social é transmitido portanto não existem aqui cotas próprias senão também estas teriam que ser deduzidas ao valor do capital social e portanto aqui o valor da participação transmitida porque o colega pergunta se por um lado pergunta qual é que é a base do cálculo do imposto selo admitindo-se claro que vai ficar isento mas qual é que é este valor e pergunta também se o valor patrimonial tributário dos imóveis entra para o apuramento do valor da empresa portanto com o contexto que eu já fiz até aqui percebe-se que em matéria de valor dos imóveis na contabilidade temos que atender então à necessidade de eventual correção por força do valor patrimonial tributário mas portanto retomando aquilo que eu estava a dizer o valor que está então cruzado com o artigo 15 do código do imposto selo e em especial com o número 2 do artigo 31 do código do imposto selo traduz-nos que o valor da participação transmitida vai ser o valor nominal da cota transmitida isto é o peso deste valor nominal da cota transmitida sobre o valor do capital social isto por um lado portanto aqui eu até admitiria que este quociente resultaria em 1 não é portanto o peso é de 100% e portanto aqui admitiríamos 1 porque a fórmula admitida pela administração tributária passa exatamente por isso por perceber e e e traduzir isto num quociente de valor nominal da cota transmitida sobre o valor do capital social portanto aqui recuperando o que se disse para trás a cota é de 100% a mãe transmite 100% desta cota ao filho admitindo que portanto o valor nominal coincide com o valor do capital social estamos aqui a falar de 1 este 1 é multiplicado pelo capital próprio corrigido nos termos que eu abordei anteriormente isto é as rúbricas todas do capital próprio depois atendendo à correção que eventualmente se tenha que fazer em sede de imóveis que constam do ativo da sociedade e portanto é lógico que esta questão que o colega coloca e eu espero estar a ser claro na informação acaba por ser complexa porque pode ter aqui várias nuances mas a ideia que importa é reter é que de facto temos que determinar por um lado o peso que o valor nominal da cota que é transmitida sobre o capital social vai nos determinar um determinado valor portanto aqui eu admito que seja 1 e que depois este peso este coeficiente vai ser multiplicado pelo valor do capital próprio corrigido corrigido por efeito enfim pode ter também outras correções mas em especial esta do património imobiliário em função do VPT sempre por comparação com o valor contabilístico dos imóveis e portanto este digamos que é o valor da participação transmitida vamos recordar o seguinte é que sempre que há e porque esta doação tem que ser participada num serviço de finanças não é? em sede de imposto do selo por transmissão gratuita e portanto a avaliação é sempre feita pelos serviços de inspeção da direção de finanças que tem a competência territorial do serviço onde é apresentado onde é apresentada a participação do imposto do selo e portanto normalmente segue esta fórmula de cálculo para apurar o valor determinado e que vai constar depois da liquidação do imposto do selo embora se diga como há pouco que esta operação vai ficar isenta está bem? Porquê? porque o beneficiário é um descendente isenção subjetiva prevista no artigo 6 do código de imposto de selo o que é que o colega refere ainda a isto para terminar faz notar que é importante saber qual o valor que a AT vai apurar porque num futuro pode haver aqui o cálculo de uma mais-valia em razão da venda desta cota da sociedade e portanto aqui concordando com esta preocupação que o colega deve ter naturalmente esta futura mais-valia sabendo que a participação social foi recebida de forma gratuita e portanto o artigo 45 do código do IRS diz-nos que o valor de de referência para o cálculo de uma futura mais-valia isto é o valor da aquisição é sempre o valor que serviu para efeitos de liquidação de imposto social e portanto claro está serve este entendimento do cálculo através desta fórmula para se perceber qual o valor que respeita ao valor da transmissão da participação social e penso que em relação a esta questão não tenho mais nada a considerar relativamente a um assunto da questão esta tem a ver com ajudas de custo e quilómetros em viatura própria é colocada pelo colega Jorge Veloso membro 81904 e o colega questiona o seguinte e espera a nossa resposta relativamente às ajudas de custo por quilómetros relacionadas com a deslocação em viatura própria por parte de um sócio gerente não remunerado e portanto frisa bem isto que se trata de um sócio gerente que não é remunerado e se este sócio gerente pode ser compensado através deste tipo de remuneração que deriva então do pagamento de ajudas de custo ora bem eu aqui faria desde já notar que se deve de acautular portanto em primeira instância diria que sim está bem portanto deve ser aceito a ajuda de custo ainda que seja atribuída a um sócio gerente não remunerado depois deve ser acautulada a fundamentação que é usada para efeitos de dedução do encargo em sede de IRC bem como a nível de IRS na medida em que o beneficiário do rendimento tem que dar contas em sede de IRS na medida em que o artigo segundo número 3 a linha D parece-me prever a ajuda de custo como uma forma de remuneração acessória no âmbito da categoria A trabalho dependente e portanto aqui em termos de ajudas de custo tem que haver a preocupação portanto embora possa ser atribuída a um órgão social como é o sócio gerente o sócio e com funções de gerência mas eu anotava que este sócio gerente deve estar de forma comprovada ao serviço da empresa que é a pagadora deste rendimento e portanto de forma inequívoca através do preenchimento de um boletim itinerário deve de facto evidenciar a justificação para incorrer neste tipo de ajuda de custo e portanto o motivo da deslocação quais os locais o tempo de permanência o valor do abono e a matéria de quilómetros claro fazer aqui uma ligação à viatura que está a ser utilizada a sua matrícula identificar portanto a matrícula qual é que é o proprietário e o valor do abono e os quilómetros percorridos portanto justificando aqui as distâncias que vão no fundo permitir-lhe uma determinada retribuição a título de ajuda de custo e de quilómetros por utilização de viatura própria e portanto eu aqui até dava como exemplo que não deve ser considerada aquela mera deslocação portanto suportada nesta rúbrica de ajuda de custo não deve ser entendida aquela deslocação diária entre a casa o domicílio e a empresa portanto naturalmente tem que estar aqui suportada forma inequívoca num mapa de itinerários ou mapa de caminhos portanto no fundo para justificar esta despesa que desta forma vai ser possível de ser reconhecido e aceito para efeitos fiscais em sede de IRC está bem? Depois o que é que o colega melhor o colega pergunta mais não excedendo o valor limite por quilómetro dos 36 cêntimos assim como o valor limite diário de 50 euros e 20 cêntimos e de 69 euros e 19 cêntimos aqui acrescenta para diretores e eu já vou reformular um bocadinho aqui isto mas os valores são exatamente estes se estará isento de tributação em sede de IRS e de contribuições para a segurança social e neste caso o sócio gerente poderá ser considerado como diretor portanto aqui o colega com esta pergunta pretende saber naturalmente se pode utilizar como limite o valor dos 69 euros e 19 portanto aqui fazer notar que não se trata propriamente de uma isenção acaba por ser uma não sujeição em sede de IRS caso não ultrapasse os tais limites legais que estão previstos no artigo 2º número 3 a linha D como eu referia há pouco do código de IRS devo indicar também que este regime de atribuição de ajudas de custo onde o colega depois vai poder encontrar estas tabelas que identificou aqui os valores que estão em causa para os limites respectivos que o regime de atribuição de ajudas de custo está previsto no decreto de lei 106 barra 98 de 24 de abril que depois tem tido sucessivas alterações aquela talvez a mais relevante ocorreu em 2010 através do decreto de lei 137 2010 de 28 de dezembro que veio introduzir aqui alguns cortes basta pensarmos em que período da nossa conjuntura económica é que estávamos no país para haver estes cortes porque não vamos esquecer que este regime de atribuição de ajuda de custo está preparada para os agentes do Estado naturalmente que quem está no privado e estas relações jurídicas e laborais entre a empresa entidade patronal e os seus trabalhadores tem total liberdade para praticarem os valores que entenderem naturalmente que em sede de IRS ficam limitadas à sua tributação se estiverem dentro destes limites legais está bem que são os que servem para a administração pública e portanto posto isto de facto sim vai estar se cumprir com estes limites vai estar sem ser tributado em sede de IRS e estou a falar deste sócio-gerente naturalmente que o colega quando pergunta se pode ser considerado como diretor eu faço notar que e para isso é que invoquei os diplomas atrás é que a denominação de diretor não aparece aparece sim a de administrador ou de gerente e portanto compreende-se neste conceito a situação do sócio-gerente e portanto eu daí diria que se o limite de 50 euros e 20 cêntimos é para os trabalhadores em geral encontramos então o limite de 69 euros e 19 para os administradores ou gerentes depois também membros do governo enfim porque isto volta a dizer se está talhado para a administração pública e para quem tem funções de Estado e também quadros superiores estão neste segmento dos 69 euros e 19 portanto aqui sim eu diria que pode aplicar perfeitamente dentro deste conceito de não sujeição à tributação e IRS este limite dos 69 euros e 19 deve atender também e no conjunto de diplomas que eu falei há pouco ainda a uma portaria que é 1553D de 2008 que foi publicada a 31 de dezembro e portanto conjugando todos estes diplomas consegue encontrar tanto os conceitos como os valores limite que estão aí previstos dizer ainda que este valor tem que ir necessariamente embora o colega não pergunte eu acrescento que tem que ser declarado na declaração mensal de remunerações portanto tem que ir à DMR está bem? Depois dizer ainda o seguinte em face de uma última pergunta feita pelo colega que é em termos de IRC se será fiscalmente aceito o custo e se estará sujeito a tributação autónoma ora eu aqui e como já enfim desvendei atrás este valor tem admissibilidade fiscal em sede de IRC como custo portanto diria que o artigo 23A do código do IRC número 1 alínea H prevê que este gasto seja aceite como tal naturalmente tendo a tal prova que eu falei há pouco isto é estarem munidos do boletim internário e portanto isso é que permite justificar a ocorrência da ajuda de custo bom e isto a não ser que mas não é o caso mas a não ser que o sócio gerente fosse remunerado e portanto esta ajuda de custo era simplesmente acessória ao seu ordenado ou outras remunerações que eventualmente tivesse e se fosse também faturado a clientes este valor das ajudas de custo naturalmente que tinham desde logo admissibilidade fiscal portanto eu aqui quase resumiria este raciocínio que nós temos que ter tanto em relação à admissibilidade como custo em IRC como à sua sujeição em IRS e ainda à sua eventual sujeição à tributação autónoma em sede de IRC pelo que prevê o número 9 do artigo 88 do código do IRC eu resumiria isto nestes termos nas ajudas de custo nós temos que perceber por um lado se elas são faturadas a clientes ou se não são faturadas a clientes se são faturadas a clientes são imediatamente aceitos como gastos em sede de IRC e não há sequer tributação autónoma em sede de IRC e portanto fica desde logo excluída pelo que prevê o número 9 do artigo 88 do próprio código do IRC se não são faturadas a clientes então temos ainda que nos confrontar aqui com outras questões esta ajuda de custo vai ser tributada em IRS ou não vai ser tributada em IRS é que se ela vai ser tributada em IRS admitimos-la também desde logo como gasto fiscal aceito para efeitos de IRC se não é tributada em sede de IRS confrontamos-nos com uma eu diria uma derradeira bifurcação na nossa análise que é existe boletim itinerário ou não existe boletim itinerário a suportar e a justificar a ocorrência destas ajudas de custo bom há boletim itinerário muito bem houve essa preocupação que é de bom tom que exista então para efeitos de IRC são aceitos as ajudas de custo como gastos e há tributação autónoma portanto de acordo com o número 9 do artigo 88 aí com os 5% que estão lá previstos se não há boletim itinerário para além de haver esta tributação autónoma no número 9 do artigo 88 do código do IRC nem sequer este gasto é aceito para efeitos fiscais em sede do imposto está bem e portanto era digamos que este quadro que eu deixava para terminar esta questão que foi colocada pelo colega depois uma terceira questão tem a ver com IRS e depois aqui também com um bocadinho de enfim de segurança social não sendo eu especializado nesta matéria mas penso que consigo obviamente fazer o enquadramento e trata-se de um acordo de utilização da viatura entre uma empresa e um trabalhador é colocada pela colega Paula Almeida membro 35745 e portanto diz que há uma empresa que celebrou um contrato com o gerente e portanto anexou até na exposição que nos coloca anexou esse acordo e portanto através desse acordo eu consegui perceber desde logo que houve de facto uma aquisição de viatura em 2021 por parte da empresa embora a viatura não seja nova já tem alguns anos é de 2017 mas há um valor de 16 mil euros e há de facto um documento a suportar esta aquisição em 2021 depois por outro lado de acordo com o documento que a colega anexou que é exatamente o acordo celebrado entre a entidade patronal e entidade patronal detentora da viatura e o trabalhador que vai utilizar aquela viatura a título pessoal vai gerar encargos para a empresa e portanto isto aqui é fundamental para nos levar à questão que a colega coloca que tem a ver com o seguinte determinou aqui um valor de 120 euros que em resultado do valor de compra que são os 16 mil euros e aplicando uma percentagem que é 0,75% sobre este valor a fim de apurar o rendimento em espécie por utilização da viatura a título pessoal partem do trabalhador sendo certo que claro está convém frisar isto a viatura gera encargos para a entidade patronal isto é fundamental e portanto notem que este acordo escrito normalmente existe até para para efeitos de tributação autónoma em sede de IRC e portanto não é por aí que eu quero ir mas para resolver este esquema que é perfeitamente legal e que está previsto na lei mas portanto retomando aqui o que nós queremos é enquadrar a questão em sede de IRS portanto há um acordo entre trabalhador e empresa para utilização da viatura a viatura gera encargos para a entidade patronal e o trabalhador vai utilizar a viatura e isto constitui para ele um rendimento da categoria A trabalho dependente rendimento em espécie se é um rendimento em espécie temos que ir ver o que é que se passa no artigo 24 do código do IRS e portanto o número 5 dirige-se exatamente a estes casos de utilização da viatura mas não nos podemos ficar por aqui porque e porque isto depois vai entroncar nas questões que a colega coloca é que isto leva-nos também a uma portaria que é 383 barra 2003 de 14 de maio e esta portaria é que nos vai permitir definir o necessário valor de mercado da viatura e através desta portaria que tem uma tabela que em função da idade da viatura vai tendo um determinado coeficiente de valorização e que nós temos que atender para apurar o valor de mercado este valor de mercado é fundamental para encontrarmos o valor de rendimento que vai ficar sujeito a IRS na esfera do utilizador da viatura e portanto trabalhador da empresa e portanto primeira questão em concreto se o valor que a colega determinou de 120 euros com o código se tem o código 069 na declaração mensal de remunerações eu aqui corrigia já para 066 portanto nem sequer existe o código 069 pode ter sido aqui um lápis e de facto sim vai à declaração mensal de remunerações vai com este código que é o 066 que respeita a rendimento de trabalho dependente sujeitos a tributação mas notem que não sujeitos a retenção na fonte porque se trata de um rendimento em espécie portanto nós sabemos que o artigo 99 número 1 não portanto dispensa a aplicação da retenção na fonte nestes casos naturalmente que se o trabalhador quiser pode fazer com que haja retenção na fonte mas portanto fica dispensada da retenção na fonte mas fazer notar que nós vamos ter que atender sempre à idade do veículo para confrontar este número 5 do artigo 24 do código do IRS com a tal portaria que eu falei há pouco e que é fundamental sempre que se trata de utilização de viaturas pelo trabalhador bem como quando este trabalhador adquire a própria viatura à entidade patronal também aí temos que nos socorrer desta portaria 383 de 2003 e portanto aqui há que atender ao valor de mercado e ao número de meses de utilização da viatura a colega coloca uma segunda questão que é relativamente à segurança social se este valor está isento ou se é tributado e portanto isto obviamente que este valor que tem este enquadramento de tributação em sede de IRS é tributado na esfera da segurança social e numa terceira questão coloca ainda se o valor será alterado passado um ano com a desvalorização do carro portanto isto isto aqui admite que ocorrerá em agosto de 2022 e como é que calcula essa desvalorização portanto é aqui que nós fechamos esta questão e confrontando a norma do IRS artigo 24 número 5 e número 7 com a tal portaria 383 de 2003 o que é que nós vamos necessitar para calcular este valor nós queremos apurar primeiro um valor de mercado e nós sabemos que o valor de mercado é o valor de aquisição da viatura e depois subtraído com o efeito da desvalorização em função da idade da viatura portanto quanto mais antiga maior vai sendo essa desvalorização naturalmente e portanto fazemos o valor de aquisição menos o valor de aquisição multiplicado pelo tal coeficiente portanto admitindo que passado um ano a viatura desvaloriza 20% nós vamos buscar estes 20% a essa tabela da portaria que eu falei e portanto temos os 16 mil menos 3.200 euros e portanto aqui acabamos por encontrar com um ano de antiguidade da viatura acabamos por encontrar um valor de 12.800 euros ora o rendimento que depois tem que ser considerado para efeitos de IRS na esfera do trabalhador não é mais do que aplicar a tal porcentagem que a colega até mencionou na sua exposição e que considerou para calcular o valor antes referido dos 120 euros estamos a falar de que porcentagem está mesmo no número 5 do artigo 24 0,75% vezes este valor de mercado que nós calculamos desta forma e multiplicado pelo número de meses da utilização da viatura e portanto aqui terá que fazer portanto no limite serão os 12 meses naturalmente e com isto encontramos o valor da remuneração acessória que resulta da utilização da viatura por parte do trabalhador depois uma outra questão tem a ver com a modelo 3 de IRS e do ano 2018 tratam-se de rendimentos obtidos no estrangeiro e que não foram declarados no anexo J quem coloca a questão é o colega João Inácio é o membro 13.863 bom e o colega na sua exposição até eu não vou enfim naturalmente não vou aqui ler todo o texto mas o colega copiou para nós percebermos uma notificação que recebeu por parte da AT relativamente ao período de 2018 dizendo que há um processo de divergência em sede de IRS na medida em que obteve em 2018 rendimentos da categoria A do Reino Unido um determinado valor de rendimento fez um pagamento de imposto também no Reino Unido de um determinado valor e portanto o que a AT pretende com esta notificação é dizer bom senhor contribuinte nós temos conhecimento que oferiu estes rendimentos no estrangeiro é considerado residente cá e não apresentou a modelo 3 de IRS 2018 com o anexo J e portanto digamos que sugere ao contribuinte que apresenta a declaração de substituição algo que o colega refere que o contribuinte naturalmente irá fazer isso e portanto pretende corrigir a situação e apresentar a declaração de substituição qual é que é aqui a nuance que o colega apresenta é que desde 2018 ou pelo menos neste ano o contribuinte em causa gozava do estatuto do residente não habitual e portanto o que pretende perceber é se de que forma é que vai apresentar a declaração de substituição na medida em que a declaração primitiva que apresentou não aludiu a este facto portanto não indicou que se tratava de um residente não habitual e pergunta agora se o pode fazer e se nesse caso vai apresentar com o anexo J rendimentos obtidos no estrangeiro com o anexo L estatuto de residente não habitual e se pode optar pelo método da isenção relativamente a estes rendimentos da categoria A parece ao colega que em face das simulações que teve a oportunidade de fazer vai resultar daqui a importo a favor do sujeito passivo se assim for atendida este método da isenção e portanto pergunta-se se é possível apresentar a declaração de substituição nos moldes expostos bom naturalmente nós temos em termos de código do IRS que olhar para o artigo 81 e em concreto o número 4 que é o que nos fala da eliminação da dupla tributação jurídica internacional e que relativamente a quem goza do estatuto de residente não habitual prevê de facto o método da isenção para quem obtém rendimentos da categoria A trabalho dependente e portanto aqui a própria linha A deste número 4 do artigo 81 diz-nos que basta que sejam tributados ou melhor não é basta é necessário que sejam tributados no Reino Unido ao abrigo de uma convenção por lupa tributação que nós sabemos que existe assinada entre Portugal e o Reino Unido e portanto se forem tributados no Reino Unido estes rendimentos cá podem beneficiar do método da isenção e portanto eu aqui sabendo que se trata de um rendimento obtido no estrangeiro de facto o anexo J tem que ser preenchido e neste caso no quadro 4 que é aquele que se refere a rendimentos da categoria A e depois no anexo L temos aqui um quadro que é o 6 C1 que de facto serve para os anos de 2019 e anteriores e portanto é aí que o colega deve ter o colega deve ter a preocupação de anotar que que pretende o método da isenção faz-se notar também o seguinte há no anexo L o quadro 5A que tem claramente em respeito os rendimentos da categoria A mas de notar que estes rendimentos devem ser inscritos aí se respeitarem e isto tanto serve para a categoria A como para a categoria B está tudo no mesmo quadro é neste 5A do anexo L se se tratarem de rendimentos de atividades de elevado valor acrescentado e portanto aqui nós não temos esta informação naturalmente mas o que é que eu me permitia dizer que de facto o colega no anexo J claramente tem que apresentar os rendimentos obtidos no estrangeiro identificando naturalmente o país que é o Reino Unido dizendo os valores e muito importante claro o valor do imposto de pago no Reino Unido depois no anexo L terem atenção no quadro 6C1 esta indicação para casos de anos anteriores a 2019 que é o caso estamos a falar do ano 2018 e portanto indicar qual o método de tributação pretendido e portanto aí o método da isenção e eu fechava esta questão com um resumo que importa atender é que relativamente à categoria A rendimentos da categoria A de fonte estrangeira o que é que nos diz este regime do residente não habitual é que se se trata de uma atividade da qual se ofiram rendimentos da categoria A mas que seja uma atividade de elevado valor acrescentado eles ficam isentos se forem tributados na fonte caso contrário se não tivessem sido ou não tiverem sido tributados na fonte ficam sujeitos à taxa de 20% que é aquela que nós conhecemos no âmbito das taxas especiais previstas no artigo 72 em concreto o número 10 do código do IRS se este rendimento da categoria A não respeita uma atividade de elevado valor acrescentado a isenção mantém-se desde que tributada na fonte isto é tributada no caso concreto no Reino Unido que é o caso caso contrário seriam tributados às taxas gerais como os demais residentes e de acordo com as taxas gerais do artigo 68 do código do IRS passando a uma outra questão ainda em sede do IRS estamos a falar de rendas com redução de taxa e portanto o a colega é Rosa Maria Vieira contabilista certificada 6.697 que nos traz a seguinte questão tem um cliente com vários contratos de arrendamento verbais portanto isto aqui há mais de 30 anos portanto não há nada escrito neste contrato de arrendamento e as pessoas que lá moram têm entre 60 e 75 anos pagam rendas enfim a mais alta é de 120 euros por mês portanto com isto quero dizer que as rendas são baixinhas e pergunta como deve proceder este senhorio para poder usufruir de uma taxa de IRS mais baixa e comunicar no portal das finanças até o dia 15 de fevereiro no âmbito de um conjunto de obrigações que devemos tomar atenção no portal das finanças relativamente a um conjunto de comunicações uma vez que os inquilinos não vão assinar qualquer contrato de arrendamento portanto significa isto que a colega está a dizer que há ou não existe a possibilidade de haver um contrato físico em papel assinado entre as partes na medida em que os inquilinos pensariam logo que enfim havia aqui algum prejuízo para eles caso agora assinassem um contrato de arrendamento o prazo dos contratos atuais verbais são ilimitados portanto com isto a colega está a dizer que são contratos vitalícios e portanto os inquilinos têm o direito permanecer naquela habitação até que sejam vivos e portanto só aí é que haverá a sensação do próprio contrato e portanto com isto o que é que me enfim o que é que me importa aqui considerar de facto a comunicação dos contratos de arrendamento e isto surgiu esta obrigação surgiu a partir de 2015 isto é a produção de efeitos a partir de 1 de abril de 2015 e foi o abrigo da lei 82b de 2014 em que de facto há a necessidade mesmo para contratos anteriores a esta altura que me dá a ideia que em face da exposição são todos aqueles que o cliente desta nossa colega tem e portanto aqui há que cumprir com a obrigação de pelo menos comunicar os elementos mínimos do contrato e portanto para isso deveriam ser registados porque reparem uma coisa é o aspecto formal do contrato que a colega diz que é um contrato verbal outra coisa é para efeitos fiscais se quer cumprir com todas as obrigações o que é que tem que fazer e portanto aqui teria que comunicar os elementos mínimos deste contrato registados devidamente no portal das finanças porque isto é o que permite ao contribuinte depois emitir os recibos eletrónicos de renda sabemos nós que é uma obrigação que decorre desde 2015 a não ser que haja aqui algum motivo de dispensa para a emissão deste recibo eletrónico de renda bom então vamos ver quais é que são as razões que podem dispensar da obrigação de emissão deste recibo de renda bom se se tratam por exemplo de senhorios de idade igual ou superior a 65 anos e portanto isto atendendo a 31 de dezembro do ano anterior ou se se tratam de rendas de facto baixinhas em que no seu conjunto não ultrapassam duas vezes o valor do do IAS ou caso se tratem de contribuintes que não tenham ou não sejam obrigados a ter caixa-postal eletrónica nos termos que nós conhecemos do artigo 19 da lei geral tributária bom havendo esta dispensa de qualquer forma o contribuinte na medida em que recebe rendas deverá sempre apresentar a modelo 44 portanto esta é a alternativa para que a AT conheça o valor dos rendimentos obtidos em sede de arrendamento portanto de rendas rendimentos perdiéis já agora uma pequena alusão aos elementos mínimos que há a cumprir no contrato na comunicação destes contratos portanto que são o número de contribuintes seja do do senhorio como do inquilino a identificação do imóvel o tipo de contrato portanto se é de arrendamento se é outro qual a finalidade se é a partir de todos estes são de habitação qual a data do início do contrato qual é que é o valor da renda e qual é que é a periodicidade desta renda a partida será mensal e portanto se a colega aqui pergunta bom de que forma é que o contribuinte poderia beneficiar eventualmente da redução das taxas por força da antiguidade dos contratos de arrendamento e portanto todos nós nos lembramos que de facto foi introduzido em 2019 os contratos de longa duração e portanto o benefício em pontos percentuais na redução da taxa de tributação autónoma de 28% que está prevista no artigo 72 neste caso entre o número 2 e o número 5 do código do IRS em função da antiguidade do contrato da sua duração quanto mais longa maior será a subtração em pontos percentuais a esta taxa de 28% que é a taxa de tributação autónoma e portanto isto não querendo contribuir naturalmente optar pelo englobamento dos rendimentos e portanto isto só é possível de facto se há até conhecer os contornos do contrato e portanto sem haver esta comunicação no portal destes elementos do contrato naturalmente que o contribuinte não pode lançar mão desta redução de taxa e portanto é isto que eu posso dizer naturalmente que o contribuinte terá que avaliar primeiro a forma de ultrapassar o aspecto formal do próprio contrato e depois perceber se pretende ou não lançar mão dos benefícios fiscais que resultam de um contrato de longa duração como é aqueles que têm em mãos depois uma outra questão que tem a ver com a venda de um imóvel e é colocada pela colega Maria José Neves Mendes contabilista certificada 9.919 que nos diz que houve a venda de um imóvel em que a viúva vendeu a sua habitação dizendo que o valor da venda o produto da venda ficou todo para ela e não houve partilhas juntou naturalmente o contrato para nós percebermos melhor o contrato da escritura para nós percebermos melhor este contrato de compra e venda de facto conseguimos perceber que há um filho que intervém como alienante portanto também ele vende este imóvel que está aqui em causa e pergunta à colega se deve ou não este filho embora não tenha recebido nada como produto da venda se deve declarar esta venda no anexo G naturalmente que sim e portanto a escritura foi em dezembro de 2021 naturalmente que tem que dar conta já na declaração de L3 de IRS deste ano em função do ano de tributação de 2021 preencho o anexo G eu chamo a atenção para a questão do estudo da classe de sucessíveis e portanto isto não é mais do que perceber se a viúva já tinha amiação deste prédio que entretanto foi vendido porque importa saber visto que a colega está preocupada com a parte do filho é perceber qual a parte que o filho detém qual a cota parte que o filho detém na alienação deste imóvel e portanto isto aqui implica que se conheça se sobre este imóvel a viúva tinha amiação do mesmo e só metade é que foi transmitida quando envia o vôo e se o filho dessa metade que foi transmitida vamos admitir recebeu metade e portanto o filho que tem na sua posse é apenas metade de uma metade portanto aqui estamos a falar de um quarto e portanto é esta a cota parte que deve ser atendida no preenchimento do ano que segui tanto seja para o valor da venda como seja para o valor da aquisição está bem e portanto aqui valor da venda comparar sempre o preço com o valor patrimonial sabemos que o preço de acordo com a escritura que nos juntou foi superior ao valor patrimonial portanto é esse valor de preço que deve ser considerado para determinar o valor da cota parte que o filho tem que declarar no seu anexo e em relação ao valor da aquisição do filho e portanto visto que a aquisição foi feita de forma gratuita portanto o próprio código do IRS leva-nos até ao valor que foi considerado para efeitos de imposto do seu pela transmissão gratuita e portanto aqui à partida serviu o valor patrimonial tributário mas portanto foi o valor que serviu porque a colega diz que não houve partilhas temos que ir até à participação do imposto seu ou até à participação do imposto sucessório se foi anterior a 1 de janeiro de 2004 está bem mas portanto aqui tanto de uma forma como de outra a regra já era a mesma e tem a ver com o valor patrimonial tributário do imóvel à data dessa transmissão gratuita isto é à data do óbito do marido da senhor e portanto pai deste senhor que vendeu na qualidade de filho e portanto aqui salvar que de facto quem vendeu foi a herança indivisa e não foi a viúva faço apenas anotar isto quase como uma à parte mas para reforçar a ideia é que não houve partilha é certo mas notem que mesmo que tenha havido partilha e se houvesse por alguma razão por parte de um dos de um dos otorgantes um dos dos herdeiros se ele prescindisse de tornas ainda assim em face disso havia lugar a tributação de mais-valias na sua esfera pessoal está bem e isto temos informações vinculativas exatamente a orientar nesse sentido depois temos relativamente ainda alienações que implicam compreenchimento do anexo gay temos o colega o colega Filipe Barros que não coloca não coloca enfim o seu número de inscrição como membro mas é o colega Filipe Barros e que diz que há um sujeito passivo A e um sujeito passivo B casados em comunhão de adquiridos o sujeito passivo A passa 50% da sua parte de habitação para o sujeito passivo B sem receber qualquer contrapartida e portanto refere que o sujeito passivo B ficou com a habitação a 100% diz ainda que este sujeito passivo B naturalmente que é o adquiriente deste 50% pagou por essa operação IMT e imposto seu a pergunta é não tendo o sujeito passivo A recebido qualquer valor se terá que preencher no anexo gay se terá que preencher no anexo gay esta venda esta alienação dos 50% e se o valor de realização a ter que preencher este anexo gay se será ou não aquele valor que serviu de base de liquidação para IMT e portanto eu diria que sim é isto mesmo portanto notem que se e esta é uma regra básica do IMT é que atendemos sempre ao valor do ato ou do contrato que é o valor da contra que é o valor da contraprestação preço ou o valor patrimonial tributário dos dois é o valor superior e portanto é esse que aproveita para tributação em sede de IMT e sabemos nós ligando isto ao IRS que é o valor que releva para valor de realização portanto admitindo que a contraprestação aqui foi zero porque assim acordada entre as partes surge então o valor que serviu de base à liquidação do IMT e portanto se não há uma contraprestação haverá certamente um valor patrimonial tributário e é este que releva para efeitos de apuramento da mais-valia porque este sujeito passivo A naturalmente vai ter que dar contas no anexo B desta transmissão do imóvel e portanto acho que é isto não tenho mais a acrescentar depois temos uma outra questão que envolve IRS e também IVA estamos a falar da colega Lina Fernandes contabilista certificado 18508 que coloca a seguinte questão procedimentos para que uma despesa seja aceita em IRS e tem a ver com aluguer de casas para estudantes deslocados portanto é o arrendamento para estudantes deslocados eu aqui portanto criava já aqui um parêntese dizendo que atenção estudantes deslocados são aqueles que têm menos de 25 anos e que a distância entre a residência morada fiscal do seu agregado familiar e o sítio para onde se deslocam e para o qual vai haver a celebração de um contrato de arrendamento se esta distância é superior a 50 km e portanto isto são requisitos fundamentais para ser atendido como estudante deslocado depois a colega diz que de acordo com a informação que analisou relativamente às obrigações do estudante para que possa ser aceite como dedução em IRS é fazer o registro no portal da AT como estudante deslocado e portanto eu aqui concordo naturalmente que sim tem que fazer alusão ao contrato de arrendamento celebrado para o efeito exatamente nestes termos como estudante deslocado portanto deverá aceder ao registro exatamente nestes termos registro de estudante deslocado que está na área reservada do contribuinte no portal das finanças e onde tem que indicar várias coisas portanto fazer alusão ao contrato indicar qual a freguesia do agregado familiar e esta comunicação atenção que tem que ser anual e portanto é daquelas comunicações que têm que ser feitas agora até 15 de fevereiro depois da parte da empresa acrescenta à colega que se e portanto aqui admite-se já que o senhorio será uma empresa e se deverá ter o código de atividade económica 68.200 e portanto este código de atividade económica é o de arrendamento de bens imobiliários e portanto aqui sim também concordo tratando-se de uma empresa tem que estar necessariamente registada para o desenvolvimento desta atividade cai 68.200 e depois emitir a fatura de acordo com a descrição de estudante deslocado pergunto à colega se há alguma obrigação extra de fazer o registro deste contrato no portal da AT como arrendamento para poder haver a dedução para efeitos de IRS por parte do estudante enfim eu diria que não mas advertiria que o senhorio deve registrar normalmente este contrato porque deve haver um contrato celebrado para este efeito registrar este contrato na plataforma do arrendamento está bem portanto essa é uma atenção que deve ter depois a colega até juntou à sua exposição duas faturas que denomina fatura A e fatura B e a diferença entre elas porque é aí que resulta a dúvida da colega é que na fatura A a empresa não fez qualquer registro do contrato de arrendamento no portal da AT enquanto que numa fatura B registra o contrato de arrendamento no portal da AT portanto eu aqui diria que quem não faz o registro deste contrato no portal da AT vai inviabilizar desde logo a dedução em IRS por parte do agregado do estudante deslocado até porque me suscitou desde logo a dúvida então e o imposto seu que deveria ser pago por parte da empresa por força da celebração de um contrato portanto aqui deixa-nos logo no ar esta questão não é? e portanto isto é a responsabilidade do senhorio naturalmente ora daqui a colega passa-nos para um enquadramento em sede de IVA e portanto diz bom se a fatura incluir para além do aluguer do quarto outro tipo de serviços e portanto a colega elenca aqui um conjunto de serviços lavandaria de atoalhados limpeza água luz etc e tudo isto tributado a 6% na totalidade dos serviços portanto aqui notem que até o próprio arrendamento do quarto está com 6% de IVA se deverá ser assim mesmo e portanto para isso invoca aqui uma informação vinculativa e pergunta-nos se concordamos ou não com este procedimento de qualquer forma na fatura portanto notem que na fatura A há a fatura do alojamento com todos os serviços e taxados a 6% em sede de IVA numa fatura B e atenção que nesta fatura A não há o registro do contrato de arrendamento no portal lá T numa fatura B o que é que há há o registro do contrato de arrendamento no portal e portanto este é um procedimento correto porque com isto vai-se permitir ao agregado familiar do estudante deslocado beneficiar da adoção à coleta exatamente por esse motivo e emitem uma fatura recibo naturalmente com isenção do artigo 9 na medida em que estão registados para o exercício da atividade do arrendamento de imóveis e portanto do código 68.200 e os estantes serviços que eventualmente venham a ser adicionados são tributados à taxa de 23% e que fazem parte também da fatura recibo pergunta se este procedimento é correto e portanto eu considero que este procedimento é correto o que me parece e com isto termino a questão o que me parece é que a situação que está refletida na fatura A não é propriamente um contrato de arrendamento estudante deslocado mas trata-se antes de um de um serviço de alojamento como pode ser o serviço de alojamento turístico e portanto aqui em que de facto há a tributação a 6% nos termos da lista 1 até do código do IVA não é e portanto aqui como se fosse estivesse num hotel e portanto daí que a empresa não registou o contrato e daí que a empresa nem sequer isenta de IVA o arrendamento do quarto não é ou do imóvel e portanto tributa na totalidade a 6% portanto parece-me que aqui estamos claramente diante de um serviço de alojamento não é portanto com isto vai inviabilizar naturalmente a discussão em sede de IRS dos estudantes locais bom eu vou entrar na última questão e eu vejo que também está já aqui há algum tempo naturalmente desde o início da minha intervenção o doutor Amandio Silva e provavelmente será o doutor Amandio que eu passarei depois a palavra mas portanto vamos lá aqui enquadrar a última questão que é também a sede de IRS e tem a ver com pensões de anos anteriores em que há um contribuinte que foi notificado em outubro de 2021 já agora esta questão foi colocada pela colega Marcia Lopes contabilista certificada 28756 e portanto dizia eu que houve uma notificação em outubro de 2021 relativa à atribuição de uma pensão de invalidez mas esta pensão refere-se a períodos anteriores isto é de 2015 até 2021 houve aqui o pagamento destes valores todos em atraso portanto foi nesta data que recebeu o valor o que é que a colega acrescenta que entre 2015 e 2019 este contribuinte é considerado não residente e portanto não entregou a modelo 3 de IRS cá nem oferiu qualquer rendimento cá mas diz que em 2020 é residente em Portugal bom então o que é que fez nesse ano entregou a modelo 3 de IRS com o anexo J na medida em que tem uma pensão da Suíça bom mas agora coloca-se a questão destas pensões de invalidez que foram pagas pelo Centro Nacional de Pensões e em janeiro de 2022 recebeu exatamente esta entidade processadora da pensão Centro Nacional de Pensões os valores que foram pagos em 2021 mas atenção relativos a todos estes anos que vão desde 2015 até o próprio ano de 2021 e portanto que ascendeu ali a um valor de 18 mil euros diz ainda a colega que o contribuinte solicitou-lhes dobramente por anos dos valores recebidos isto é para ele perceber daquele bolo todo o que é que respeitava 2015 16 17 por aí fora bom qual é que é a questão que a colega coloca sobre a substituição das declarações de anos anteriores a colega teve a oportunidade de ler um ofício circulado que se dirige a estes casos que tem a ver com o ofício circulado 20.227 de 2021 de 13 de janeiro no sentido de permitir aos contribuintes nestes casos optar pelo regime alternativo de tributação das pensões para os anos anteriores que estão previstas no número 3 do artigo 74 do código do IRS de notar que este número 3 do 74 do IRS foi introduzido na lei em 2019 e portanto foi a propósito disto que surgiu este ofício circulado e eu faço notar o seguinte a colega pergunta depois qual a data para a contagem do prazo de 30 dias 30 dias para entregar uma declaração de substituição que está prevista neste ofício circulado e pergunta ainda se deverá entregar a declaração de que anos bom eu diria que este ofício circulado teve a ver com na altura com uma situação que respeitou aos anos de 2017 e 2018 e que de facto se verificou que houve um atraso um retardamento na comunicação destes rendimentos aos contribuintes e isto estava a prejudicá-los no sentido de poderem cumprir com o prazo de entrega das declarações de substituição agora vamos lá atender e criar o foco nesta questão da colega portanto a notificação da entidade processadora das pensões com este atraso portanto até porque em face do desdobramento depois dos rendimentos apenas um contribuinte teve conhecimento deste facto que é relevante para poder optar ou não pelo número 3 do 74 do código do IRS apenas tomou conhecimento em janeiro portanto agora neste mês passado e portanto eu aqui entendo que se trata de um documento superveniente aliás até o próprio ofício circulado já vai um bocadinho nesse sentido portanto é não no momento do pagamento das rendas porque aí o contribuinte ainda não tem a noção se aquele valor ou que parte daquele valor é que respeita a cada um dos anos anteriores e o contribuinte deverá ter conhecimento efetivo dessa informação para poder ou não optar pelo número 3 do 74 e portanto aqui admitindo porque se é admitido naquele ofício circular tem que se admitir neste caso que a colega tem em mãos e portanto o documento superveniente para efeitos de cumprimento dos 30 dias de entrega da declaração de substituição é este que o contribuinte recebeu em janeiro agora passado e portanto aqui estará dentro dos 30 dias e para o efeito deverá na modelo 3 de IRS de substituição na própria folha de rosto tem o quadro 13 onde tem a possibilidade de indicar se se trata de uma entrega de declaração de substituição por força do cumprimento de um prazo especial e portanto que é o caso o número 2 do artigo 60 leva-nos exatamente para esta situação e neste quadro 13 para além de indicar campo 01 prazo especial do número 2 do artigo 60 do código do IRS deve indicar a data do documento superveniente no próprio campo 04 e portanto com isto consegue salvaguardar o cumprimento do prazo da entrega das declarações de substituição dos anos enfim anteriores porque para o resto deverá seguir as instruções de preenchimento que estão previstas no ofício circular e portanto aqui deveria entregar depois as declarações dos anos de 2015 enfim embora reparem que no ano de 2015 já não vai produzir em função da caducidade dos impostos já não vai produzir efeitos portanto aqui teríamos que cumprir com o prazo de caducidade que está previsto no artigo 45 da lei geral tributária e portanto para os impostos periódicos como é o IRS são os 4 anos anteriores e portanto em relação aos 4 anos anteriores poderá apresentar a declaração de IRS substituição porque essa enfim tem todas as condições para produzir ainda os seus efeitos está bem bom e com isto eu termino agradecendo uma vez mais o convite e a oportunidade de estar aqui e portanto despeço-me todos os colegas membros doutor Jorge Carrapiço doutor Ana Bela Santos doutor Amanda Silva muito obrigado e até uma próxima muito obrigado doutor Paulo Bragança mais uma vez pela sua presença pela sua colaboração e pela resposta aqui às nossas questões e até à próxima e até à próxima até à próxima muito obrigado muito bem também uma boa noite a todos os colegas espero que estejam bem de saúde estamos a aproximar-nos aqui do final da nossa da nossa sessão eu tenho só algumas algumas questões para para responder e por isso sem demoras começando aqui com uma questão da colega Daniela Buleta sobre a questão do novo incentivo à normalização da atividade empresarial o apoio do EFP e sobre a questão de tem aqui uma empresa que recebeu este apoio em julho com duas relativas duas remunerações mensais para duas funcionárias pretende encerrar a empresa e dissolver a sociedade do mês falta de atabilidade e impossibilidade de pagar o salário aos funcionários relativamente à questão do reembolso e coloco-nos aqui essa questão efetivamente atendendo aqui ao artigo 5º número 5 a linha B do decreto de lei 23A barra 2021 que cria este incentivo não pode haver despedimentos por cessação no contrato de trabalho ou extinção nas modalidades de extinção ou despedimento coletivo ou por inadaptação de trabalhadores durante o período do apoio que são os 6 meses mais os 90 dias a colega não nos dá aqui exata data em que foi deferido o pedido ou em que ele foi pedido para aplicarmos aquela regra da contagem desde o dia do deferimento ou no 31º dia após o pedido o primeiro dos dois ainda assim atendendo mais ou menos aqui as datas parece-nos que efetivamente não está ainda preenchido aqui o período dos 6 meses mais os 90 dias e por isso pode haver aqui aqui claramente um incumprimento deste apoio e a necessidade de reembolso deste valor ao IFP e por isso se assim for a empresa deve contactar o IFP no sentido de comunicar esse incumprimento e proceder ao reembolso desse mesmo apoio provavelmente não ainda não terá recebido a segunda tranche e por isso nessa circunstância já informar para o cancelamento desse pagamento e eventual reembolso da primeira tranche a colega Sandra Sandra Marques coloca-nos também aqui uma questão de direito de trabalho que veja em que de facto essa questão é bastante frequente ou seja tem aqui um trabalhador que há aqui uma alteração daquilo que é a sua remuneração ou seja até setembro recebeu mil euros e entretanto passou a trabalhar em part time com a respectiva adequação do salário ou seja passa a receber 500 euros pelo part time e a pergunta da colega é como tratar o subsídio de férias as férias e o subsídio de natal ou seja porque de repente trabalha durante uma boa parte do ano eu percebo o reto trabalha durante uma boa parte do ano oferindo uma determinada remuneração e de repente agora vamos imaginar agora em janeiro venceram-se 22 dias de férias qual é o valor que ele terá direito ora o valor que serve de base de cálculo quer para o subsídio de férias quer para as férias nos termos do artigo 264 quer no pós-subsídio de natal nos termos do artigo 263 do código de trabalho é sempre o valor da remuneração do mês em que é pago aquele valor e por isso esta alteração e do ponto de vista prático esta alteração de uma remuneração de 1000 euros para 500 euros determinará que no momento que o dia da férias se mereceu ou seja ao ano de janeiro essencialmente no momento em que esse pagamento irá ser efetuado o trabalho deverá receber como remuneração relativamente às férias o equivalente à remuneração que recebia que receberia caso estivesse a trabalhar e o proporcionar e a proporção do subsídio de férias é calculado com a mesma base e por isso será calculado com os 500 euros o mesmo raciocínio para o subsídio de natal que é o equivalente a um mês da retribuição ou seja quando em novembro ou em dezembro pagar o cálculo do subsídio de natal será feito exatamente com a mesma base de incidência não havendo alterações serão os 500 euros admito que do ponto de vista do ponto de vista do trabalhador poderá parecer injusto mas em boa verdade é que a base legal é aquilo que é a remuneração paga naquele mês por outro lado também o efeito ao contrário também é verdade ou seja se passasse dos 500 para os 1000 o valor que lhe seria pago seria os 1000 euros colega Maria Maria Ribeiro coloca-nos aqui uma questão que vários colegas nos têm colocado e vamos lá mais uma vez olhar para a questão do cálculo exato dos 6 meses mais os 90 dias se for o caso mas neste caso é mais os 6 meses para efeitos de possibilidade de requerer os outros apoios ou seja por causa do apoio do IFP das duas remunerações a empresa fez o pedido em 31 de maio o apoio foi aprovado em 25 de agosto o que é que diz o despacho número 11.1191 da Associa Social diz-nos que é no dia seguinte ao da recepção da aprovação ou no 31º dia seguinte ao do pedido dos dois o mais próximo ou seja olhando aqui para a colega temos aqui o pedido foi feito a 31 de maio é aprovado a 25 de agosto ou seja o mais próximo é o 31 de maio mais os 31 dias e por isso vamos para efeitos para efeitos para efeitos de cálculo vamos calcular com base no 31º dia ou seja o pedido é feito aqui dia 31 de maio por isso a 30 a 30 de junho ou seja o 31º dia vai verificar-se no dia 1 de julho por isso o primeiro dia será o dia do prazo será o dia 2 de julho contando de 2 de julho para para os 6 meses vemos que ele computará os 6 meses fim do esse período de 6 meses ou seja agosto setembro outubro novembro janeiro ou seja a 2 de janeiro termina esse apoio e nessa circunstância cumpre este prazo queria dizer e por isso nessa circunstância não há qualquer impedimento a que neste mês de fevereiro que é o que a colega está a perguntar possa aceder à retoma progressiva a partir do dia 1 de fevereiro colega a colega Gracinda Pacheco tem-nos aqui uma questão relativamente apesar de sucinta mas quero ter percebido relativamente aos sócios que exercem a categoria de gerentes se os mesmos são obrigados a descontar por 14 meses ou 12 meses a colega Gracinda tem estado desatenta às minhas interpelações sobre o conceito do sócio-gerente que já é muito conhecido aqui nas reuniões livres em Lisboa também antes da pandemia já era bastante conhecido para explicar que não existem não existe apesar do legislador da segurança social durante os tempos de covid adorar o conceito sócio-gerente ele em boa verdade é um conceito que não existe porque existem pessoas que são só sós de empresas que por acaso e por incidência também são gerentes e é só isso e por isso podemos discutir qual é o seu enquadramento enquanto sócios e podemos discutir qual é o seu enquadramento enquanto gerentes as duas coisas ao mesmo tempo tendem a dar problemas e não não funciona isto para explicar o quê e creio que há a pergunta da colega e falando agora a sério e o que eu referi também é sério mas já como já o referimos muitas vezes já há aqui algum sentido de humor associado a este conceito mas o que a colega questiona é creio relativamente ao enquadramento de segurança social destes gerentes ou seja tem aqui uma pessoa que é gerente e qual é o seu enquadramento de segurança social e relativamente a isso aquilo que é relevante percepcionar é se há um gerente que oferece uma remuneração e se oferir uma remuneração deve ser feito se oferir uma remuneração que é superior ao valor do valor do IAS deve efetuar o pagamento da segurança social relativamente a essa remuneração pelo número de meses em que há sujeição à segurança social durante os 12 meses pelo total das remunerações e caso lhe seja pago uma 13ª prestação de salário ou de remuneração enquanto gerente também essa prestação também estará sujeita à segurança social e se for pago uma espécie de subsídio de férias ou uma 14ª ou uma 13ª prestação todas estas remunerações que sejam pagas de direitos da segurança social outra situação é aquela circunstância em que temos um gerente ou um sócio que também é gerente e que não oferece qualquer remuneração e nessa circunstância a base de incidência contributiva é o valor do IAS e sempre que a base de incidência contributiva é a chamada remuneração convencional ou nos termos da lei de facto a sujeição a segurança social é apenas relativamente aos 12 meses e não aos 14 meses e por isso creio ter respondido à questão da colega quanto ao enquadramento na circunstância apenas de aquele gerente não oferir qualquer remuneração e por isso estar enquadrado na base de incidência convencional para efeitos de segurança social e aí de facto e muito bem como diz o efeito é de incidência durante apenas 12 meses colega Suzete Perruca coloca-nos aqui uma questão também de um gerente mas aqui na lógica do enquadramento ou da eventual enquadramento no âmbito de um contrato coletivo de trabalho o gerente de uma empresa de transportes que acumula o trabalho de motorista tem no seu recibo de mencimento que cumprir com as cláusulas do contrato coletivo eu quero perceber a questão da colega e ela faz sentido na perspectiva de que aquela pessoa no exercício das funções de gerente também exerce outras funções também motorista exerce as funções de motorista no entanto do ponto de vista do enquadramento do ponto de vista do ponto de vista do exercício da sua atividade ele exerce a sua atividade na qualidade de gerente da empresa suponho e é esse o pressuposto do meu raciocínio e nessa circunstância não lhe será aplicável aquilo que são as regras do contrato coletivo de trabalho porque ele é gerente e aos gerentes não vamos aplicar as regras do código de trabalho a menos que haja aí um enquadramento espalho enquadramento com o trabalhador antes do exercício das funções de gerente e em que há uma jurisprudência que admite essa possibilidade de lhe ser aplicável os direitos e as obrigações que decorrem daquilo que é o seu contrato de trabalho prévio ao exercício das funções gerentes se estamos a falar de alguém que sempre foi gerente nunca foi previamente trabalhador nessa circunstância a resposta aparece mais clara no sentido negativo colega Eduarda Correia uma pergunta sobre faltas injustificadas à segunda ou à sexta-feira artigo 256 número 3 do código de trabalho diz-nos que no desconto da falta vamos abranger todos os dias de descanso anteriores ou posteriores ou seja o que é que isto quer dizer seja dia completo ou meio-dia à sexta ou à segunda ou junto a feriados isso quer dizer o quê? que sempre que o trabalhador falta à sexta injustificadamente ou à segunda vamos não só descontar a sexta ou à segunda mas os dias posteriores ou anteriores consequente seja a sexta ou segunda ou seja o sábado e domingo e nessa circunstância está correto o seu raciocínio por isso vamos calcular aquilo que é o valor importável a sexta que era ao sábado que era ao domingo na base dos 30 dias e vamos descontar também esses dias ao trabalhador colega Marcelo Guimarães levanta-nos aqui uma questão que já foi uma outra vez também referenciada também pela senhora bastonária e pela doutora Ana Bela que tem a ver com os critérios do ponto de vista da frição da quebra de faturação no apoio à retoma progressiva porque o colega vem aqui perguntar se relativamente agora a fevereiro vai comparar o mês de janeiro de 2022 com que meses e vamos cumprir integralmente sem qualquer interpretação atualista aquilo que está previsto no decreto de lei do apoio à retoma progressiva ou seja vamos comparar janeiro de 2022 com janeiro de 2021 que é o ano anterior ou janeiro de 2019 exatamente tal como está previsto na lei e por isso saltamos o 2020 porque a lei não o prevê todos nós sabemos porquê porque foi feita pensar num ano mas de facto não houve qualquer alteração legal que alterasse esse enquadramento e por isso saltamos diria aqui o ano de 2020 está bem muito bem colega estou quase a acabar colega 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 não encontro o nome Mónica 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 Leite creio relativamente aqui à compensação relativo ao aumento da retribuição mensal garantida coloca-nos aqui uma questão que tem a ver com o facto de os dias de baixa não estarem a ser consideradas na compensação e essa situação já foi detectada por nós já foi comunicada à Associação Social por isso tentarão fazer a correção mas a situação está sinalizada e o seu caso específico é claro ou seja contrariamente àquilo que era a nossa expectativa e aquilo que nos tinham sido também referidos expressamente o efeito das baixas não foi compensado não foi reconhecido automaticamente e está a gerar esse erro por isso não se preocupe será devidamente reconhecida à posterior colega Vanessa Oliveira aqui uma entidade que está enquadrada no apoio à retoma progressiva das atividades não fez durante o mês dezembro não cumpria com a quebra dos 25% mas irá cumprir para fevereiro relativamente a este critério mas levanta aqui a questão do artigo 12 número 1 que diz expressamente que não pode haver qualquer aumento de retribuição ou outra prestação patrimonial atribuída a termos de corpos sociais durante o período de benefício do por isso no mês e eu vou dizer isto no mês em que há o acesso ao apoio não pode haver qualquer aumento salarial do ponto de vista daquilo que é o que está previsto no artigo 12 número 1 a linha a linha C e por isso se vai requerer o apoio agora relativo ao mês ao mês de janeiro não pode haver qualquer aumento de salário no mês no mês de janeiro porque é o mês em que vai solicitar solicitar esse esse apoio cumprindo assim aquilo que está que está na lei durante durante esse período colega Nuno Sousa uma questão muito relevante e muito importante e que nós vamos clarificar desenvolver e o manual que a ordem estará irá preparar para as eventuais não sei se podia dizer isto acho que posso para as eventuais e que tem é uma questão fundamental que a senhora Bastenari também já referiu eu também já referi a proposta da lei 7 que tem a ver com o tratamento mais favorável e com a entrada em vigor das normas relativamente a infrações que se tenham verificado antes do 1 de janeiro de 2022 parece-nos e tal como o colega diz de acordo com o princípio de aplicação da lei mais favorável que o enquadramento que terá que ser aplicável aos processos de contratação instaurados a partir do 1 de janeiro ou que mesmo que já tenham sido instaurados na fase do processo que se inicia a partir do janeiro já terão de aplicar as novas normas e porque não é só uma questão do princípio do tratamento mais favorável em boa verdade muitas destas normas são normas procedimentais e de acordo com a lei geral tributária que estabelece os princípios regra da entrada em vigor das leis que tenham natureza fiscal as normas procedimentais entram imediatamente em vigor não havendo no diploma qualquer norma de natureza especial que previsse que elas só entrariam em vigor para os novos processos elas entram imediatamente em vigor cumprindo aquilo que está na lei que é a regra geral aliás há todo um histórico e depois nós nas notas ao diploma vamos dizê-lo há todo um histórico de circunstâncias de alterações ao regito em que numas circunstâncias não havia norma específica a prever essa situação noutras situações havia e por isso por analogia é relativamente claro e seguro podermos dizer que as normas entram em vigor no dia 1 de janeiro e vão-se aplicar às circunstâncias e aos procedimentos que estejam em curso desde que seja possível por exemplo em dezembro só para para isto ficar muito claro em dezembro ou em novembro até e já temos alguns casos destes o contribuinte foi notificado da possibilidade de solicitar a redução de coima ainda antes da instauração do processo e não o fez porque achar que tinha direito à dispensa e só agora em dois ou três de janeiro ou quatro ou cinco agora em janeiro é que foi notificado da instauração do procedimento de contraordenação atendendo a que não quis beneficiar da dispensa da coima e só agora em janeiro é que ele pode de acordo com o registo requerer a dispensa da coima ora se o processo de contraordenação era instaurado agora em janeiro já no âmbito da entrada em vigor deste diploma ao pedido de dispensa da coima que vai apresentar vai aplicar as regras do artigo 32 na versão que entrou em vigor a um de janeiro porque já está em vigor o diploma à data da instauração do processo quando é notificado e eu referi isto também numa das sessões anteriores quando é notificado agora da instauração do processo contraordenação já a notificação e é essa dúvida que eu tenho porque ainda não nos chegou nenhum caso específico deste exemplo que eu estou a dar a própria notificação já deve estar a cumprir com todas as formalidades que a lei que a lei exige e como referimos numa das últimas sessões são formalidades que obrigam um dever de informação acrescido para que o contribuinte saiba exatamente quais são os direitos que pode exercer neste enquadramento e por isso há a sua pergunta sim e acrescentando aquelas notas deixámos de ouvir Amandio eu também achei que vocês tinham deixado de me ouvir já estamos já estamos a ouvir agora agora estava só a terminar dizendo ao colega que caso tenha algum processo específico para entrar em contato connosco colega colega Shelly Coutinho levanta-nos aqui uma uma questão que nós já verificamos e não sei aliás se a minha colega já trocou algum e-mail consigo relativamente ao à compensação relativo relativo a não não é a colega Shelly agora estava estava eu aqui a confundir com as duas questões a colega Shelly Coutinho também nos coloca uma questão relativamente ao aumento da remuneração mensal e relativamente à questão dos trabalhadores abrangidos que também dá um erro à semelhança do exemplo que eu falei anteriormente eu pedia que nos enviasse a identificação da empresa que nós temos a reportar todas estas situações à segurança social para terminar e era este exemplo que eu me queria referir que é a colega Berta Neto que tem aqui uma questão do apoio à família e do cálculo e daquilo que foi o pagamento que foi feito pela segurança social do apoio extraordinário à família relativamente àqueles dias em que os filhos estiveram em casa e os pais tiveram que estar em apoio à família em que de facto o cálculo está errado e nós já reportamos essa situação à segurança social doutora Anabella quando eu vi a pergunta reencaminei falei logo com a doutora Anabella doutora Anabella já confirmou que de facto há um erro nesse cálculo e por isso a situação irá ser regularizada relativamente ao segundo exemplo que é um exemplo de uma pessoa que por trabalhar a tempo parcial o valor do pagamento o valor da remuneração é 352 euros esta circunstância nós não aplicamos aquele limite mínimo do ordenamento nacional porque é uma situação de natureza especial em que o trabalhador recebe menos que o salário por força a trabalhar menos que atuar o horário completo e nessa circunstância parece-nos que o cálculo estará correto no primeiro caso do valor da remuneração mensal o valor a receber era o dobro e por isso o seu cálculo estava correto relativamente a esse valor e por isso parece-nos que estará correto e por isso irá ser recalculado e processado esse apoio com isto termino e desejo votos de boa noite a todos os colegas que nos estão a ouvir ou que nos irão a ouvir entretanto e passarei a palavra creio que à senhora bastonária muito obrigado muito boa noite vamos então encerrar aqui a nossa reunião livre que hoje foi muito ativa também mais uma vez espero que se mantenham todos bem todos salvaguardados deste vírus deseja todos uma boa noite e para a semana cá estaremos não se esqueçam de não desfocar do fecho e de se manter as vossas atividades agora de encerramento calendarizarem planearem para que nada fale e que para a semana cá estaremos outra vez boa noite e um bom descanso